Bom dia a todos e a todas. Iniciaremos a apresentação do livro Dançar a Vida, de Roger Geralt. Nosso grupo é composto por Júlio César Junqueira, Karine Júlia Santos, Kacen Daniele do Nascimento, João Pedro Cota, Gladysson Augusto Oliveira, Karina Vitória de Mesquita. Iremos apresentar hoje o primeiro capítulo, que se chama A Dança da Vida. O que aconteceria se, em vez de apenas construirmos nossa vida, tivéssemos a loucura ou a sabedoria de dançá-la? Talvez seja essa uma das perguntas mais importantes formuladas pela juventude, em sua contestação dos objetivos do mundo que lhe estamos legando. A dança moderna, que se esboça no início do século XX, com Isadora Duncan, Ruth St. Dennis e Ted Shaw, que se afirma entre 1925 e 1960, a partir da obra de Martha Graham, Mary Wigman e Doris Humphrey, que se desenvolve desde 1960 com a nova dança, sob a forma de questionamento e mesmo de contestação. Não será ela um começo de resposta para esse problema vital? É que dança não é apenas uma arte, mas um modo de viver. A dança moderna retoma, sim, depois de quatro séculos de balé clássico e vinte séculos de desprezo do corpo, por um cristianismo pervertido pelo dualismo platônico. O que foi a dança para todos os povos, em todos os tempos? A expressão, através de movimentos do corpo, organizados em sequências significativas, de experiências que transverem o poder das palavras e da minka. A dança é um modo de existir. Não apenas jogo, mas celebração, participação e não espetáculo. A dança está presa à magia e à religião, ao trabalho e à festa, ao amor e à morte. Os homens dançaram todos os momentos solenes de sua existência. A guerra e a paz, o casamento e os funerais, a semeadura e a colheita. A própria palavra dança, em todas as línguas europeias, dança, 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 deriva da raiz tan, que, em sânscrito, significa tensão. Dançar é vivenciar e exprimir, com o máximo de intensidade, a relação do homem com a natureza, com a sociedade, com o futuro e com seus deuses. Dançar é, antes de tudo, estabelecer uma relação ativa entre o homem e a natureza, e participar do movimento cósmico e do domínio sobre ele. Quando o caçador paleolítico desenha um bison nas paredes das cavernas de Lascaustos ou de Alve Tamira, a tensão do traço dá ao homem um real poder sobre o animal. A curvatura do dorso, tenso como um arco, mostra a segurança do olho e da mão que desvém da ameaça da fera, prestes a saltar. É o primeiro conhecimento sintético e estético do mundo, conhecimento imediato, anterior ao conceito e à palavra. A dança do caçador da gruta, de Combareles, que imita com a mesma força e a mesma flexibilidade o movimento do animal cuja máscara usa, e já é uma vitória do homem em seus embates futuros. Esta relação com a presa não é apenas a do trabalhador com o objeto do seu trabalho, e nem apenas do guerreiro com seu inimigo, mas também do sedutor com a mulher desejada. Identificar-se pela dança, com o movimento e as forças da natureza, para capitá-los, imitando-os continua sendo uma necessidade primordial da vida quando a fixação ao solo e ao início da agricultura torna-se conhecimento dos ritmos da natureza, uma necessidade vital. No Egito, de seis mil anos atrás, quando a noite chegava ao final e com a madrugada, se apagavam os astros cujo a dança celeste era a própria imagem da ordem da natureza. O homem, angustiado por não mais perceber esta imagem, entrava em cena para manter a ordem celeste, imitando-a, começava então a dança do Estrela do Amanhã, com suas rondas, e este balé simbólico contemporâneo do nascimento da astronomia, ensinava aos filhos do homem, pelo movimento figurado dos planetas, as leis que regiam o ciclo harmonioso, dos dias e das estações, as leis que permitiam prever e, portanto, controlar as cheias do nilo, tornando-as já não destrutivas, mas fecundantes, com a preparação em tempo útil de diques e canais. O fluxo e o refluxo do rio, cujos ritmos comandavam os trabalhos de semeadura e colheita, a imagem da morte e da ressurreição da natureza, eram celebradas na primavera, nos mitos e nos ritos de danças dramáticas, que evocavam o íris, o deus, cujos membros dispersos são procurados e reunidos por sua irmã Isis, para ser queimados na pira funerária, de modo que o deus possa renascer para uma nova vida. Nessa expressão da unidade orgânica do homem, com a natureza, a Índia fez da dança de Shiva a mais clara imagem da atividade de Deus, de que qualquer arte ou religião possa orgulhar-se. Escreve Ananda Kom Ray A dança do deus Shiva tem por tema a atividade cósmica. Nosso deus diz um hino sagrado da Índia. É o dançarino que, como o fogo que abraça a madeira, irradia seu poder no espírito e na matéria, e os arrasta por sua vez para a dança. A dança de Shiva reprime, exprime as cinco atividades divinas, a criação contínua do mundo, pois do ritmo desta dança o universo nasceu e se expande, a manutenção deste universo, pois o equilíbrio deste cosmos em movimento incessante só se conserva pelo ritmo da dança, a destruição, pois as formas se destrói, para que outras possam nascer infinitamente, e Shiva dança em meio às chamas, nos palácios incendiados. A reencarnação, pois a dança de Shiva mostra o percurso através de diversas vidas, para além das ilusões de existência limitadas à salvação, enfim, ou a libertação, última pela qual cada um toma consciência do que é por toda a eternidade, o momento da atividade rítmica de Shiva, o Deus que dança. O Camarizome resume assim o significado essencial da dança de Shiva. De início, a dança é a imagem do jogo rítmico, fonte de todo o movimento do ser. Em seguida, libera o homem ilimitado da ilusão de ser o indivíduo aprisionado nas fronteiras de sua pele. Seu corpo e seu ser são o universo inteiro. Finalmente, o lugar da dança, o centro do universo, está no coração de todos os homens. Aquele que sabe compreender a dança sagrada, conhece o caminho que liberta da ilusão individualista, pois a dança é a sua própria natureza, sua vida espontânea e total, para além de todos os fins particulares e ilimitados. Ele se identifica com o movimento rítmico de todo o que o habita. A dança é, então, o modo total de viver o mundo. É um só tempo, conhecimento, arte e religião. Sabedoria plenária para a qual Deus é a força criatura, que está sempre nascendo e que é sempre ativa no coração de toda existência. Ela nos revela que o sagrado é também carnal e que o corpo pode ensinar o que um espírito que sequer desencarnado não conhece. A beleza e a grandeza do ato, quando o homem não está preparado de si mesmo, mas inteiramente presente no que faz. Este enriquecimento da vida, experimentamos-o quando a dança exerce sobre nós o fascínio do mar, das nuvens, do fogo ou do amor. Porque o amor, como a dança, precedeu o desabrochar do homem, entre os insetos, os pássaros e muitas espécies de animais. A dança faz parte do ato do amor. Na dança nupcial das libélos, o macho dança para encantar a fêmea, que é despertada para o mesmo desejo, junta-se a essa dança que culmina com a união dos amantes. Lucien de Sommers Sater, evocando o amor primordial, escrevia A dança nasceu no começo de todas as coisas, veio à luz ao mesmo tempo que Eros, pois essa dança primordial aparece no coro das constelações, no movimento dos planetas e das estrelas, nas rondas e evoluções que traçam o céu e em suas ordens harmônicas. Para Dante, no último canto da Divina Comédia, onde a dança aparece como uma das principais atividades do Bens Aventurados, no paraíso, é o amor que move o céu e as outras estrelas. Do Cânico dos Cânicos, a Santa Teresa de Ávila, o amor humano sempre foi símbolo do amor divino, como em certas danças linguísticas. Da Índia, o gesto do amor carnal invoca uma presença do sagrado. A dança não é apenas expressão e celebração da continuidade orgânica entre homem e natureza, é também a realização da comunidade viva dos homens. Ted Chan sugere uma espécie de gênesis míticas, mostrando como o teatro nasceu da dança e a dança do trabalho. E como o próprio Dionísio surgiu desse duplo nascimento. Quando a Atenas, diz ele, não era mais que uma aldeia de agricultores. Todo o trigo era trazido à praça para a debulha e às uvas para a pisa. Os feixes de trigo eram dispostos sobre uma ira de pedra e os caixos de uvas acumulados em enormes lugares para serem esmagados com os pés. Para tornar-se mais coordenado e eficaz, o movimento se fez rítmico. Os pisadores deslocavam-se em ritmo, formando uma ronda escândida por seus próprios cantos. O movimento cadenciado e demoradamente sustentado, até a ofuscação dos sentidos pela fadiga, provocava uma transe que se apostava dos trabalhadores, contagiando a todos, como acontece com os de-vértices, que rodopiam até a vertigem. Os pisadores queriam substituir os que estavam em ação, ficavam sentados à volta, em bancos de pedra. Em torno destes, o resto da população formava uma segunda fileira, sentada em degraus, e outras, sucessivamente, para participar destas danças, destes cantos, desta possessão divina. E assim se foi esboçando a arquitetura do teatro grego, como a concha de certos animais se molda acompanhando os movimentos de sua vida. Ao centro, naquilo que se tornara a orquestra, estão os que vivem como atores, a criação do vinho, e invocam com seus gestos e seu canto o Deus que vela pelas messes e pelas vindimas. E, em ondas concêntricas sobre os degraus, os que participam do drama divino, do trabalho, da criação e da possessão pela qual se celebra a descida do Deus a sua presença na carne dos homens, será esta a verdadeira história das origens da tragédia grega e do culto de Dionísio, o Deus da fertilidade do vinho. Terão os cultos báquicos, nascido nesta pista circular onde os pisadores já estavam cantando de tirão para evocar o Deus e o drama. Primeira forma de couro da tragédia antiga do qual se destacaria, no século VII. A partir de testes, um diálogo mantido de início com o seu personagem, mais tarde com dois, e depois com vários, mas, mesmo se a palavra vai pouco a pouco suplantando a dança, esta desempenha ainda um papel primordial. De Tespis a Hésculo, de Sófocles a Eurípides, os poetas são seus próprios coreógrafos, pois o coro dança e canta a própria essência da tragédia. Não apenas o objeto ou o tema, que transfigura sobre máscaras diversas. De Prometeu a Édipo, a paixão de Dionísio, mais os caráteres e os sentimentos dos protagonistas, pois, como escreve Nietzsche, em seu Nascimento da Tragédia, não há indivíduos na cena trágica. O heró vencido é aquele que se deixa aprisionar pelos laços de sua vontade particular. A ressurreição de Dionísio com a dança de Shiva, anuncia o fim da individualização, fonte de todo o sofrimento e a unidade fundamental de tudo o que existe. O maior ensinamento dessa tragédia é a esperança radiosa de que, para além do isolamento dos indivíduos, dispersos com os membros do Deus, Osíris no Egito, cada parcela de todos será reunida, como os membros do Deus pela piedade de Ísis. Do embrasamento na pira funerária, a ressurreição do Deus para a unidade da vida total diluirá as fronteiras dos indivíduos e seus desejos parciais para fazê-los viver a vida unitiva do todo. Esta gênese mítica nos faz tomar consciência da significação profunda da dança considerada como símbolo do ato de viver e como fonte de toda cultura. Pois não foi apenas o teatro da tragédia grega ao drama nos japoneses que nasceu da dança, e que está dela nascendo incessantemente, pois, mesmo hoje em dia, como veremos mais adiante, é com a dança que ele conta para seu renascimento, mas também o canto, a música e a poesia, cuja medida nasce do trabalho e da dança. O metro é a batida rítmica dos pés, termo que se usa ainda para definir o octacílabo e o alexandrino, o iambo, o troquel, o dactilo, o espondeu e o anapesto, são a formalização desses ritmos elementares dos gestos do trabalho, quando esse se torna dança para aumentar sua eficácia. Desde a origem das sociedades, é pelas danças e pelos cantos que o homem se afirma como membro de uma comunidade que o transcede. É que esse momento ascendente do homem não se registrou apenas uma vez na origem das grandes civilizações. Com a paixão de Osiris ou do Dionísio, com a dança de Shiva, ele nasce da experiência incessante do trabalho dos homens. Em cada organização coletiva do trabalho, a comunidade se realiza, e se realiza de maneira ritmada. Durante séculos, todas as vezes que cadenciadamente marinheiros içavam as velas ou davam voltas ao cabestante, que barqueiros sergavam suas barcas ao longo dos rios, que ferreiros malhavam no mesmo ritmo, o mesmo ferro, a força do grupo, uma vez coordenada e ritmada, mostrava-se superior à soma das forças individuais dos participantes. O homem, assim, adquire um novo poder, a toma consciência dessa transcendência, da comunidade, com relação aos indivíduos. Esse poder e essa transcendência estão ligados ao ritmo dos gestos, e à comunhão que esse ritmo permite concretizar. A dança opera essa metamorfose, transformando os ritmos da natureza e os ritmos biológicos em ritmos voluntários. Ela humaniza a natureza e dá poder para dominá-la. Como não acreditar com o xamã, que a dança pode curar o indivíduo, insufando-lhe a vida maior do que tudo? Como não crer com o feiticeiro de casamance que ele pode, a um só tempo, conjurar os mortos e evocar ou reativar o poder do ancestral dos ritos funerários, ou nas festas das tribos? Como não crer nas virtudes da dança de guerra para inspirar naqueles que vão para o combate? O sentimento de coesão interna e de seu destacamento quer se trata das danças píricas descritas por Romero no canto 17, da Hilda em que os guerreiros dançavam com a habilidade necessária para escapar dos golpes no combate, quer da dança de Cris, de baile e que provoca o traje e o tal ponto que o dançarino voltando a sua lâmina contra si próprio. Torna-se insensível à ferida que sequer sangra. A dança torna o Deus presente e o homem potente. A dança exprime a coesão e o poder transcendente da comunidade, por isso revela a grandeza ou o declínio de uma civilização. Na China, no século VI, Sabe Confúcio dizia Mostre-me como a dança um povo e eu lhes direi a sua civilização. se está doente ou tem uma boa saúde. O explorador Liv Gristin conta como banto quando encontra um estrangeiro. Não lhe pergunta quem é, mas o que danças. Para um africano, o que o homem é uma dança e é sua tribo, seus costumes, sua religião, os grandes ritmos humanos da sua comunidade. A arte africana e particularmente suas danças, suas músicas, suas máscaras e similhas de máscaras criadas para a dança, encerra esta grande lição. A dança e todas as artes que dela se originam ou acompanham do canto, a escultura e a poesia, tem por objetivo captar aquela força viva sobrenatural que nasce dos esforços ritmados do grupo. Como a máscara, a dança é o condensador de energia. Ambas reúnem as forças esparsas da natureza e da comunidade, de seus vivos e de seus mortos, e criam núcleos mais densos de realidade e de energia. Um tal digno impõe ao dançarino ou ao escultor da máscara uma estilização do corpo ou da madeira, uma extrema tensão das formas e que elimina a particularidade individual, anedótica, para não conservar senão o essencial e expressar, em movimentos mais poderosos e mais rítmicos que os do cotidiano, a participação na natureza sobrenatural. Assim se afirma e se constitui a unidade do homem e do seu meio, do indivíduo e do grupo, do corpo e do espírito. O rito utiliza o mito o ato de reviver o começo do homem e o Deus que o homem traz em si, isto é, do homem inacabado, sem limites, habitado pelo todo e que é seu próprio futuro. Toda dança implica participação, mesmo quando ela é espetáculo. Não é apenas com os olhos que acompanhamos, mas com os movimentos pelo menos esboçados de nossa própria corpo. A dança mobiliza de algum modo um certo sentido pela qual temos consciência da posição e da atenção de nossos músculos. Como os canais semicirculares de nossos ouvidos nos dão consciência de nosso equilíbrio e o comando. Este sexto sentido estabelece graças a um fenômeno de ressonância ou de simpatia muscular. o contato entre o dançarino e o participante, um contato imediato que induz uma emoção pela relação entre o movimento do corpo efetivamente realizado no máximo de sua tensão e o movimento do corpo que apenas se deixa abalar nascente ou mesmo latente. Esta transmissão direta, a que se chama às vezes metacinese e que evoca certos aspectos da estética alemã de Erfroelen da comunicação por simpatia imediata que nos faz reviver os sentimentos expressos pelo artista como se nos assimilássemos a ele. É um dos mais elevados ensinamentos da dança para transformar nossa própria experiência e crescer nossa própria vida com a criação dos outros. Não apenas ela nos mostra a unidade de todo movimento do corpo com um movimento psíquico ou, melhor ainda, que o físico e o espiritual não são dois domínios separados mas dois aspectos de uma mesma realidade como, sobretudo, revela-se a verdade maior. A arte é o caminho mais curto entre dois homens. O caminho mais curto porque não comporta a mediação abstrata e pessoal do conceito da palavra contra o grande racionalismo de Sócrates de Leibniz e de Hegel e contra o pequeno racionalismo positivista de Augusto Conté para os quais nada tem sentido ou mesmo existência real fora do que se pode ser reduzido a razão a seus conceitos e seus discursos. O diálogo das civilizações com as culturas não ocidentais ajudam-nos a tomar a consciência do componente estético da nossa aproximação da vida e de sua dignidade que não é inferior à do componente lógico. Em nossa tradição ocidental o componente estético é tido como residual. Lugar algum é reservado para o que por exemplo o taoísmo chama-se de o não saber isto é na verdade um saber não imediato a ação ou a contemplação pelas quais coincidimos com o movimento de ser. Se é verdade que como mostrou Nietzsche desde Sócrates temos o hábito de subestimar a importância de tudo o que escapa à rede de nossos procedimentos puramente intelectuais a nossas hipóteses as nossas deduções a nossas verificações as dialéticas de nossos conceitos e de nossas linguagens a experiência estética nos ajuda a abranger a realidade maiores que escapam aquela apropriação apropriação de todo tipo puramente intelectual quando analiso um quadro não me é possível estabelecer por meio de uma demonstração que ele é belo e que deve emocionar-vos quando muito poderei guiar-vos até o ponto em que vós e apenas vós experimentareis tudo que não pode dizer isto é ainda mais evidente para outras artes com a música ou a dança o coro da tragédia grega primitiva cantava a dança para expressar e transmitir o que as palavras e a mímica não podiam expressar e transmitir a angústia da morte o desejo o amor a fé que faz tanto o crente como o militante revolucionário enfrentar o sacrifício com alegria a emoção diante da beleza de um lugar ou de um ser humano permanecem irredutíveis ao conceito o que não é em absoluto sinal de decadência as ações utilitárias técnicas e os objetos que elas constroem podem ser expressos pelos conceitos e pela linguagem do mesmo modo que o movimento dos astros ou dos átomos mas toda experiência vital ou todo ato especificamente humano que transcede conhecimento ou as práticas cotidianas exige para expressar-se que essa linguagem seja transcedida é o que dizem a dança a música a pintura e a poesia por meio de uma arte cuja tarefa dizia Paul Klee é tornar visível ou invisível nisso reside a diferença irredutível entre a dança e a mímica a mímica como a palavra compõe-se de movimentos representativos de uma realidade que já existe ou de seu conceito o gesto do mimo é descritivo o do dançarino é projetivo induz uma experiência não conceitualizável não redutível a palavra se pudéssemos dizer uma certa coisa não precisaríamos dançá-la entre a mímica e a dança existe a mesma diferença que entre o conceito que resume o que já existe e o mito que excede o que existe para sugerir um possível a dança não conta uma história ela não é uma duplicação da literatura nem aquele jogo infantil em que a mímica permite adivinhar a palavra escolhida como mito a dança é o indicador de transcendência mesmo na dança não é um mero relato uma anedota que nos é oferecido mas uma ampliação e um enriquecimento da experiência da vida aquele tremor de ser diante da morte que numa outra linguagem é real revolta em sua fenomenologia do espírito uma pentomina naturalista de um mimo de talento pode tornar presente para nós a realidade de uma árvore a força de seu enraizamento o impulso de seus galhos o rumor da folhagem e o sopro e o vento diremos é uma árvore e admiremos como a façanha da virtuose a imitação literal dos objetos mas podemos conceber uma dança que nos descende através do tema da árvore uma maneira de viver o mundo um movimento graças ao qual as raízes não param de extrair forças do universo para projetar ao céu ramos e flores fecundar infinitamente a terra e respirar o céu a árvore já não é mais uma coisa mas um ato um mito que revela o ciclo cósmico da vida e da morte e a dança que ela inspira terá o sopro da dança de Shiva e despertará no centro noturno de nós próprios uma significação mais total e mais plena da vida que se dilata até os confins do mundo e que experimentamos diretamente em nossos corpos e sua feliz plenitude pela dança o corpo deixa de ser uma coisa para tornar-se uma interrogação talvez seja esse o sentido profundo daquilo que em sua poética Aristóteles chamou de mimês o ato de nos tornarmos semelhantes no que os exterior e nos ultrapassa o dançarino de baile o ator dançarino do drama no japonês como o coreuta da tragédia grega como o se lembrante do culto de voodoo ou que está possuído pelo traje em uma dança africana ou irido todos imitam ou personificam uma força um herói um deus seria um transeto empreendedor conceber sua mimice no sentido estreito positivista e naturalista de imitação ao contrário ao mimês implica que os homens experimentam a existência fora dele e ultrapassando o daquilo que deseja para que tende como todas as suas forças estressadas ele aspira a rompendo seus próprios limites ser-lhe se lembrilhante e na hora dourada do êxtase e da possessão tem o sentido de que se lhe identificou esquece-se de si próprio ao participar da vida heroica ou divina de qual é o se lembrante o maior dançarino japonês do início do século VI o ator do drama dizia dançar e aprender os movimentos dos deuses nas danças bacna e grécia o carifeu torna-se banco e irófico identifica-se com a divinidade a mimise é o esforço empenhado em tornar-se semelhante aquilo para que se tende a tentativa de confundir-se de fele com aquela perfeição ideal e aquela energia que cada um experimenta como um modelo interior de tudo que ama admira ou gostaria de tornar-se a mimise então é a metexis participação tal como esta é vivida em sua forma mais elevada na inspiração poética ou na comunhão sacramental implica que pelo ato de criação artística de amor ou de fé venhamos a transceder nossos próprios limites para ficarmos fora de nós a dança como toda arte é a comunicação do êxtase é uma pedagogia de entusiasmo no sentido original da palavra sentimento da presença de Deus e participação no ser de Deus certamente é nisso que está a graça da dança a graça no sentido ao mesmo tempo estético e religioso do termo presença do espírito na carne em sua antropologia do gesto o padre Jússer após ter mostrado como em cada movimento vivo do homem todo o universo reflete e todo o homem reflete recobre na missa que faz reviver um dos maiores atos da história humana aquele pelo qual o libertador renovando o gesto da criação dá vida ao pão ao vinho e aos mantos o ritmo dos aramaicos sequências dançadas e cantadas dos poemas bíblicos se para os hebreus ninguém jamais viu Deus era preciso encontrar os gestos necessários para exprimir o invisível sem diminuí-lo dar vida a um dos movimentos do invisível e os nabis os profetas são aqueles que o conseguem animados pelo sopro em suas visões como aos falantes do invisível esta missão confere a dança seu poder eterno e lhe dá sua dimensão cósmica no ponto mais elevado do movimento ascendente do nível o mundo é um fogo eternamente vivo que se acende e se apaga em ritmo certo movimento e ritmo esta é a visão da ordem cósmica expressa na alvorada do pensamento grego no sexto século antes da nossa era por heráclito inesperavelmente filósofo e poeta a física contemporânea nos dá uma imagem mais rica do universo que em nada contradiz contudo a visão de heráclito seja qual for o nível de redução da matéria a que possamos chegar a realidade provisoriamente última que pudermos atingir não será constituída por átomos concebidos como esferas compactas em que nada acontece aquilo a que se chama partícula não é senão um ponto singular de um campo ondulatório no qual se concentra ou a partir do qual erradia a energia e que se desloca e desaparece para renascer a luz como uma vaga no imenso mar de matéria ritmo e movimento mas também esta imagem nova do indivíduo que não é um átomo fechado em si mesmo mas um núcleo mais denso de uma energia do qual participa onde se enlaçam forças e fibras que o tornam solidário do todo dançar a vida não seria antes de tudo tomar consciência de que não apenas a vida mas o universo é uma dança e sentir-se penetrado e fecundado por esse fluxo do movimento do ritmo do todo em cada um de nossos gestos toda palpitação do mundo todas as suas interações estão presentes refletem-se ou se repetem concentram-se como em um espelho convergente neste diálogo de movimento entre o nosso ser ínfimo e o todo é invisível e incessante vida do todo que respira com o nosso alento e pulsa com o nosso sangue viver é antes de mais nada participar desse fluxo e dessa pulsação orgânica do mundo que está em nós desse movimento desse ritmo dessa totalidade porque mesmo durante nosso sono vela em nosso peito a lei da dupla batida a da nossa respiração e a do nosso coração mas já há um século a física nos ensina que essa energia se degrada inexoravelmente que essa vida do universo caminha irreversivelmente para a morte terá adorovante o destino definido cientificamente a face da entropia haverá nisso mais uma coincidência histórica ou pelo contrário a imagem simbólica de um duelo trágico entre um universo físico que tende incensamente a se decompor e ao desafio aos rumos catastróficos da entropia representado pela epopeia humana iniciada há 3 milhões de anos com sua tentativa de reconstrução do universo de atividade criadora de uma ordem mais rica da vida pelo trabalho pelo amor pelas revoluções pelas artes e pela fé em todas as épocas em todos os povos exceto no intervalo de dois mil anos de histórias ocidental a dança esteve enraizada em todas as experiências vitais das sociedades e dos indivíduos as do amor e a da morte das guerras e das religiões a vida cotidiana pode ser expressada pela linguagem mas não os acontecimentos que as transferem a dança exprime estas trancelidades o homem dança para falar sobre o que ele honra ou sobre o que emociona a dança dizia Platão é um dos dons dos deuses e ela deve ser consagrada aos deuses que criaram porque nem sempre está significando da dança parece hoje em dia de forma evidente como pode a dança que sempre foi nas regiões não ocidentais a matriz da cultura e sua mais alta expressão de vida ter chegado o grau de decadência ou futilidade do balé clássico no início do século XX a dança que sempre falou do amor da luta da morte e das coisas depois da morte degenerou então no academicismo e no virtuosismo sem nenhum significado humano há para tanto razões históricas depois do grande florescimento da arte grega os romanos povos de soldados administradores e legisladores que não viveram do ponto de vista estético não se deu empréstimos que aviltaram tudo que tocaram degradaram a dança como fizeram com a poesia a escultura e a filosofia na Roma cosmopolítica da época do baixo império onde não mais se podia representar o drama falado por causa da diversidade de línguas e onde os espetáculos refletiam a decadência da história as artes se tornaram cada vez mais grosseiras sendo representadas pela violência sádica do circo e a obscenidade da pantomima a dança foi assim envolvida na corrupção do modo de vida romano o cristianismo na sua condenação deste mundo que apodrecia englobou as artes que refletiam esta decomposição os padres da igreja santo agostinho entre eles condenaram esta loucura laciva chamada dança negócio do diabo além desta maldição circunstancial a contaminação do pensamento bíblico pelo dualismo grívolo levou São Paulo a opor o espírito aos sentidos e a desprezar o corpo o bem no homem só está na alma e todo o mal bem da carne esta perversão dualista do cristianismo trouxe como consequência a consideração do corpo como um obstáculo na vida e na alma e a orientação da vida para um outro mundo com a negação da carne que deve ser ignorada punida mortificada nesta atmosfera de suspeita em relação ao corpo a dança perdeu sua força a partir do século 4 com os imperadores ditos cristãos o teatro e a dança foram condenados o batismo era recusado aos que atuavam no circo ou na pantomina em 398 no concílio de cártaro os que iam ao teatro nos dias santos foram excomungados mesmo no século XVIII na França os comediantes ainda não podiam ser enterrados no campo santo a tradição popular no entanto é tão forte que até o século XII a dança sob a forma de rondos que acompanhavam os salmos fez parte da liturgia havia aí um aspecto particular de um movimento mais geral de compromisso à medida que as tribos pagãs da Europa e da Ásia Menor se convertiam os missionários construíam as igrejas nos locais dos antigos templos tomando emprestados aos ritos autoctones os sinos as velas o incenso o canto e a dança não sobreviveu se não nas danças macabras danças da morte e contra a morte numa época de temor da fome da guerra e da peste na época da peste negra 1349 multiplicaram-se os fenômenos de trânsito e possessão com danças convulsivas fora disso só se desenvolveram as danças profanas as carólias dos camponeses que se desdobraram nas farândulas evocadas por Briegel e depois por Rubens e as bassas danças dos nobres sufocadas em pesadas vestimentas de luxo a dança só voltou a florescer no renascimento quando surgiu uma nova atitude em relação ao dualismo cristão e os valores mundanos da vida e do corpo foram novamente exaltados pode-se dizer a rigor que a dança saiu do gueto porque repudiada pela sociedade oficial da igreja a tradição só foi mantida nos guetos e no século XV o primeiro grande professor da dança da Itália foi Guglielmo Ébrio Guilherme o judeu que teve um papel fundamental na criação do balé como coreógrafo do duque de Urbino na mesma época em que Piero della Francesca era o pintor favorito deste depois Guglielmo Ébrio passou ao serviço de Lourenço o magnífico foi o autor do primeiro tratado de dança no qual definiu as qualidades da dançarina o ritmo pelo qual ele segue a decadência a memória dos passos e suas combinações o sentido do espaço para compor figuras no enquadramento limitado ser leve terminar a arte do salto e da queda elegante a maneira isto é o estilo a elegância e a coordenação dos movimentos do corpo que se desloca com graça e precisão não é exagero dizer que a obra de Guglielmo Ébrio está na origem da criação do futuro balé durante a baixa idade média do século 13 ao 15 só se desenvolveram as danças corais rústicas entre o povo sobrevivência ou produto das antigas danças pagãs e a dança da corte nascida das cores de amor espécies de líderes poéticas em meio a qual o diálogo às vezes se transforma em mímica ou numa dança de pares no século 15 na Itália o balé nasceu do cerimonial da corte e dos divertimentos da aristocracia no mundo do renascimento em vias de secularização as artes que estavam até então a serviço exclusivo da igreja tornaram-se símbolos de riqueza e poder quando Catarina Médicis bisneta de Lourenço o magnífico foi para a França para casar-se com o duque de Orleans futuro Henrique II trouxe consigo um grupo de músicos e dançarinos e coreógrafos da corte de Florence Baldassari de Balgioso que afrancesando seu nome para Baltazar de Belgiux transformando o balé da corte em balé teatral em 1581 na corte de Henrique III em Fontana Belieu ele realizou o balé comique de Lahine juntando pela primeira vez a dança à música e o drama teatral em torno do tema mitológico da feiticeira Sears como ampla utilização de maquinarias e jorros de água compôs um espetáculo noturno de 6 horas para mais de 10 mil espectadores o sucesso foi enorme cópias de música e do liberto foram enviadas a todas as cortes da Europa tinha nascido o balé clássico o movimento se desenvolveu na Itália com a ópera que nasceu em 1597 do desejo dos nobres florentinos de reviver o coro da tragédia antiga nove anos depois da dança gênero de jacopo feire pela drama musical monteverde criou o ferneu separada do balé na Itália a ópera misturou-se com ele na França na Inglaterra a dança se desenvolveu com o teatro elizabetano Shakespeare dá frequentemente como indicação cênica a que dança tomado como certo que os atores fossem também bailarinos era a grande tradição da comedy dell'arte italiana que exigia que o ator fosse não somente capaz de improvisar e impor sua personalidade criadora mas também fosse mímico acrobata esgremista bailarino músico e detentor de uma grande cultura este movimento elizabetano foi cortado pelos puritanos sob cruel até o século XX a Inglaterra não contribuiu com mais nada para a dança no século XVII o centro de expressão do balé se deslocou da Itália para a França Baltazar de Bilgex define o balé como uma combinação geométrica de várias pessoas dançando juntas como o espetáculo era em geral o visto do alto de balcões camarotes ou estrados o essencial era o desenho dos movimentos no chão só os incestões as danças se desenrolavam no plano horizontal seguindo a tradição do que se chama boss dance na qual os pés nunca saiam do solo grandes mudanças se produziram sob o reinado de Luiz XIV que participou como o primeiro bailarino de 26 balés e deve-se seu epitelo de rei sol ao balé de Lanur no qual em 1653 com 15 anos dançou o papel do sol Luili um dos bailarinos e músicos italianos trazidos para a França por Mazzarino dançou nesta oportunidade com o rei tendo-se tornado diretor da Academia Real de Música e Dança Luili conseguiu em 1673 que os balés fossem representados no Palais Royal como as peças de Moliere com a qual ele colaborou para criar as comédias baletes o fato de ser representada sobre um palco elevado como no teatro italiano teve consequências importantes para a evolução da dança clássica como os espectadores estavam todos do mesmo lado e não mais em volta como antes era necessário que o bailarino ficasse de frente para o público mesmo quando se deslocava de um lado para o outro do palco a solução para este problema constituiu em virar a coxa e o joelho para fora este movimento cada vez mais pronunciado foi codificado em 1700 por Pierre Peuchamp professor de dança de Luís XIV e depois de Maitre de balé na Academia Real que definiu antes de qualquer outro as cinco posições dos pés e as regras do Porte de Brás a separação pelo palco dos cortesãos amadores e dos bailarinos profissionais não permitiu um rápido progresso técnico tanto mais que a elevação do palco mudando a perspectiva de visão encorajou não mais as figuras horizontais desenhadas no chão mas sim a extensão vertical dos movimentos os saltos a codificação da dança por Pierre Peuchamp e pela Academia de Dança assim como a da língua pela Academia Francesa e a da pintura pela Academia de Pintura levou como em qualquer campo ao academicismo e à esclerose a perfeição técnica tornou-se um fim em si mesmo o essencial a partir daí era a clareza o equilíbrio e a ordem mesmo que isto levasse a rigidez a arte se separava da vida e de sua expressão durante 50 anos da morte de Lully até a aparição de Rameau a técnica pura esterilizou o criador em 1735 com sua ópera Les Indes Galantes Romeau ocupou o lugar de Lully os artistas se voltaram então para a dancehaut para uma técnica brilhante em halter com seus saltos seus stranchets seus butts mas tudo isso não se passava de virtuosismo puro se não mesmo de acobrarstias sem significação humana para fazer o elogio à primeira bailarina da época Maria Camargo evoca-se um efeito atlético ela foi a primeira a executar-se um em Strichet 4 da mesma forma dois séculos mais tarde um biógrafo entusiasta de Serge Lefar enumera seus recordes em Strichet 12 com o briore tripla doze piruetas três ratos em Ely três grandes quatres para cruzar o palco da ópera de Paris bela palma de ouro para uma cobrarta virtuose ou para um especialista em uma linguagem morta como se torna a linguagem do balé clássico no início do século XX do século XVII até os dias a dança clássica só se tornou viva pelos hereges aqueles que quiseram dar uma significação humana utilizando o virtuosismo técnica apenas como meio para expressar através da linguagem da dança experiências humanas tão grandes quanto aqueles que Miguel Ângelo Shakespeare ou Beethoven expressavam através da linguagem de suas artes O maior entre eles foi Giorgio Novere entre 1727 e 1810 que publicou em 1759 suas letérias sur la dança e le balé elas foram traduzidas para o alemão pelo maior teórico da estética da época Lezing que opondo chaque espere aos clássicos franceses abriu o caminho para o romantismo o programa de Novere não seria realizado senão quase dois séculos mais tarde pela dança moderna assim Novere definia o balé danciante isso é uma ação expressa pela dança a ação na dança é uma arte que faz passar emoções e ações a alma do espectador pela expressão verdadeira de nossos movimentos de nossos gestos e do nosso corpo a dança não era para ele simplesmente virtuoso físico mas em meio de expressão dramática e de comunicação Diderot retomou essa definição na sua enciclopédia o balé é uma ação explicada pela dança Novere estava em sintonia com a vanguarda filosófica e artística do século XVIII Voltaire lhe dizia você prometeu que devia modelar os homens e fazer-os mover-se como Diderot e Russell Novere quis aproximar a arte da natureza primeiro eliminando da dança os movimentos convencionais e as misas ensaias artificiais pedindo aos artistas na linguagem da época para renunciarem às proezas do corpo às quais sacrificava a alma é preciso conhecer seu ofício mas também saber esquecê-lo deixou de lado as vestimentas pesadas e luxuosas para desenvolver seu corpo e sua expressividade abriu terreno para o futuro e pediu aos autores e aos bailarinos para mostrarem sua personalidade renuncia às suas cabrioles aos seus entrechates e suas caretas e suas perucas sobretudo Novere trouxe para a dança um espírito novo subordinando tudo a ação uniu o libreto a palavra e a música os solos eram integrados ao tema ou suprimidos sua estreita colaboração com Gluck indiana abriu o caminho para Wagner Mozart compôs para Novere les Petit Hens na esperança de trabalhar com ele numa de suas letras Novere assim definiu seu método de criação coreográfica e sua concepção das relações da dança com a música antes de escolher áreas para elas adaptar passos antes de estudar passos para formar um balé eu procurava seja nas fábulas na história ou mesmo na minha imaginação assuntos que não somente dessem lugar ao uso de danças e festas mas também oferecessem no seu desenvolvimento uma ação e um interesse graduais uma vez concebido o seu poema estudava todos os gestos todos os movimentos e todas as expressões que podiam mostrar as paixões e os sentimentos que meu assunto trazia à tona só após neste trabalho eu fazia apelo à música pondo sob os olhos do músico os diferentes detalhes do quadro que eu acabava de esboçar eu então lhe pedia uma música adaptada a cada situação e a cada sentimento em lugar de anotar passos sobre áreas prontas como fazemos versos sobre áreas conhecidas eu compunha se ponho se posso assim me exprimir o diálogo de meu balé e pedia que fosse feita a música para cada frase e cada ideia foi assim que ditei a gluck a área característica da dança do selvagenzinho em literginia em tauride os passos os gestos as posições as expressões dos diferentes personagens da forma como eu lhe mostrei deram a ele as características para a composição deste belo trecho de música na sua volta a Paris em 1776 a intriga e a rotina dos oficiais assustados pelo inovador afastaram da ópera depois por ter sido 20 anos antes protegido da rainha teve que se exilar na Inglaterra durante a revolução o maior ator shakespeariano Garrick o acolheu chamando-o de o Shakespeare da dança sua influência imediata foi grande mas de curta duração a revolução francesa transformou radicalmente a situação da dança na vida pública antes era um divertimento de aristocracia com os espetáculos patrióticos onde se dançava a marseleza ou a carma ignores tornava-se possível uma grande renovação mas a burguesia a nova classe dominante mais uma vez confiscou a dança impedindo-a de se tornar uma arte popular as festas nacionais coordenadas por David entraram com Napoleão no quadro oficial Noverro morreu em Saint-Germain em 1809 escrevendo solitariamente um diccionário da La Dance só um século mais tarde com Diablev e Fouquini retomou sua obra percussora do balé moderno Vigano seu único discípulo reconhecido como genial por Beethoven e Stendhal foi na época isolado e eclipsado pelo estouro da vaga e da voga da dança romântica Salvatore Vigano nascida em Nápoles em 1769 percorreu a Europa de 1790 a 1812 com sua mulher a bailarina espanhola Maria Medina realizando a síntese concebida por Nover da maior das tradições teatrais a da comédia da arte italiana com a mímica os movimentos plásticos de indivíduos ou grupos e a música tendo por fim essencial como Nover a expressão da ação e das emoções que ela gera as descobertas arqueológicas da época com a subsequente a ressurreição da estatuária grega que trouxera sangue novo a todos os domínios da estética com Lanquonte de Lessing com Wilkeman ou com Goet permitiram a Vigano enriquecer o vocabulário da dança sugerindo-lhes movimentos novos seus coreodramas despertaram o entusiasmo de Stanball que chamou a dança de arte de Vigano e a proposta de Othello do Imortal Vigano escreveu a melhor tragédia de Shakespeare não me emociona como os balés de Vigano é um gênio que engrandecerá sua arte e que não tem igual na França Beethoven compôs para ele seu prometeu em um minueto à la Vigano em síntese dramática da dança mímica música era algo muito forte para a nova classe dominante de restauração fosse ela antiga nobreza que não tinha nada aprendido e nada esquecido os novos donos da riqueza que ao mesmo tempo em que sonhavam com os divertimentos distintos e acadêmicos da velha aristocracia deveriam tratar e esquecer e de fazer esquecer as orgias sórdidas de industrialismo em pleno voo através de uma arte de evasão que afastasse da terra para o sonho das boas almas a morte de Vigano em 1821 marcou o fim de um período a pedra tumular se fechou sobre a revolução e esse pesadelo que os antigos novos privilegiados queriam esquecer o século XIX o século da regulação industrial e a idade de ouro do balé como a arte da invasão da realidade a primeira preocupação da burguesia que a partir daí formou o público da ópera e em cujo seio surgiu o baleto humano personagem típico do século XIX foi imitar o luxo e as preferências da aristocacidade precedente reagindo contra a obra inovadora de Novere e Vigano Carlo Blases estabeleceu o código de Terpscore codificando as bases da dança clássica numa etapa nova do seu desenvolvimento através de um aginotamento proedente das normas de Pierre Beltchamp ele enfatizou o desenho geométrico dos membros integrou a patomina e definiu as posições de base da dança clássica a partir da escultura principal de Mercúrio dançando de Jean Bolet e Blas teve o papel fundamental no desenvolvimento de dança eu decode de novo agradecimentos esta nova exigência de fugir de um mundo que se tornava sórdido pela especulação financeira pelo capitalismo industrial e pelo comércio e onde cada burguês como disse Bolzok tem uma moeda de 100 reais escondido no fundo da consciência traduziu-se no simbolismo de uma dança onde a preocupação essencial parecia-se a negação da terra e da gravidade esta tendência aliás levou o plano técnico às conquistas significativas atribuiu-se geralmente a bailarina Marina Tagloni em 1826 a invenção da ponta que maravilhou seus contemporâneos durante todo o século a bailarina firmou seu predomínio sobre o bailarino cada vez mais reduzido ao papel de putter de um instrumento de elevação de esteva quando seus saltos não afastavam o bastante do chão era o instrumento intermediário entre a sapatilha de extremidade rígida que permitia acentuar a ponta e o cabo no qual se suspende a bailarina para fazê-la voar pois a bailarina era impoderável que mal toca o solo que é arrebatada dele como uma acrobata que ao final voa era evidentemente a imagem do espiritual a idolatria romântica da mulher não sob sua forma terrestre mas como um sonho por definição inacessível contribuiu para desenvolver na dança de espetáculo o gosto da proeza gratuita e do maneirismo uma tal concepção da dança não podendo se inserir na vida real foi buscar seus temas nos contos de fadas representados num cenário de realismo poerento assinalado o contraste entre a natureza e o sobrenatural o sonho e o real o uso do gás a partir de 1820 permitiu um tipo de iluminação que não era alcançado pelas velas e serviu no palco para sustentar cenas esféricas e sem substância foi assim que em 1872 logo após a batalha de Hernani Maria Taglione dançou pela primeira vez La Cipidade na ópera de Paris obtendo grande sucesso La Celfide é o protótipo do balé romântico com suas fadas seus elfos seus gênios seus fantasmas todo o aparato de um imaginário de pacotilha que se tornou um acessório obrigatório do balé clássico até nossos dias Teófili Goucher que se encarregou à custa dos elfismas de integrar este tipo de balé ao movimento romântico para ele esta dança ilustrava o tema central do homem em busca do inacessível do amor sem esperança por um ser que não é deste mundo para escapar da realidade da vida mulheres sobrenaturais se apaixonavam por homens mortais jovens mortas saiam de seus túmulos para assustar seus amantes nem fiéis o que atenuava tanta insipidez era o virtuosismo acrobático da Denseus Etoile quando Maria Taglione dançou La Seu Faide Teófili Goucher em êxtase enumerou suas proezas seus saltos seus jetes suas glissades ele concluía como Lord Byron ou La Martini ela é um gênio ela nos mostrou Rondes e Jumps e Portes de Brás que valem longos poemas não temos nenhuma razão para duvidar do talento de Maria Taglione mas Teófilo Goucher esquece esquece que o que fazia de Byron um gênio era o poder de sugestão humana de seus movimentos poéticos e não seu virtuosismo mas para Teófilo Goucher a dança não se tinha esse significado profundo o único objetivo da dança na simbolização deste amor incorpóreo era mostrar belas formas em atitudes graciosas era uma arte puramente visual sem nenhuma participação humana ele chegava a dizer se eu fosse diretor de ópera os balés seriam criados por pintores Teófilo Goucher inaugurou a triste tradição da crítica literária e acadêmica da dança que permite qualquer disgressão a propósito de qualquer coisa ele dizia que Maria Taglione era a bailarina cristã e Fanny Esler a pagã descobriu a síntese com Carlota Grise para quem em 1841 escreveu seu primeiro balé Gisele inspirado em Os Elfos de Aine e que resume todos os temas do balé romântico o entusiasmo pelo balé diminuiu na França a partir dos meados do século XIX exceto para os baletómanos que permaneceram fiéis durante mais de um século a esta fórmula e a seus ritos o balé clássico nascido na Itália levado para a França emigrou mais uma vez para a Rússia com Petipa primeiro balarino da ópera de Paris que exerceu durante mais de meio século uma verdadeira ditadura coreográfica sobre os balés imperiais dos Césares o balé tornou-se então mais uma vez o ornamento de um regime aristocrático era além disso uma arte eclética sem raízes nacionais no povo e por conseguinte sem caráter nacional tendo passado sucessivamente pela Itália França e Rússia não guardou a marca de nenhum desses países a Rússia imperial importou seus coreógrafos Pepita da França Cristian Joseph da Suécia e Henrico Sechetti da Itália foi com eles e sobretudo com Pepita que se criou a dança russa contratado em 1847 como o primeiro bailarino dos triatos imperiais de São Petersbole tornou-se maitre em balé em 1862 sob sua direção que vigorou até 1903 a Rússia tornou-se o grande centro de balé em 1894 ele montou O Lago dos Cisnes que era uma nova versão de Lais Chippit com as formas evanescentes da Gisele o ponto culminante da sua colaboração com Tchaikovsky foi A Bela Adormecida expressão suprema na sua versão russa do mais ultrapassado romantismo sonho de amor fantástico e equilíbrio aéreo da leveza Pepita ditou a Tchaikovsky movimento por movimento música de que ele necessitava para sua coreografia esta escola dos teatros imperiais russos que atingiu um alto grau de perfeição técnica esclareceu-se em um acadecismo que correspondia às necessidades de um público muito especial além dos lugares reservados ao soberano a sua corte e seus altos funcionários os bilhetes eram vendidos em assinaturas a aristocracia de sangue e a do dinheiro essas assinaturas eram passadas de geração em geração na mesma família com exceção da torrinha onde chegavam depois de uma longa espera alguns estudantes ou empregados não se poderiam imaginar um público mais conservador do que este exigindo uma arte cristalizada numa perfeição imutável esta tradição sobreviveu na Rússia as perturbações mais profundas da sociedade depois da revolução de outubro como depois das campanhas em favor do realismo socialista o povo teve acesso ao Bolshimi e Moscou mas o conteúdo do espetáculo não mudou com a mesma perfeição técnica incomparável continuou-se apresentar no mesmo cenário de um realismo poerito as mesmas contas de fadas o lago do cisne ou a bela adormecida gisele ou las chipedei é notável que em 1929 logo que a petrificação ideológica começou tenha sido publicado um verdadeiro index que tinha aliás este nome digno na inquisição classificando os valés em cinco categorias a as melhores obras ideológicas cuja representação era recomendada b as obras ideologicamente aceitáveis c não de todos desejáveis d a serem examinadas nos ensaios e e proibidas Lafilde figurava na categoria a a bela adormecida e o lago do cisne na categoria b esta hierarquia ideológica não mudou a julgar-se pelo repertório atual do Bolshoi a introdução de um Spartacus não modificou fundamentalmente a linguagem da dança clássica que permaneceu exatamente a dos teatros imperiais com a mesma alta perfeição técnica mas sempre sem nada a dizer ao homem imagina-se o que poderia ser a dança russa se o talento extraordinário das Galino lanova-lanova e das maia-plizéskia pudesse exprimir numa língua viva as experiências humanas do nosso século mas esta mesma língua morta reinava ainda no essencial em todos os grandes teatros da Europa de Moscou a Paris de Socom a Milão as mesmas ovações explodem quando a primeira bailarina dá a volta no palco após realizar-se o 24 folds acrobacia graciosa própria para os olhos como um quadro de adegas erizímaco você acha que ela sabe alguma coisa e que ela atribuiu-se o mérito de engendrar outros prodígios além dos pontapés muito altos dos batimentos e entrechates aprendizados penosamente durante seus estudos Sócrates é verdade que se pode considerar as coisas desse ponto de vista incontestável um olhar frio a velha facilmente como uma demente uma mulher extravagante desenha raizada que foge insensatamente de sua própria forma enquanto seus membros enlouquecidos parecem brigar pela terra e pelo ar cuja cabeça se vira arrastando no chão uma cabeleireia desfeita cuja perna está no lugar desta cabeça e cujo dedo traça não sei quais sinais na poeia então por que tudo isto é suficiente que a alma se fixe e não se envolva para não mais ver se não estranheza e mal estar nesta agitação ridícula não se não se poderia imaginar este mal estar nem crer nesta demência da bailarina virtuose porque seu próprio esforço para fugir insensamente da própria forma e obter o corpo humano essas maravilhas que parecem ultrapassar o possível audácia equilíbrio e harmonia provoca em nós esta emoção particular que nos faz reconhecer com augustia alguém que supere nossos limites mas confesso ter sentido uma emoção do mesmo tipo frente aos voos no trapézio de clérons tão loucamente temerários que acabaram morrendo um após o outro com a mesma suprema elegância e a mesma graça será que não podemos esperar da dança sem subestimar a beleza ou a necessidade dos exercícios do balé clássico e a disciplina fecunda que ela exige que o gesto seja um mensageiro para nos comunicar emoções mais complexas que as de uma acrobacia graciosa e que ela seja uma linguagem mais areada mais viva para exprimir os dramas e esperanças do nosso século não seria um símbolo desse impasse do balé do século XX o destino trágico de Nijinsky o mais extraordinário dos balerinos clássicos ele consumiu sua vida na procura de algo de significativo para dizer e acabou mergulhando antes dos 30 anos na loucura e na morte por não ter podido expressar nessa língua morta a mensagem que transbordava em seu coração a dança no início do século XX tinha se transformado numa arte decorativa desumanizada como uma rainha fútil e bonita embalsamada no seu caixão de vidro com seu sorriso congelado seus gestos imutáveis seu tutu e suas sapatilhas rosas ela estava na situação da bela adormecida dormindo há 100 anos enquanto o mundo mudava vertinosamente ao seu redor qual príncipe encantado iria acordá-la? foi preciso para acordá-la o estépito das águas do rio a história corria torrencialmente no final do século XIX e no início do século XX certezas circulares vacilavam todos os dogmas eram postos em questão nas artes nas ciências nas sociedades nas religiões as artes tiveram que descobrir uma nova linguagem para expressar as necessidades e sentimentos do século XX as regras da linguagem tradicional do maior parte delas tinham sido elaboradas e codificadas no renascimento a arte moderna começou portanto colocando em questão os postulados estéticos do renascimento aconteceu o mesmo com a dança moderna o balé clássico tiverá origem nas necessidades de classe fedal decadente e tinha se desenvolvido em resposta às aspirações da nova aristocracia formada no renascimento no início do século XX e a mais ainda depois da grande ruptura causada pela primeira guerra mundial os balarinos para exprimir sua época e si próprios tiveram que criar novos meios de expressões a grande mutação do século não podia ser expressada em uma língua morta a pintura a poesia a música o romance o teatro e o cinema passaram pela mesma metamórcefe com o cubismo e o vienismo o expressionamismo e o dadaísmo a música dodecafominia e a surrealismo não seria possível compreender o significado da dança moderna sem situá-la no conjunto deste movimento a pintura fornece o exemplo mais claro do caminho percorrido tudo começou com a luta contra o academicismo contra a insipidez a falta de imaginação e as afetações do Bouguerell e do Cheromi do século XIX com suas ninfas e sylphids que pareciam estar saindo do balé da ópera surgiram primeiro as reações de um naturalismo sanguíneo e viril como o de Klubert ou as violentas charges de Dombra mais tarde no final do século começou-se a colocar em questão os próprios princípios sobre os quais se baseava a arte clássica assim como suas deturpações acadêmicas o expressionismo profético de Van Gogh continuando e superando o questionamento impressionista do papel e do uso da cor e o novo tratamento das formas a primeira tentativa de Galgen de romper com a terceira dimensão seus relevos e profundidades a laboriosa reconstrução de César reconstruindo o espaço a parte da cor tudo isso levou a uma mudança na própria concepção da pintura a grande versão moderna que não mais considera o quadro como interpretação de um mundo dado mas como a projeção de um mundo possível a dança moderna seguiu um caminho semelhante começou também por negações a revolta contra o academicismo e os artifícios do balé clássico também provocou uma nova relação da arte com a vida real tomando consciência de que sua vocação não era a de um naturalismo preocupado somente em copiar que a reduziria a mimica depois das primeiras libertações realizadas pelos pioneiros no primeiro quarto do século a dança moderna vem nos mostrando a partir dos anos 30 contra todos os positivismos e todos os naturalismos que o possível faz parte do real e que a missão das artes é de revelá-lo fazendo-o surgir e se desenvolver para que participe da criação de uma vida maior e mais rica também nisso o destino da dança é semelhante ao da pintura depois da geração dos pioneiros e precursores dos Van Gogh Galguin e Cezanne assim como das Isadoras Duncan Ruth Saint-Denis e Ted Shaw que conduziram sua arte à entrada da terra prometida vieram os criadores da arte moderna propriamente dita Picasso ou Martha Graham não mais apenas como uma rebelião contra o academicismo mas como uma invenção consciente de novos métodos de criação artística partindo de postulados fundamentalmente diferentes dos da arte clássica que tanto para a pintura quanto para a dança tinham sido formulados no renascimento e codificados no século XVII na pintura tudo era contemplado do ponto de vista de Deus na visão religiosa do mundo expressa por exemplo na arte bizantina as proporções dos personagens e todos os seres dependiam do seu lugar numa hierarquia divina onde Cristo era necessariamente maior que os homens e estes maiores que os animais as cores não eram as da realidade terrestre já que deviam deixar transparecer a luz de Deus nos fundos dourados ou azuis ou nas roupas protocolares o espaço era o da contemplação celeste onde ao contrário dos hábitos atuais as linhas aumentavam à medida que se afastavam de nós finalmente a terceira dimensão era reduzida ao máximo para não dar aos seres com a espessura um peso material era um mundo de aparições e de contemplação o renascimento inverteu completamente esta concepção do mundo numa sociedade mercantil onde o homem valia mais por suas virtudes pessoais de audácia cálculo e eficácia na ação do que por seu lugar numa hierarquia de direito divino o indivíduo passou a ser o centro do espaço e da perspectiva todas as coisas eram ordenadas a partir do olho do indivíduo que se sentia dorovante senhor e dono da natureza por suas iniciativas e seus empreendimentos os grandes tratados de perspectiva de Albert com sua linha do horizonte seus pontos de fugas e suas dimensões se reduzindo proporcionalmente a distância em relação ao observador traduziam as exigências dessa nova sociedade ativa e não mais contemplativa individualista e não mais religiosa onde o comércio a indústria e o lucro havia sobrepujado o sentimento que o homem tinha de nada ser senão um elemento de um drama divino e onde tudo devia ser mensurável e medido situado e definido não em função do seu significado divino mas de seu significado para a ação do homem com seu volume seu distanciamento e suas cores próprias essas convenções corresponderam tão bem às exigências do tipo de sociedade vigente há cinco séculos que se deixou de tê-las na conta de convenções de pontos de vista do homem sobre a natureza com a função de manter seu controle sobre ela passou-se a considerá-las com as definições de uma realidade mutável necessária natural graças ao eubismo e ao falvoísmo aos poetas surrealistas e aos artistas abstratos como aliás também graças aos físicos estes postulados vulneráveis mostraram o que realmente são apenas algumas convenções entre outras e não leis eternas e necessárias para a natureza mais ou menos no momento em que Eis tem com suas teorias da relatividade restrita depois de generalizada estabelecia que os postulados espaciais de Euclides e de Newton eram validos para uma experiência na nossa escala mas que no nível dos átomos ou das galáxias deixavam de ser operacionais o cubismo deixava na pintura de recorrer às convenções de perspectivas do renascimento ao centro único de referência que determinava que o mundo fosse visto por um só olho imóvel renunciando a este ponto de vista desse cobre paralítico os cubistas tentavam surgir por perspectivas múltiplicas o mundo visto por um ou vários homens que se movimentassem modificando assim os ângulos de visão e justupondo-os sobre a tela isso com risco de formação que passavam a exigir de nós uma participação nesta dança de vida em torno dos objetos olhar é um ato e o pintor nos fez tomar consciência de que o mundo real é o mundo construído de que os outros mundos são portanto possíveis e de que somos responsáveis pelo seu advento da mesma forma que a estética do renascimento era uma polêmica contra a religião anterior com sua crença em sua resignação diante de uma ordem divina do mundo e a estética moderna é uma polêmica contra o positivismo anterior contra a sua crença em sua resignação frente a uma ordem determinada da natureza e da sociedade a estética supõe sempre uma atitude fundamental a respeito do mundo e do homem ela não é somente o modo de ver o mundo mas de escolher a vida evocamos a trajetória da criação pictórica no final do século XIX e no início do século XX não para fazer uma digressão mas porque ela pode servir como uma parábola e o desenvolvimento da dança moderna aliás poderíamos fazer a mesma demonstração recorrendo a poesia de Hanbald ao surrealismo e analisar por exemplo a relação entre side John Paris e Martha Graham ou também ao teatro ao romance à música e ao cinema e mostrar assim a unidade profunda de inspiração entre a dança moderna e a pintura ou o romance modernos da mesma forma outra pulsação histórica do século deu origem nos anos 60 ao que chamaremos de nova dança por analogia com teatro novo e com cinema novo para marcar com um traço mais forte o significado da dança moderna é importante definir o contexto histórico que lhe deu origem tudo no que se refere a ciências da vida política e social e aos costumes todos os setores tradicionais da vida viram-se abalados ao mesmo tempo no início do século a física não só mostrou a relatividade do espaço e do tempo como também com os quanta e a concepção tradicional mecanicista de causalidade além disso forçou-nos a renunciar à concepção de um universo finito tanto no tempo quanto no espaço tanto no sentido de grandeza quanto no da pequenez não existe um átomo indivisível uma partícula última que estabelece um limite para a subdivisão da matéria e para o conhecimento estamos destinados a um movimento infindável do pensamento e da ação a realidade não está dada de uma vez por todas está sempre nascendo e crescendo e não podemos separá-las das teorias e das experiências atos com os quais contribuímos menos para descobri-la do que para inventá-la esta aventura moderna da criação contínua pelo homem do homem e do mundo impõe-nos uma responsabilidade vertiginosa desconhecida até então em qualquer época histórica anterior o ato da criação artística aparece tornar-se cada vez mais o símbolo e o modelo do ato de viver este ato de viver se desenrola no novo ambiente físico e social se a arte esteve sempre ligada ao trabalho estabelecendo como ele em relação entre o homem e a natureza o problema da arte tanto quanto do trabalho passa a se colocar em novos termos com um mundo completamente transformado pela ciência e pela técnica qual pode ser no século XX a relação entre o homem e a natureza convém antes de mais nada exorcizar o fantasma da natureza original e do estado natural de Rousseau como diz Moscovitch só conhecemos segundas naturezas já humanizadas pelo trabalho e pela arte do homem e que o chamamos de ordem natural a cada etapa da história faz parte da ordem social a partir do quarto milênio antes da nossa era a natureza foi concebida como um ser vivo tal como o agricultor ou o artesão a manipulavam a partir do renascimento passou a ser considerada como uma máquina que o senhor dos engenhos um engenheiro faz funcionar esta concepção foi generalizada por Descartes e os materializados do século XVIII sobretudo Lamartie no seu Léon Martin desde os meados do século XX com a nova mutação científica e técnica temos a tendência a considerar a natureza inteira como um sistema cibernético erigido este por sua vez em sistema universal de explicação ação atualmente na biologia Lamartie se chama Dex Monod como essencial para o nosso propósito devemos lembrar que seria ilusório procurar na natureza uma norma para a ação e que a arte não pode se referir a uma idade de ouro de uma natureza pura e imutável virgem de toda intervenção humana a arte em cada etapa da história humana da natureza procura estabelecer o equilíbrio e a harmonia entre a nova natureza e o novo homem que nela como dizia Edion pode sentir-se em casa e a partir mais uma vez ao ataque para uma nova transformação esta é a importância da arte em cada grande momento de ruptura da história poderá esse papel que foi representado para nos atermos apenas a tradição ocidental pelas primeiras europeias homéricas pela pintura italiana pela comédia dell'arte e pelo teatro elisabetano do renascimento ser desempenhado no século XX pela dança o significado da dança moderna só pode ser plenamente aferido por uma visão sistemática que a institui na estrutura global e na dinâmica de uma sociedade e que pergunte que papel ela representou ou poderia representar na criação de uma harmonia global entre o homem e a natureza entre o homem e o homem entre o homem e a sociedade desde o início do século XX que os homens vivem no mundo de máquinas o problema não é somente fazê-las funcionar mas viver com elas no momento em que esta mecanização do trabalho e da vida como um todo tende a fazer do homem um apêndice de carne numa maquinaria de aço a manipulá-lo de fora e aliená-lo cada vez mais o primeiro problema para a dança moderna uma vez que ela quisesse realmente participar da humanização da vida seria o de realizar o primeiro grande inversão da história da dança desde o renascimento em vez de fazer os movimentos partirem de fora digeridos por uma ética cisensorial um protocolo ou um código convencional estabelecido de um modo definitivo como o balé clássico tinha enceitado recriar ou ao contrário os momentos do corpo partindo de dentro contrariamente a dança romântica do século XIX que era a evasão da sociedade industrial a dança moderna não tentou escapar do caos mas enfrentou para criar uma ordem humana as máquinas o maquinismo a mecranização da vida como um todo constitui uma realidade da qual não adianta fugir também não se trata de intimidá-la seria tão banal para a dança a música ou pintura imitar os movimentos ruídos ou formas de uma máquina quanto poderia ser copiar ou no acadêmico ou simular o canto ou os movimentos dos pássaros contra as forças centrífugas do mecanismo implacável da vida contemporânea a dança moderna afirmou o poder do corpo de se mover de dentro como um centro autômono de forças e decisão ao contrário do ballet clássico onde os passos e seus encadeamentos obedeciam a uma ordem pré-fábrica a dança moderna procurou compor uma forma de movimento como expressão de um significado interno contra o exclusivo virtuoso mecânico das pernas pôs o corpo todo para trabalhar privilegiando em lugar dos membros perífricos o centro gerado de todo o movimento o tronco e a parte da qual a energia interna se expande em ondas sucessivas a explosão como não podia deixar de ser os críticos tradicionais da dança como os de pintura diante do impressionismo e depois do cubismo proclamaram a morte da arte o ballet clássico tinha um código de passos de combinações de passos e de figuras e ao crítico bastava para julgar um bailarino comparar sua execução com o arquiteto ideal ele era um bom ou mau bailarino segundo a conformidade de sua dança com a gramática acadêmica da própria dança e nosso crítico experimentava prazeres dignos de um mestre escola assinalando solexismo na redação em latim em seus alunos duravamente o julgamento passaria a exigir uma compreensão global não apenas um conjunto de uma civilização e de uma cultura que dava sentido às novas experiências mas também da dinâmica deste conjunto e do papel que o artista bailarino por exemplo podia representar na transformação desse conjunto projetando novas possibilidades a dança moderna não pretendia estabelecer um novo código diferente daquele do balé clássico e oposto a ele mas queria procurar métodos que dessem ao corpo meios de exprimir ou prefigurar novas experiências de vida numa época nova e perturbadora da história Mary Wigman disse a forma que tínhamos aprendido não era mais decisiva para a dança como arte mas com o conteúdo ele próprio procurando uma forma de expressão se esforçar para criá-la a partir dele próprio justamente por causa dos objetivos que visava esta dança não podia se cristalizar num sistema ela não é uma nova escola mas um ponto de vista novo sobre a vida um modo novo de abordar o mundo os problemas colocados pela vida no início do século XX eram inéditos os da dança e de todas as artes forçadamente também o eram se a cultura não quisesse ficar numa posição estranha à vida mascarada pelo mito da Belle Epoque uma classe dominante encontrava-se em plena decadência enomeada pelos piores escândalos financeiros como a falência fraudulenta do caso Panamá ou políticos com o caso de Dreyfus e desonrada pela exploração colonialista com que havia destruído as civilizações e a população de três continentes estava à beira de levar o mundo à guerra pelo cruzamento e o choque de seus interesses os colonialistas da Inglaterra sonhavam com estabelecer na África do Cabo ao Cairo uma linha contínua de suas pilhagens os franceses uma semelhante de Dakar a Desibute no cruzamento delas Fachoda pronunciava a tempestade as ambições dos Césares visavam Mediterrâneo as dos homens de negócios alemãs atravessavam seu caminho com o projeto de uma linha Berlin-Bizâncio-Bagda no cruzamento estava Sarajevo e o mundo foi pelos ares e os que preparavam o apocalipse reuniam-se no Maxens para tomar champanhe com Leanne de Poin ou Belotero e aplaudir o Can Can era a bela época depois de nós o dilúvio as creptações se multiplicavam a internacional socialista aglutinava as forças trabalhadoras greves retumbavam em toda a Europa e os privilegiados pressentiam com angústia os prenúncios da tempestade no germinal de Zula ou em os tecelões de Haltme ainda se podia rir quando a Nora de Ibsen batia a porta de sua casa de boneca mas Tolstói Dotez Viesk e Oscar Wilde eram os mais inquietantes esses apelos lacinantes a uma consciência mais elevada da responsabilidade do homem para o com homem faziam prestagiar confusamente que transformações revolucionárias estavam no ar as questões colocadas eram nada mais nada menos do que questões sobre os fins e o sentido da vida num mundo em plena metamorfose num mundo dominado por concorrências sangrentas pela violência de dominações e explorações que impediam milhões de homens de satisfazer até mesmo suas necessidades mais elementares animais o que podia ser uma vida autêntica o que podia ser uma arte digna dela esta arte não devia mentir massacrando o empobrecimento humano da vida a dança moderna teve o mérito de fazer pessoas sentirem a falta daquilo que toma a vida digna de ser vivida através da excidência do gesto do lamento trágico da revolução satírica e as deformações do corpo quando nada responde as suas exigências profundas diante de uma vida desorganizada menos pelas máquinas do que pelos que possui onde o trabalhador presionado pela fadiga industrial e seu patrão desumanizado pelos artifícios da sua vida não estava mais em continuidade viva com o mundo antes se tornava cada vez mais difícil de organizar a vida em função de objetivos conscientes que dessem ao homem um sentido e uma grandeza os percussores da dança moderna voltaram incentivamente para o corpo o mundo cessou de nós invadir pelos sentidos e nos deixamos de explorá-lo com nossos gestos submersos nos vapores da gasolina no exterior e no interior pela fumaça do tabaco não percebemos mais ou sem perfumes do verde ou do ar nosso corpo não mais exerce o esforço da caça vital basta abrir a lata de conserva nossas pernas não mais se engenhecem vencendo atitudes de diversas o botão do elevador o acelerador do carro nos despeçam disto a dança moderna contribuiu para novamente o homem sua identidade sobretudo ao devolvê-lo o sentimento do corpo como fonte de dependente da sua potência como recapitulamos do mundo real pelos sentidos e como projeção do mundo possível pela ação e foi por aí que o começou que devia começar a reconquistar das dimensões perdidas erotizar nosso relacionamento total com o mundo e dar estilo aos movimentos do nosso corpo e a nossa vida desportando em nosso desejo de expressar todo o nosso ser exprimido do mundo tentar recuperar a relação do homem com seu corpo e de seu corpo com o mundo em uma sociedade sem finalidade humana onde é tão difícil para o indivíduo saber o que quer ou o mesmo que deve buscar sendo a necessidade mais urgente a de se realizar um modo de vida pessoal e voluntário a dança moderna fazendo do corpo inteiro sentado em si mesmo um instrumento controlado de expressão e de criação deu novamente a arte e em uma particular a dança a única arte em que o próprio artista se torna a obra da arte como diz Neide seu papel mais importante desenvolver uma atividade que não é a outra senão a própria vida porém mais intensa mais despojada mais significativa enfim neste sentido pessoal da vida não pode ser solitário o final do século XIX e o início do século XX conferindo ao homem com as ciências e as técnicas terríveis poderes de opressão e da destruição revelaram com força crescente o fracasso necessário do modo individualista e atomístico da vida e o imperativo de encontrar formas comunitárias e solidárias e solidárias a dança tirou deste imperativo a maior força para sua renovação pois nunca floresceu em um mundo individualista mas assim é o nosso mundo desde o renascimento e nele a dança só pode ser uma recriação e um luxo a dança só encontra seu grande estilo quando há a expressão ou a esperança de uma vida coletiva como de fato foi há milênios nas sociedades não ocidentais invocando e prefigurando o futuro de um mundo em gestação novas formas de vidas por criar a arte moderna nasceu fora da sociedade oficial nas catacumbas em 1900 os senhores da época ignoravam tudo que fosse o futuro em 1900 num ateliê sórdido de Montmartre que era chamado por Zambaria Li Betou e Guvor alguns artistas em torno do Picasso redescobriram a pintura ao mesmo tempo em que a 10 mil quilômetros ali em São Francisco uma menina Isadora Duncan surgia para redescobrir a dança e a 10 mil e a 10 mil Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Menina, eu dançava a alegria espontânea dos seres em crescimento. Adolescente, dançava com uma alegria que se transformava em apreensão, obscuras e trágicas correntes que já começavam a pressentir. Isadora Duncan trouxe não uma técnica nova, mas uma nova concepção da dança e da vida. Realizou uma unidade profunda entre sua dança e sua vida, e para realizar esta unidade rompeu com as convenções e os códigos que há séculos sufocavam aquela arte. Para mim, a dança não é apenas uma arte que permite à alma humana expressar-se em movimento, mas também à base de toda uma concepção da vida mais flexível, mais harmoniosa, mais natural. A dança não é, como se tende a acreditar, um conjunto de passos mais ou menos arbitrários que são resultado de combinações mecânicas e que, embora possam ser úteis como exercícios técnicos, não poderiam ter a pretensão de construir uma arte. O fim, aliás, não é apenas a expressão pessoal do eu, apenas a explosão espontânea e individualista. O eu, para Isadora Duncan, não pode se definir nem expressar-se fora do meio que está à sua volta. Uma natureza, uma sociedade, uma época com suas revoltas e suas esperanças. Isadora Duncan é para a dança o que Walt Whitman é para a poesia. Vivenciando intensamente a continuidade entre seu corpo e a natureza, ela foi buscar nos fenômenos naturais, nas ondas, no vento e nas nuvens, modelos de movimento e disciplinas rítmicas. Minha primeira ideia do movimento da dança veio certamente do ritmo das ondas. Eu tentava seguir seus movimentos e dançar em seu ritmo. Mas esta volta à natureza, que rompe com a coreografia tradicional, barreira entre o mundo e o criador, representa para Isadora apenas um momento de contato com a vida, que é, primordialmente, a vida de uma sociedade, de um povo. Em sua concepção, a primeira exigência que se coloca para a arte é a de sentir por sua época. Minha ideia em relação à dança é que preciso exprimir os sentimentos e as emoções da humanidade. Citando a frase de Nietzsche, a mulher é um espelho. Acrescenta, o que eu faço é apenas refletir, reagir diante das pessoas e das forças. E é como as heroínas da metamorfose de Ovidio. Nada faço se não mudar de forma e de caráter. Segundo os decretos dos deuses imortais, quando ela chegou pela primeira vez à Rússia, em 6 de janeiro de 1905, dia seguinte ao da folazaria do Neva, o povo chorava seus mortos diante do desfile interminável, de caixões e de lamentos que ganhavam contornos fantamogóricos na bruma de uma gerida manhã. Isadora escreveu Como minha arte seria vá se nada pudesse contra isso? O povo dizia Precisa de grandes damas e de grande música e de grande dança. O povo precisa, antes de tudo, de liberdade. E a dança que eu criei não era outra coisa senão a expressão da liberdade. Certa vez, em Berlim, fez uma conferência resumindo suas concepções sobre o título A dança como arte de libertação. Não se tratava apenas de uma libertação pessoal. Toda minha vida fiz exatamente o que eu queria fazer, e isso, muitas vezes, levou-me a desastres. Mais de uma luta constante contra as instruções e os costumes opressivos. Eu era dançarina e revolucionária. Isadora não se limitava a combater a concepção burguesa do casamento para reivindicar, para ela e para todas as mulheres, o direito de ter filhos sem ser casada. Estava sempre pronta a servir à luta revolucionária. Em Budapeste, dançou vestida com uma túnica vermelha, desafiando a ordem repressora da monarquia austríaca, em homenagem aos revolucionários púngaros. No dia em que foi anunciada a Revolução Russa, todos que amam a liberdade foram invadidos por uma grande esperança. Com minha túnica vermelha, sempre dancei a revolução e a luta armada dos oprimidos. A América tinha me moldado, escreveu Isadora Duca. Não é um dos menores paradoxos de sua vida o fato de que sua arte, tão profundamente enraizada na América, tenha sido de início rejeitada nos Estados Unidos. Isadora, que teve em seus pés Londres, Paris, Viena, Berlim e São Petersburgo, conheceu o fracasso todas as vezes em que voltou à América. Não era apenas a América politicamente reacionária da América Legend que atacava quando ela se fazia propagandista entusiasta da Revolução Russa, mas também a América que havia construído caricaturas de templos gregos para seus edifícios públicos, falsos mosteios góticos para suas universidades, imitações séries da Renascença para seus bancos e com extras cópias de Bauhaus para suas mansões. Isadora Duca dava continuidade e expressava a América dos pioneiros. Lembrava com orgulho seu avô, cruzando as planícias rumo ao oeste de 1849, abrindo caminho através das florestas virgens, pelas montanhas rochosas e os planaltos queimados pelo sol. Nessa América, a dança clássica europeia, nascida nas cursos dos principados italianos, codificada pela Academia de Luís XIV e tornada ornamento dos balés imperiais dos tzares, não se enraizaram profundamente. Havia lugar para que nascesse uma arte nova nesse novo mundo, que durante o século, no movimento constante dos sucessivos avanços para o oeste, parecia não ser fronteiras. A ideologia básica daqueles que construíram o país em meia luta incessante do homem com a natureza era anti-autoritária. Tomava de empréstimo a Europa os pensamentos mais ousados lá produzidos, as ideias de John Locke, de Gertz, de Montesquieu, de Beccaria, de Rousseau. Os príncipes de Lalloi Naturale, do suíço Burlamac, tornaram-se uma nova bíblia e as formas libertadoras de Beccaria eram parafraseadas até na declaração de independência. É desta América que Isadora Duncan herdeira. A partir dessas raízes, Isadora iria encontrar o que havia de mais vivo na cultura, na história e na vida da Europa, e sua obra inovadora responde a uma necessidade universal de sua época. Seu empenho em devolver a dança, seu poder de comunicação e de comunhão convergia com grandes correntes da arte moderna. A do Elfrolin, na Alemanha, para a qual a missão da arte era fazer-nos penetrar na essência do ser, vibrar a união com ele e conclamar a esta participação. Esta foi uma das razões que levaram Isadora Duncan a escolher a Alemanha para ali criar sua escola. Eu a considerava, então, como centro da filosofia e da cultura. Tive três grandes mestres, os três grandes percussores da dança em nosso século. Beethoven, Nietzsche e Wagner. Beethoven criou a dança em termos poderosos. Wagner, em formas esculturais. Nietzsche criou-a em espírito. Nietzsche foi o primeiro filósofo da dança. De maneira muito diferente, mas correspondendo a uma preocupação análoga, Stenlansky, na Rússia, ao desembaraçar o teatro de seus artifícios tradicionais, devolvia-lhe seu significado humano e exigindo do ator que vivesse de dentro as situações e os personagens. Exaltava o poder de contágio do teatro. Aliás, Stenlansky percebeu, de imediato, o quanto suas pesquisas estavam próximas a Isadora, cuja dança admiravam apaixonadamente e quem sonhava associar ao seu teatro. Para reencontrar as origens da dança como símbolo do ato de viver, como participação na vida da natureza e da comunidade, era preciso remontar até antes daquilo que Nietzsche chamou de 2.000 anos de ultraje à humanidade e à natureza. Contra esses 2.000 anos de um cristianismo pervertido pelo dualismo, que lançava o anatema contra a dança, contra o corpo e contra a própria natureza, corrompida pelo pecado, Isadora, sempre do lado da vida, voltou, com Nietzsche, às origens gregas. Em longas visitas ao Louvre, estudou os movimentos dos dançarinos das Dionísias, nos vasos gregos. Não para imitá-los, mas para aprender com eles a olhar a natureza. Para redescobrir, através deles, os movimentos espontâneos da vida. Raymond, seu irmão, desenhava o relevo das figuras dançantes. Isadora evoca seu fervor e o seu irmão diante desta revelação grega. — Veja, lá está Dionísio. Vem ver Medéia matando seus filhos. Sente-se tão próxima dessas danças e as vivências com tanta força que uma continuidade se estabelecerá entre seus próprios movimentos e os delas. Em alguns meses, Raymond havia copiado todos os vasos gregos do Louvre. Mas algumas folhetas que mais tarde foram publicadas não haviam sido desenhadas a partir dos vasos gregos, mas de fotografias que Raymond havia tirado de mim dançando nua e que foram tomadas como vasos gregos. Não era apenas o movimento das danças dionísicas da Grécia que Isadora queria reviver, mas a tragédia, com suas músicas e seus coros, arrebatada pelo entusiasmo ao ver Monetti Sully interpretando Epi do Rei em Paris, organizou concursos em Atenas, no Teatro do Dioniso. O coro da tragédia grega exercia verdadeiro fascínio sobre ela. Desde o início, eu tinha encarado a dança como um coro, como a expressão de sentimentos partilhados por muitos, experimentando uma expressão de presença sagrada, habitada pelo Deus. Não vê nenhuma contradição entre essa religião dionísica e o cristianismo e faz os coros da tragédia grega cantarem ao som da música bizantina. Eu passava horas a adaptar os movimentos e gestos inspirados pelos ritmos da igreja grega, ao coro e a des suplicantes de esquilo. Aproximamos-nos aqui do centro de sua concepção da dança e da vida. Uma concepção religiosa, certa vez, Isadora fez um empresário alemão a vida de comercializar seus sucessos. Passar maus momentos, vinha a Europa para trazer um renascimento da religião através da dança, para revelar a beleza e a santidade do corpo humano pela expressão de seus movimentos, e não para distrair burgueses empaturrados após o jantar. Sem dúvida alguma, trata-se, em seu caso, mais de uma aspiração do que de uma doutrina, de instinto mais do que de razão, e seu vocabulário, muitas vezes impregnado pelo patos da Inglaterra vitoriana, aumenta mais ainda a confusão, uma vez que as maiúsculas que empregava para evocar a arte, o amor, a beleza, a natureza, a alma, podem enganosamente dar a entender que ela professava esses espiritualismos vazios e decadentes, mais resoluta nas atitudes de sua vida e nos movimentos de sua dança. Isadora tinha consciência de sua confusão filosófica e da segurança de sua orientação artística. Minha alma era um campo de batalha onde Apolo, Dioniso, Cristo, Neite e Richard Wagner disputavam terreno uns aos outros. Mas o que estava claro para ela era a exigência que se tornou, de novo, hoje em dia, tão atual de devolver o cristianismo às dimensões perdidas do corpo, da história, da vida militante. Isadora Duncan é uma anunciadora dessa religião moderna, que, com o padre, telharde de jardim, encontra na fé de do Cristo, em fermento para a atividade natural do homem. É um pagã que sente intensamente a presença do sagrado, que sequer conhece o nome de Deus que nela habita, mas está certa de que há um Deus que dança. Significativa é sua meditação diante da primavera, que botsele em Florença. Apaixonei-me pelo quadro. Ficava ali até ver efetivamente as flores pintadas crescerem. Os seus pés nos dançarem, os corpos se moverem, até que um anjo de alegria viesse me visitar. E então pensava, dançarei a esta imagem, transmitirei aos outros essa mensagem de amor, da primavera e de vida, que recebi com tanta emoção. É minha dança que lhes dará este êxtase. Éxtase, em que se unem os elãos dionisíacos e o fervor cristão. Diante da mesma primavera, Isadora exclama, Doce vida pagã, em que se podia entrever Afrodite na mãe de Cristo a um só tempo mais graciosa e mais terna, em que Apolo se escondia atrás de São Sebastião. O mesmo misticismo se expressa quando, em Beirute, ela dança a bacanal de Tainhauser e Cosima Wagner lhe mostra as anotações de seu marido que provava. O desprezo de Wagner pela escola de dança do balé, a impossibilidade de harmonizar o sonho de Wagner com os hábitos do balé de Berlim. Querida menina, diz-lhe Cosima, seguramente você é inspirada pelo mestre. Veja o que ele escreveu. Coincide exatamente com a sua intuição. Dou-lhe toda liberdade para dirigir a dança em Beirute. O mesmo misticismo se manifesta em seu entusiasmo por Schopenhauer e por Nietzsche. É preciso combater a lenda que apresenta Isadora Anduka, apenas como a dançarina possuída por uma espontaneidade bárbara para expressar profundamente e mesmo participar de um momento histórico da criação, contínua do homem pelo homem. A dança moderna exige, por seu próprio princípio, que o dançarino seja o portador de uma imensa cultura. Ruth Sainte-Denis e Ted Shaw, como Martha Graham e seus sucessores, têm uma cultura enciclopédica sobre as artes e as religiões e a filosofia. Quando encontrei pessoalmente alguns dos maiores bailarinos norte-americanos em 1970 e 1971, tive muitas vezes a impressão de que naquela América onde a filosofia tinha sido morta pelo positivismo, pelo pragmatismo e pelo mais banal behaviorismo, os verdadeiros filósofos, os que naquele país refletem sobre o sentido, o valor e os fins da vida e lutam para promovê-la, são os bailarinos. Isadora Duncan também abriu neste caminho. Sua espontaneidade e sua liberdade nutrem-se da mais ampla e mais alta cultura, como aliás, toda espontaneidade e toda liberdade, sempre que são verdadeiras e não apenas ilusões e ignorantes, compreendeu de imediato a grandeza da mais importante tradição filosófica da Europa, a da Alemanha, aprendeu o alemão e mergulhou no teatro da crítica da razão, pura de onde eu pensava. Deus sabe como tirar inspiração para os movimentos da pura beleza que estava procurando. Lendo Schopenhauer, fiquei fora de mim com a revelação de sua filosofia com as arrelações entre a música e a vontade. Posteriormente, um amigo leu-lhe a seguinte passagem de Assim Falou Zaratrusta. Zaratrusta, ou dançarino, Zaratustra, ou de coração leve, que acena com as suas asas prestes ao sarsen em voo, que acena para todos os pássaros, já pronto para o voo, a alma leve e cheia de alegria. Juntamente com as tragédias de Esquilo, de Sófocles e de Eurepides, A República de Platão e os pensamentos de Marco Aurélio, com Russell e Karl Marx, O Nascimento da Tragédia de Nietzsche foi o seu livro de cabeceira. Através da música e da dança, Isadora se sente e se manifesta como o ser que participa de um todo que o transcende. O indivíduo que se funde no todo, tal é o desígnio da espécie, que Isadora torna visível pelo simbolismo do corpo, em uma linguagem anterior e superior à da razão analítica, às de suas palavras e de suas mímicas. A antitese entre a alma e o corpo, escreveu Nietzsche, confunde tudo o que diz respeito à difícil relação entre a música e o drama. A arte toma o lugar da religião e o corpo do dançarino se torna obra de arte. A dança, escreve Isadora, é o êxtase dionísico que tudo arrasta. A tragédia grega, segundo Nietzsche, tinha como objeto a única paixão de Dionísio. Prometeu ou Epidou seria suas máscaras sucessivas. A mesma divindade se esconde e transparece na vida de Isadora Duca. São seus gestos que ela procura nas cerâmicas gregas. Suas encantações que busca nos coros de esquio. E seu teatro que ela faz reviver, em antenas. Quando, durante a guerra de 1914, sua escola em Paris foi transformada em hospital militar. Disse, percorrendo a casa. Compreendi que Dionísio havia sido completamente vencido. Era o reino de Cristo após a crucificação. Quando voltou para a América, foi para lá criar o Dionísio, cuja primeira montagem seria um epílogo. Isadora foi profundamente influenciada pelo ensinamento de Nietzsche. Para quem o sentido da tragédia grega é a unidade fundamental de tudo que existe? A individuação é a fonte do mal. A arte é a experiência e a promessa de uma unidade restaurada. A música e a dança não são a imagem do mundo das aparências. Mas do qualquer primordial, que é a fonte de toda realidade e de sua superação. A música e a dança são visão simbólica de paixão de Dionísio. O deus do corpo retalhado, cujo ressurreição e acesso da primavera anunciam. Isadora dedicou-se inteiramente ao renascimento deste espírito dionisiaco. Não é difícil imaginar sua emoção ouvindo Zaratustra, em uma página que resume sua concepção da vida e da dança. Há sempre um pouco de loucura no amor, mas há sempre um pouco de razão na loucura. E para mim também, que estou destinado à vida, às borboletas e às bolhas de sabão, e tudo que elas se assemelham entre os homens, parece-me ser quem melhor conhece a felicidade. Quando vê exuvoaçar essas almas pequenas, leves e maleáveis, graciosas e brincalhonas, Zaratustra tem vontade de chorar e de cantar. Eu só poderia acreditar em um deus, que soubesse dançar. Aprendi a andar, desde então deixe-me correr. Aprendi a voar, desde então não preciso mais que me empurrem para mudar de lugar. Agora sou leve, agora eu vou. Agora um deus dança em mim. Assim falava Zaratustra. Vou dançar a filosofia da minha vida, proclamava Isadora. Que técnica de dança e que tipo de coreografia terá essa filosofia engedrada? Isadora Duncan não deixou uma escola, nenhuma doutrina, nenhuma técnica, ao contrário de Denis Shaw ou Martha Graham que a sucederam. Trouxe um novo espírito, que a dança de Isadora não ficou fixada nas imagens de nenhum filme. E apenas por seus escritos, pelos desenhos de seu irmão, por fotografias e pelas descrições das que eles que a viram dançar, que podemos imaginar do que foi a sua dança e o seu trance. O simples gesto de deixar pender a cabeça para trás, feito com paixão, diz ela, faz o nosso corpo ser percorrido por um tremor báquico de alegria, de heroísmo ou de desejo. Este movimento tão frequente nas pinturas dos vasos gregos e nos frisos em que estão representados o delírio de Assiaco, esse movimento, que é o das ondas do mar quando arrebentam em meio à tempestade e os das árvores quando se retorcem na ventania, parece ter sido uma das figuras preferidas que acompanhavam os movimentos naturais caminhada. Da corrida, do salto, da queda, da prosternação ou do enrijecimento da revolta. Um crítico do Sunday Sun de Nova York, escrevendo sobre Isadora Duncan em 1908, traduz em termos líricos suas impressões diante de sua dança. É Galatéia, nos primeiros momentos de sua libertação. É Daphne, com a cabeleira ao vento, fugindo das carícias de Apolo nos bosques de Delfos. A procissão dos frisos do Pártano, o abandono das bacantes, passam diante dos olhos do público. Quando Isadora Duncan dança, o espírito remonta ao amanhecer do mundo. A época em que a grandeza da alma encontrava sua livre expressão na beleza do corpo. Quando, em êxtase religioso, os homens e as mulheres dançavam, por causa da alegria de viver que havia neles. Quando todos os impulsos fortes se transmitiam do espírito ao corpo, em perfeita harmonia com o ritmo do universo. Quaisquer que tenham sido suas realizações pessoais, Isadora Duncan abriu, contra o academicismo, a brecha pela qual a dança moderna iria se introduzir. Com seu empenho em devolver a dança a uma significação humana, de fazê-la expressar a fé e a paixão, a cólera e a esperança, ela liberou o corpo, libertou o movimento, estabeleceu um novo laço entre a dança e a música. Libertou o corpo materialmente das barbatanas, dos corpetes, dos tutus, das sapatilhas de ponta de gesso, dos diademas e dos fabalas. Para que o corpo seja um meio de expressão, ele deve ser despojado de tudo, o que constrange. O nu é o que há de mais nobre na arte, pensava Isadora Duncan. Por concessão, ela se apresentava vestida como a musselina, o que causava grande escândalo em Viena ou em Beirute. Aquele corpo revitalizado, animado, expressivo, não era um objeto, mas um foco de energia. Provocando um outro escândalo, o de dançar pela primeira vez com os pés nus. Isadora introduziu uma inovação cuja fecundidade à dança moderna iria mostrar os pés, em vez de serem como no balé clássico, o ponto pelo qual se foge do chão da gravidade da realidade, tornando-se ao contrário, o ponto de contato essencial com a terra carregada de vida. É a partir daí, dessa comunicação com a terra, com a vida e seus ritmos primordiais, que a música se apodera do corpo do bailarino. Novo sacrilégio, Isadora foi a primeira que ousou dançar Bach, Chopin e Beethoven, deixando de lado seus detratores com seus gritos contra a profanação. Ela ensinava seus alunos. É pela ação dele que as suas cabeças se erguem, que seus braços se elevam e que vocês caminham lentamente na direção da luz. Este despertar é o primeiro passo da dança, tal como a concebo. Certamente, a grande música não era necessária para os contos de fada do balé clássico. Mas para falar da religião, da morte, da paixão ou do heroísmo, Bach, Chopin e Beethoven eram indispensáveis. Com a sua música, as angústias e as certezas podiam tomar corpo. E era este corpo que Isadora lhes dava. Deste corpo, para que ele deixasse passar a mensagem. Era preciso, enfim, libertar o movimento. Liberá-lo dos moldes clássicos. Das regras cristalizadas para que ele pudesse expressar todas as emoções humanas. Era preciso que o movimento ganhasse todo o corpo, não ficasse restrito às pernas. Tornaria possível a grande renovação. O nascimento e o desenvolvimento da dança moderna. E é, de certo modo, esboçou os princípios da futura técnica desta dança. Tudo começou com uma revolta. E é uma negação. A crítica do balé clássico estudei muito os documentos ilustrados de todas as épocas históricas e de todos os grandes mestres. E nunca vi representados seres andados nas pontas dos pés ou levantando um pé em cima da cabeça. Essas posições feias e falsas não espreme de modo algum o estado de delírio dionísico que é necessário ao dançarino. Dediquei-me à leitura de tudo o que se escreveu sobre a dança, dos primeiros egípcios aos nossos dias, e tomava notas de todas as minhas leituras em um caderno. Mas, quando terminei esse trabalho colossal, me dei conta de que os únicos professores de dança que eu podia ter eram o J. Jackson Russell de Emílio, Walter Whitmer e Nate. Suas reações mais características foram as que manifestou quando, na Rússia, a grande Pavlova convidou-a para vê-la dançar a Gisele, e depois levou-a para observar seus exercícios na barra sob a direção do velho Pitpa. Sou inimiga do balé, que considero um gênero falso e absurdo, que está fora do domínio da arte. Embora os movimentos dos dançarinos fossem contrários a todo sentimento artístico e humano, não pude deixar de aplaudir calorosamente a sublime aparição daquela artista que parecia flutuar em cena. Assistindo a aula dada por Pitpa, Isadora observou, todo aquele treinamento parecia ter como objetivo separar completamente os movimentos do corpo dos do espírito, e justamente ao contrário de todas as teorias nas quais baseei minha escola, para a qual o corpo se torna transparente, e se não o intérprete da alma e do espírito, fiquei mais do que nunca convencida de que a escola imperial de balé era inimiga da natureza e da arte. Em sua busca de uma dança não mais decorativa e acrobática, mas expressiva de uma dança que fosse a expressão divina do espírito humano pelos movimentos do corpo, Isadora se perguntou como teria sido possível, pelas deformações dos hábitos corporais e mesmo mentais, fabricar aqueles monstros encantadores. Observou que aquela perversão começava do ponto de vista técnico, com a escolha do que contribui à base dos movimentos. Acabei descobrindo a mola central de todo o movimento, o núcleo da potência motora. A escola de balé ensina que essa mola se encontra no centro das costas, na coluna vertebral, e deste eixo dizem os maîtres de balé que pertêm os livres movimentos dos braços, das pernas, do tronco, e o resultado da impressão de uma marionete articulada. É verdade que, se quisermos que o corpo inteiro siga o impulso que vem da alma, vai ser difícil situar anatomicamente o ponto em que isso se produz. Mas, a despeito do que pode haver de imprecisa em suas explicações, parece que, para Isadora, se quisermos que o movimento obedeça a uma lógica emocional e não a uma lógica mecânica, o centro de ira de ação deve se encontrar onde as emoções são experimentadas fisicamente com o máximo de intensidade. Nas vizinhanças do plexo solar, com seus sucessores, de Ted Shaw a Martha Graham, estabelecerão com maior precisão. Isadora estabeleceu, assim, embora de forma ainda confusa, o princípio da expressividade do movimento sobre o qual toda a dança moderna está fundada. Isadora desenvolveu esse princípio pesquisando para cada emoção específica, o movimento-chave do qual decorreriam no encadeamento natural sequências de movimentos. Eu sonhava em descobrir um movimento inicial, do qual nasceria toda uma série de outros movimentos. Também nisso, Isadora foi percussora. Ela colocou um problema fundamental que não resolveria, mas para o qual os criadores da dança moderna trariam uma resposta. Martha Graham, a partir do gesto primordial da vida e a inspiração e a explicação, Doris Humphrey, a partir da queda do corpo e do restabelecimento do equilíbrio contra a gravidade, como, finalmente, o sonho que havia sido a esperança suprema de todos os grandes artistas, o sonho que Lenin tinha transformado em realidade. Eu estava entrando, a partir daquele momento, nesse sonho, para que meu trabalho e minha vida contassem douravamente entre as maravilhas prometidas. Denisha, Hudson Dennis e o Encontro com o Oriente Ted Shawn, Nascimento da Teoria e da Técnica da Dança Moderna A primeira escola que formou os principais criadores da dança moderna foi a Denisha, de Hudson Dennis e Ted Shawn. Ted Shawn conta o que os unia. Eu sou um estudante de teologia que se tornou bailarino, e Ruth estudou todas as religiões da humanidade através da dança. Encontramos-nos pelo que havia de melhor em nós mesmos. Quando eu a vi a dançar pela primeira vez, antes mesmo de ter entendido completamente sua personalidade, tive consciência de que não abandonara a religião pela dança, mas que a procurava na dança. A união desses precursores trouxe para o desenvolvimento da dança duas contribuições fundamentais. Um enriquecimento do vocabulário pela integração das contribuições da dança do Oriente, ou mais exatamente, não ocidentais. Uma teoria e uma técnica sistemática da dança enquanto expressão dos sentimentos e a vontade do homem. Ninguém jamais teve a dança num conceito tão elevado. Através da dança não se diz, mas se é. E a dança é a mais alta expressão do ser, afirmava Teddy Chan, que continuava, Aquele que conhece o poder da dança, conhece o poder de Deus. Teddy Chan considerava que a dança deveria estar no centro de educação escolar e universitária, e que ela era raiz viva e carnal de toda cultura. É absurdo, dizia ele. Levar uma criança a uma sala de aula e dizer-lhe, agora vou formar sua inteligência e depois levá-la ao ginásio e dizer-lhe. Isadora não gostava da formação da dança clássica e nem da formação da ginástica sueca, para as quais, a seu ver, o desenvolvimento do corpo ou de algum de outros movimentos é um fim em si. No próprio treinamento da ginástica para a dança, em que se prepara o corpo para responder a qualquer injução, e é no momento posterior, no treinamento pluriamente da dança, nenhum exercício devia abstrair a significação vital do espírito que o anima. Cada exercício, dizia ela, deveria apenas ser um meio para chegar a um fim, mas ser um fim em si mesmo, o de fazer de cada dia da vida uma obra completa e feliz. O esforço principal era um esforço de despojamento para que a expressão atinja seu máximo de intensidade, é preciso depurá-la de tudo o que é anedótico particular. É assim que as obras das artes plásticas atingem a monumentalidade e põem em relevo, para além do cotidiano, os grandes símbolos da vida. Isadora tinha sido fortemente influenciada pelos pré-rafaelistas ingleses, notadamente por Hussert e por William Morris. Este sentido do monumental e da grandeza, ela o reencontrou na dramaturgia daquele que foi uma das maiores paixões de sua vida, Gordon Gregg, você é, dizia-lhe o grande diretor de teatro, a realização viva dos meus sonhos. Como Gordon Gregg, ela desprezava a pantomima na medida em que esta não é mais do que um substituto da palavra, que reproduz o real em vez de criar, como a dança e como toda a arte autêntica, um mito que seja indicativo de transcendência. Contudo, o que a obra de Isadora Dokkan tem de inacabado, ela contém um germe, a grande mutação da dança. Sua abertura foi determinante para o futuro, mas durante sua vida ainda, Isadora teve um papel significativo para a tomada de consciência daqueles que seriam os criadores da dança moderna. Foi na Alemanha onde Isadora havia criado sua primeira escola, numa época em que ali reinava, além do balé clássico, uma dança naturalista e uma dança ginástica, que Mary Wigan, vendo dançar uma discípula de Isadora, Greta o Instital compreendeu que a dança e não a música era sua vocação. Martha Graham, a criadora da dança moderna na América, nunca deixou de lembrar o que Isadora havia aberto o caminho. Na Rússia, o maior bailarino da época, Fokhain viu-se fortalecido pelo exemplo de Isadora em sua luta contra o academicismo. Diáclav, a quem Isadora expôs com entusiasmo suas concepções, foi despertado por ela para a necessidade de uma renovação. Em seu combate para reunir arte e vida, Stenislavski reconheceu no de Isadora um projeto fraternal. A Revolução de Outubro criou condições excepcionais para uma renovação profunda de dança. Luna Cherisky, ministro da Cultura de Lênin, que tinha o propósito de unir a vanguarda política, a vanguarda artística, sonhava confiar em Isadora Duncan em festivais populares de dança, como os da Grécia Antiga. Na primavera de 1921, ele enviou a Isadora, em nome do governo sovietes, o seguinte telegrama. Só o governo russo pode compreendê-la. Venha para o nosso país, nós faremos a sua escola. Isadora Duncan, que dizia Este foi o sonho de Isadora Duncan. As últimas linhas do seu diário, Minha Vida traduzem o que foi entusiasmo, quando partiu para pôr-se a serviço da Revolução de Outubro. Eu acreditava em estar deixando para trás e para sempre as formas da vida europeia. Acreditava sinceramente que o Estado ideal concebido por Platão, Karl Marx e Lênin, tinha agora, por algum milagre, sido criado na Terra. Agora, vou formar seu corpo para, em seguida, levá-la à igreja e dizer-lhe Agora, vou formar sua alma. O homem é uno, dividi-lo é multilá-lo. Uma verdadeira educação deve formar, no mesmo movimento, um corpo pronto a agir com facilidade e prazer, para poder exprimir e servir a uma vida voluntária. Uma inteligência lúcida, acostumada a todos os mecanismos do pensamento, e capaz, sobretudo, de definir os fins da ação e da vida. E um coração cheio de vida e de fogo, cujas paixões animem a vontade. Amando a beleza e empenhando-se na luta por uma causa que o transceda. Segundo Ted Shaw, esses três momentos da vida do homem se interpenetram intimamente. E a dança é o elo primordial e a realização cotidiana disto. Somente o ritmo pode assegurar a unidade do homem e construir uma personalidade harmoniosa e forte. A música e o teatro só conhecerão um verdadeiro renascimento quando se integrarem em busca de bailarinos. A dança concebida desta forma é, ao mesmo tempo, moral e religião, pois é a expressão mais elevada do ser totalmente voltada para sua responsabilidade em relações aos outros. Quanto mais vida tivermos, mais poderemos comunicá-la aos outros. Ted Shaw e Ruth Sight Dennis, por sua cultura imensa e profunda, era como os que habitados por todas as criações anteriores da humanidade e pela civilização de todos os povos. Foi isto que lhes permitiu, ao mesmo tempo, romper com o passado e, ultrapassando, entregá-lo, fazendo da dança um momento de criação contínua, do homem pelo homem. Ruth Sight Dennis começou de modo eclético. Sua técnica de base, no início, era do balé clássico, mas dançando de pés descalços. Conservava as piruetas, os batimentos e as elevações. Tudo exceto a ponta. Muito impressionada e influenciada pela qualidade emocional e espiritual da dança, diz Adora Duker, que virá em Londres em 1900. Considerava-a como a reencarnação, do ritmo cósmico. Toda a dança para Ruth Sight Dennis era Ted Chan. Era essencialmente religiosa. Nela se abolia a divisão entre o corpo e espírito. Arte e religião. A maior fraqueza da civilização ocidental foi ter aprofundado o dualismo corpo-alma, em vez de realizar a grande integração do homem na sua tonalidade e unidade. Foi por isso que Ruth Sight Dennis considerou essa civilização como decadente e se voltou para o oriente. A maior função da dança, dizia ela, é ajudar o homem a formar um conceito mais nobre de si próprio. Neste modo de ver as coisas, o artista de hoje é o profeta. De amanhã, Ruth Sight Dennis, durante toda a sua vida, pretendeu assumir este papel de profecista. O que tinha de comum com Isadora Duca era, primeiramente, a vontade de dar à dança aquela significação humana e espiritual profunda, e depois a de alcançar isto pela liberação do corpo e de seus movimentos, dançando Reida. Dança religiosa da Índia, descalça e coberta com algumas joias de cobre sobre seu corpo nu, provocou tanto o escândalo quanto Isadora Duca sob seus véus transparentes. Enfim, tinha em comum com ela a ligação da dança com a grande música. A contribuição mais importante de Ruth Sight Dennis foi a de dar novamente à dança do ocidente sua universalidade e vitalidade, abrindo as religiões e danças do ocidente. Ela desprezou o folclore e procurou o sentido. Inicialmente, a atriz de teatro aspirava a exprimir o que estava além do indivíduo. Estou cansada, escrevia das heroínas do palco. Não quero encarnar somente a mulher particular, por mais apaixonante que ela seja. Quero ser o Egito, sua própria essência. Quero encarnar tudo o que o Egito nos faz sentir, seu ser eterno, seu sentido que é adorável, e a permanência e a dignidade das pirâmides, a calma dos seus deuses. Esta orientação obrigou a desenvolver uma técnica para dar aos movimentos o tom irático necessário. Uma fotografia da época mostra a dança, o papel de Isis com uma tensão e uma forma inusitada para o baile clássico. Nisto, também procedeu de modo eclético, levava para sua escola em Los Angeles, todos que pudessem ensinar os gestos milenares do oriente. Convidou ao mesmo tempo um japonês especialista na dança, dos sabres dos samurais, encantadores de serpentes e bailarinas rituais da Índia. Ficou fascinada pelos exercícios de yoga. Criou em 1916 danças chamadas Omika, baseada no modelo de nó. Noid, dança do ventre. E Deuog, irrada, inspirada nas danças religiosas hindus. Uma bailarina norte-americana, La Mary, que ensinava danças não ocidentais, revelou-lhe a profundidade da inspiração e a riqueza das técnicas dessas danças. A dança clássica considerava como técnica, sobretudo, o virtuosismo, os movimentos das pernas, ficando reservado os braços, um papel apenas decorativo, com os rostos congelados, um sorriso estático e o tronco imóvel. Nas danças ali atrás, o centro de atração muda, a técnica que transmite emoção e a da parte superior do corpo, sobretudo das mãos e do rosto. La Mary iniciou o rote-sante-dance no Asta Mudras, linguagem dançada das mãos, que remonta aos ritos ligados aos hinos do Rig Veda. Em sua origem, somente os sacerdotes usavam estes mudras, dos quais conheciam a significação esatérica ligada à liturgia. Ensinou-lhe também a técnica do rosto, no quadra, a mais sutil de todas, a dos movimentos do pescoço e da colocação da cabeça, ligada ao controle da coluna vertebral. Sem o controle da coluna vertebral, tão perfeito que se torna instintivo, é impossível executar as danças do Japão e da Espanha, dizia La Mary, que também tinha observado as nuances da expressão dos pés e sua diversidade de estilos. Os dedos dos pés são voltados para dentro no Japão, para frente na Birmânia e para fora em Javá. Para compreender estas danças e executá-las, não se deve partir da técnica, mas do espírito que lhes deu origem. O estudo e as práticas das danças orientais exigiam não somente o domínio das técnicas corporais, mas também um desenvolvimento espiritual. Os pintores da China e do Japão, particularmente a Durazen, são exemplos do que a arte exige de concentração pessoal e de participação no sagrado. Esta é a preocupação central de Ruth Sainte-Denis. E Ted Shaw, em 1925, conseguiram um contrato de 25 semanas para uma série de apresentações no Oriente. A fascinação foi tão forte e seu sucesso na Ásia tão grande que as 25 semanas duraram 15 meses, descobrindo na Índia o panteão dos deuses dançantes. Ted Shaw, ele próprio, um executante da dança de Shiva, escreveu Encontrei uma nova concepção da dança como atividade de Deus. Ruth Sainte-Denis sonhava criar uma universidade de dança que fosse a catedral do futuro, concretizando um sonho bagneriano, de síntese de todas as artes. Lá seriam realizadas as possibilidades ilimitadas da dança religiosa em meio a uma arquitetura e iluminação futurísticas, construídas com materiais característicos da época. Esta seria uma catedral não somente para ouvir, mas para ver, e sobretudo para participar. A dança e o drama, a pintura e a escultura, a poesia e a oratória, a música e as artes aplicadas seriam praticadas, não como uma diversão, mas para enriquecer a consciência dos celebrantes. Havia aí o esboço do que seria a concepção de Antonio Artonade sobre o teatro. Para Ruth Sainte-Denis, este centro de sabedoria e beleza devia ser, ao mesmo tempo, a flor de uma civilização e a casa de Deus, onde a unidade do homem, reconquistada de dentro e se dando a todos, seria um perceptível. Uma igreja invadida pelas pessoas e não procurando conquistá-las. Não se pode compreender a enorme influência exercida por Ruth Sainte-Denis e a ideia elevada da dança que passou a seus alunos. Três gerações de criadores da dança moderna, sem levar em conta o seu aspecto visionário e carismático. Seu brilho ia além da dança, desafiando um dualismo cristão arraigado. Conseguiu reintroduzir a dança na liturgia. Numa das maiores igrejas de Nova York, a de Riverside, dançou com seu grupo a máscara de Maria e a Natividade. Enquanto dois sacerdotes liam o evangelho e o coro cantavam. Ted Shawn, desde 1917, dançava nos ofícios religiosos de São Francisco. A dança assim concebida estava intimamente ligada à música, se bem que Ruth Sainte-Denis e Ted Shawn tenham experimentado sua ligação com a poesia. A dança sem acompanhamento, o coral e a percussão. A música dizia, Ted Shawn, estimula o sistema motor estando em estreia harmonia com o princípio de totalidade. O que Ruth Sainte-Denis chamava visualização da música não era somente a tradução de um simbolismo para o outro. Para ela, o problema era de tomar sensível a estrutura, a linguagem e, sobretudo, o conteúdo emocional da música. Uma das maiores preocupações de Ted Shawn foi desenvolver a dança masculina. Quando se separou de Ruth Sainte-Denis, criou um conjunto de dança formado exclusivamente de homens. Ninguém contribuiu tanto para devolver a dança sua força viril. Já que o balarino fora reduzido a um mero papel de pórter no período de decadência do balé, Ted Shawn chamou a atenção para o fato de sexualidade ser para todos os povos, exceto durante a época da plena vigência do dualismo cristão. Uma força importante para a criação, respeitada de honrada como uma força religiosa, que estimulava o crescimento dos vegetais. Partindo daí, Ted Shawn elaborou uma concepção de movimentos masculinos e femininos, infelizmente inspirada numa divisão puramente histórica das atividades masculinas e femininas. O movimento masculino aumentaria o espaço ou movimento do braço prolongado do corpo, como no caso do ceifador ou do guerreiro. O movimento feminino seria fechado, com movimentos mais específicos dos pulsos ou das mãos, como os que são típicos de atividades como costurar ou ninar de um bebê. Baseando-se nessa teoria discutível, Ted Shawn experimentou fazer um balé para o Opus 10 de Chopin, onde o homem dançava a melodia em solo e a orquestra era representada por movimentos femininos. Mais fecundada foi a preocupação de Ted Shawn com enraizar a dança na terra e nas tradições americanas. Não se contentou em escolher temas ligados a território e a história da América, como os ritos indígenas, a aventura dos conquistadores espanhóis e mais tarde as dos pioneiros atravessando a América de leste a oeste e a tragédia dos escravos negros. Esforçou-se para captar o espírito e estilo dessas grandes forças que em quatro séculos esculpiam a face da América. Em Xanchi, uma coreografia é feita a partir de um tema seta e na qual o papel principal foi dado a Martha Graham. Então, uma de suas alunas, Ted Shawn, inspirou-se em movimentos estilizados que fora buscar em íntigos relevos esculpidos no México. Empenhou-se também em retirar da música e da dança dos negros da América os grandes movimentos e os ritmos mais importantes do jazz e quis sugerir em grandes composições coreográficas e sentimentos que caracterizavam a América dos pioneiros, o da fronteira sempre em movimento e o da imensidão. Mas a contribuição mais importante de Ted Shawn para a criação da dança moderna é a história da dança, foi o estudo sistemático dos movimentos do corpo humano e das leais de expressão das emoções. A partir dela, a dança moderna passou a ter um instrumento de trabalho. Com uma modéstia que emociona, Ted Shawn escreveu Tudo que há de belo e inteligente na minha obra e na dos meus alunos vem diretamente de François de Sert. Ted Shawn escreveu isto num livro, Every Light Movement, No qual apresentou, de uma forma sintética, as descobertas de François de Sert, que nunca chegará a publicar seus trabalhos. De Sert nasceu em Solesmes, na França, em 1811 e morreu em 1871. Inicialmente ator, consagrou sua vida à observação e classificação das leis que regem o uso do corpo humano como meio de expressão. De Sert nunca se interessou pela dança. Em sua época, uma atividade tão futil, tão inexpressiva, que era inútil procurar nela maior expressão. Mas teve como alunos grandes atores trágicos e comediantes como Rachel e Monsabre. E seu poder de expressão lhe valeu a admiração dos músicos. Wagner dizia dele, Todo artista deveria conhecê-lo, mas só os maiores podem compreendê-lo. Hector Berlioz escreveu a respeito de um dos seus recitais. Ele não pode ser esperado na sua execução. Ele dá aos grandes mestres uma expressão tão brilhante e forte que as obras-primas se tornam acessíveis aos espíritos mais rebeldes e as sensibilidades mais adormecidas são acordadas por suas inflexões. Em vida, sua glória foi imensa. E quando o rei lhe prestou a homenagem de vir recebê-lo em frente ao seu palácio, os jornais escreveram, François de Sartre é hoje o verdadeiro rei da França. Na sua morte, disseram, Foi o maior esteta do seu tempo. Como seus ensinamentos teriam chegado à América? Através de três de seus discípulos. Primeiro, Estelle Macaic, o maior ator norte-americano do fim do século XIX, que tinha seguido seu curso em 1869 e 1870 e que Deus Sartre chamava meu filho, meu grande aluno e discípulo. Depois, Genevieve Stebbins, a primeira a escrever um livro sobre os princípios de Desartes. Finalmente, Henriette Crenn. Depois, M.M. Marvin, que ensinou durante sete anos a expressão segundo Deus Sartre na companhia Denison da Califórnia. Durante quarenta anos, Deus Sartre observou os gestos expressivos das pessoas em todas as situações da vida. Imaginê-mo-lo, por exemplo, estudando os movimentos do polegar. Ia para os jardins do Luxemburgo e ali observava e comparava os gestos das mulheres acolhendo uma criança. Se a babassa trabalhava por dinheiro e não gostava da criança, estendia-lhe os braços com o polegar voltado para dentro. Se gostava, o polegar estaria levantado. Numa mãe apaixonada, o polegar chegava à sua extensão máxima. No necrotério, reparou que o polegar dos cadáveres estavam voltado para dentro. Em Miguel Ângelo e em Rubens, a vontade, a energia e a alegria espremiam-se pelo polegar voltado para fora. Os ombros, escrevem em suas notas, são o termômetro da paixão. Se um homem lhe diz, eu amo, eu sofro, eu sou feliz, não acredite nele se os ombros permanecerem no seu estado normal. O cotovelo observava e é o termômetro da vontade perto do corpo expressa a defesa e, quando mais seu movimento se afasta, se torna amplo, mas isso significa confiança ou agressividade. Na escola, Danny Chan, sua aluna, Manny Harvey, num curso de mímica, analisava 72 formas de saudar alguém, nas quais eram expressas ao mesmo tempo ou sentimentos que tinha a respeito da pessoa saudada. A classe ou qualidade desta pessoa, o humor e as condições de momento. Aliás, Estevich, em cujo curso de formação de atores, no primeiro ano, só se lidava com o gesto e não com a voz. Pedia, por exemplo, numa audição que se dissesse 30 ou 40 vezes até logo. De uma forma tal que o auditório pudesse entender somente por essas palavras e que pela mímica que as acompanhasse, a situação e o estado de espírito de quem as pronunciava. O gesto dizia desarte, mais que o discurso não é o que dizem, que convence, mas a maneira de dizer. O discurso é inferior ao gesto porque corresponde ao fenômeno do espírito. O gesto é o agente do coração, o agente persuasivo. Sem páginas, talvez, não possam dizer o que é um só gesto, podem exprimir, porque, num simples movimento, nosso ser total vem à tona. Enquanto que a linguagem é analítica e sucessiva, em uma palavra, o gesto é espírito, do qual o discurso não é senão a letra. Desarte, não é o que ajuda a compreender porque o teatro e o cinema mais se desgrandam à medida que são mais falados. No limite dessa decadência estão Sacha, Guiri e Benidou. Uma das ideias principais de Françoise d'Aussard era de que não havia nada mais feio do que um gesto sem significado. Só isto já mostrava o caminho que a dança deveria percorrer para passar do código abstrato do ballet clássico à dança de expressão e ação. Este homem estranho, tão meticuloso na coleta de suas observações, era muito sistemático e mesmo escolástico em suas classificações. Muito piedoso, até mesmo místico, quer encontrar em toda parte a imagem da trindade e multiplicava em suas classificações as divisões tripartidas e as correspondências místicas. Os dois princípios fundamentais de suas teorias são os princípios da correspondência e o princípio da trindade. O princípio da correspondência. A toda função espiritual corresponde a uma função do corpo e a toda grande função do corpo corresponde a um ato espiritual. implica ir, além do dualismo corpo-alma tradicional no ocidente há dois milênios, já que supõe, apesar de sua formulação confusa, que os movimentos do corpo e os atos do espírito são dois aspectos, duas filmagens de uma única e a mesma realidade, sentida dentro ou de fora. Mas, em Deossard, esse princípio tinha também uma significação esotérica, hermética, já que, quando o enunciava, fazia uma referência misteriosa à antiga sabedoria de Hansés e de Moisés e apelava para o testemunho da fórmula hermética. A toda manifestação do corpo corresponde a uma manifestação anterior do espírito. O princípio da trindade O homem feito à imagem de Deus traz, de forma manifesta no seu ser, a marca de sua tripla casualidade. Deossard o comenta do seguinte modo Os três princípios do nosso ser, a vida, o espírito e a alma formam uma unidade, pois a vida e o espírito estão em unidade com a alma e a alma e o espírito estão em unidade com a vida. A vida e a alma estão em unidade com o espírito. Esta mania da divisão tripartida e das correspondências místicas não eram, senão, a forma exterior de uma classificação fecunda das diferentes partes do corpo e de seus movimentos. Deossard situava a vida animal nas pernas, que chamava de besta de carga e entendia serem a parte menos expressiva, considerava o tronco como centro emocional e moral. e a cabeça como sede do que é intelectual. Esta hierarquia das partes do corpo contradizia em seu princípio a concepção da dança clássica, onde as pernas tinham a primásia, a hegemonia passou a partir daí ao tronco. Cada uma das partes do corpo qualifica a parcela do espaço a qual pertencia e, na análise de significação dos gestos mais ou menos espiritualizados ou, ao contrário, mais ou menos animais, de certo levava em conta a zona de onde o gesto partia e a zona para o qual se dirigia. Distinguiu três formas essenciais de movimento as oposições, os paralelismos e as sucessões. Os movimentos de oposição são aqueles nos quais duas partes do corpo se movem ao mesmo tempo, mas em sentidos opostos. A oposição dá ao movimento sua expressividade máxima. Se, para afirmar ou convencer, levamos nosso braço e nossa mão à frente, o gesto é fraco, mas se, ao mesmo tempo, fizermos com o rosto um movimento para trás e recuar o ombro ou mesmo a cabeça, o gesto alcançará toda a sua intensidade, seu realce, sua autoridade. Esta é uma lei estética muito comum, a qual Miguel Ângelo recorreu sistematicamente. Nos afescos da Capela Sistina são exemplos disto os movimentos de Deus dando a Adão e o homem recebendo-a. Aconteceu o mesmo com Rubens. No juramento dos Horácios de David, a atenção das energias e o impulso da decisão são expressos quando se desenvolve ao máximo esta oposição de movimentos da qual todo o corpo participa. A paralelismo quando duas partes do corpo se movem ao mesmo tempo e na mesma direção. O paralelismo indica a fraqueza, dizia Delsarte. É o gesto da súplica e da oferenda. O balé clássico, no entanto, faz um uso muito grande desse tipo de gesto por causa de sua predileção pela simetria. Associações são movimentos que percorrem um corpo todo, acontecendo em cada músculo, cada osso, cada articulação. Eles são a forma privilegiada para expressar emoções, dizia Delsarte. Algumas sucessões partem da periferia para atingir o centro do corpo, enquanto outras, ao contrário, têm sua origem no tronco e daí irradiam para os membros. Estas são as mais fortes as que exprimem potência. Delsarte analisou muitas sequências de movimentos, assinalando que no teatro o gesto devia proceder à palavra para imprimir-lhe maior violência. A sucessão fundamental é a que, partindo do centro do tronco, põe em movimento o ombro, depois o braço, o cotovelo, o antebraço, o pulso, a mão e os dedos, sendo que o impulso central mobiliza o corpo inteiro por ondas sucessivas rigorosamente dirigidas e controladas. O uso consciente desta lei da sucessão foi um dos princípios mais importantes nos quais se baseou a dança moderna para renovar a técnica da dança. Já que havíamos assinalado que as pesquisas de Delsarte se relacionavam essencialmente ao teatro, a mimique e ao canto, cabe nos perguntarmos como este ensinamento pôde ser aplicado por Ted Schaum à dança para mudar sua linguagem e seu significado. Antes de mais nada, o significado da dança mudou a partir do momento em que o corpo passou a não ser mais cultivado apenas para realizar grandes feitos, mas sim para exprimir com o máximo de intensidade emoções através de movimentos. Quanto à linguagem, esta foi enriquecida pelas descobertas de Delsarte em quatro pontos essenciais que a partir de então opuseram à dança moderna e o balé. Primeiro, o primado do papel do tronco como fonte e centro principal da expressão por oposição ao torso geralmente rígido do balé clássico. Simples ponto de ligação e eixo de equilíbrio para os movimentos dos braços e sobretudo das pernas. Segundo, o papel fundamental das sucessões que partem do tronco e percorrem todo o corpo, que cada vértebra seja movida consciente separadamente, dizia Ted Schaum, para que se sentisse o fluxo de cada sequência de movimentos. Daí, decorrem os exercícios fundamentais de formação e dança moderna, o corpo caindo com pleno domínio da queda, rolando no chão e se levantando com uma torção, sendo o tronco em cada etapa o motor essencial da ação do bailarino. O uso consciente e voluntário, controlado e rítmico da alternância entre tensão e extensão baseado nas leis de desáudio. Aliás, as palavras francesas e inglesas contraste, realce, empregadas num curso de dança não dão a imagem correta dessa polaridade. Contraction, tanto em inglês como em francês, sugere rigidez, enquanto que relation ou realce lembra abandono e saída de si. Os termos alemães se encaixam melhor na realidade e a expressar a fluxo e refluxo da concentração e difusão da energia de azole e sintose. Além do ritmo da vida descoberta por desáudio, talvez precisarmos usar uma metáfora após esticarmos um arco quando soltamos a corda. Essa distensão se prolonga em vibrações e essa tem uma importância capital para a dança, a sua expressividade. Os dois movimentos ao mesmo tempo opõem-se e têm aplicações mutais. Cada um resulta do anterior a não ter toda a sua intensidade senão em relação ao outro. O ballet clássico por não ter tomado consciência dessa dialética do movimento humano privilegiou a atenção e Isadora Duca reagiu, teve tendência a acentuar unitelmente o relaxamento. O conhecimento do valor do peso do corpo da relação do homem com a terra da gravidade cuja aceitação permitiu que não se usasse mais o chão somente como algo do qual somos arrancados, mas como uma realidade viva ao mesmo tempo franternal e resistente, o cujo contato vitalizante com os pés descalços dá ao balarino toda densidade terrestre, carnal e humana. tendo sido o primeiro a formular a partir das leis de expressão de desalter os principais fundamentais para o novo ensino de dança Ted Chan pode criar com o Ruth Sight Dennis sob a sigla Dennis Chan que associava seus dois nomes a cemeteria de onde sofram três gerações criadores da dança moderna martitã gran doris rumple e charles wedan depois merece e eric que se formaram como martin gran e josé limon com doris rurren finalmente na terceira geração tem sido o primeiro a formular a partir das leis de expressão de delshard os princípios fundamentais para o novo ensino de dança Ted Shaw pôde criar com Ruth Sidonis sob a sigla Danny Shaw que associava seus dois nomes a cemeteira de onde saíram três gerações criadoras da dança moderna Martha Graham Doris Huffrey e Charles Weidman depois Mercy Cunningham e Eric Hawkes que se formaram com Martha Graham e José Limon com Doris Huffrey finalmente na terceira geração bailarinos como Paul Taylor que dizem eu devo tudo a Martha Graham o caminho estava aberto a dança moderna já podia a partir daí nascer e se desenvolver o que aconteceu num novo momento de ruptura da história que exigia uma nova iniciativa para superar os pioneiros de ruptura de ruptura abone i i i i Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Neste capítulo, iremos falar sobre os criadores da dança moderna, escrito por Marta Granham. Nosso grupo é composto por Júlio César Junqueira, Karine Júlia Santos, Karina Vitória, Gleison Oliveira, João Pedro Cota e Casey Daniele. Na história, todo novo período criador começa por uma transgressão e uma revolta. A história da dança moderna ilustra essa dialética. Isadora Dukan começou pela negação do balé clássico. Ruth Sight-Denis, antes de criar uma arte litúrgica, passou por uma recusa de concepção individualista do teatro. Marta Granham, mesmo rejeitando como sua predecessoras as confecções clássicas e o teatro individualista, definiu-se inicialmente por uma opção a Isadora Dukan e a Ruth Sight-Denis. Ao contrário de Isadora Dukan, Marta Granham não quis se identificar com os ritmos da natureza. Eu não quero ser uma árvore, uma flor, uma onda ou uma nuvem. No corpo de um balarino, devemos, como espectadores, tomar consciência de nós mesmos. Não devemos procurar uma imitação de ações quantinas dos fenômenos da natureza ou de criaturas exóticas de um outro planeta, mas sim alguma coisa desse milagre, que é o ser humano motivado, disciplinado e concentrado. Ao contrário de Ruth Sight-Denis, Marta Granham não considerava a identificação com os misticismos de todos os povos como um fim em si. Estou saturada, dizia ela ao deixar a escola de Denichal, onde fizeram sua formação. Estou saturada de dançar os deuses hindus e os ritos aztecas. Quero falar sobre os problemas do nosso século, onde a máquina perturba os ritmos do gesto humano e onde a guerra fustigou as emoções e desencadeou os instintos. Sua obra foi, como a pintura de Picasso ou a poesia de Sajjohn-Parse, a quem admirava com paixão, uma das mais significativas do mundo contemporâneo, mostrando o homem atual que segue para enfrentar e dominar as forças da natureza e da sociedade. Nada é mais revelador do que o movimento, dizia ela, o que você se expressa e no que você faz. Isso não se referia só ao indivíduo, mas ao seu país e sua época. A dança revela o espírito do país, onde ela tem suas raízes. E sua obra testemunhou isto. A América continua ela, não se preocupa, agora com impressionismo. Não temos uma filosofia elaborada. A alma do país deve ser procurada no seu movimento e senti-la como uma força dramática de energia e vitalidade. Nós nos mexemos. Não ficamos imóveis. Ainda não chegamos à época do inventário. Frontiers, fronteira, de 1935, talvez seja o balé que melhor evoca o espírito do país onde ela nasceu. O sentido da fronteira sempre em movimento, das vastas planícias e da vontade que um povo tinha de conquistá-las. O cenário tal como foi reproduzido na filmagem desta coleografia consistia de uma simples barra sobre um fundo de veludo preto, como acerca de um curral de cavalos, no meio do palco. Duas cordas se prendiam a esta barra, como dois trilhos que se perdem, aproximando-se ao longe. O solo, pela amplitude de movimento da bailarina, por seus impulsos em ondas sucessivas, torna estranhamente presente o infinito deserto deste espaço, como um território sem fim para a ousadia do homem. Em Apalachia, em Spring, Primavera dos Apalachias, de 1944, Martha Graham evoca, ao contrário, os limites do seu povo. Quando a pioneira, os noivos, as moças e o revivaliste, espécie de pastor ambulante, também pioneiro de uma nova fé, festejam a primavera em frente a uma casa de madeira, os sonhos e os impulsos de felicidade se chocam. Como se batessem contra as grades de uma jaula, com um destino implacável ou uma consciência tirânica. A coreografia, com suas explosões alegres, suas paradas repentinas, seus movimentos bruscos e intermitentes, e seus estremecimentos, exprimam o desejo profundo de Martha Graham de libertar a alma americana, tanto da prisão do puritanismo, quanto da escravidão industrial. Mas, sua maneira de ver o mundo tem uma significação universal. Ela viveu numa época de angústia e revolta, e para poder expressá-la, criou uma nova linguagem da dança. Isadora Duncan, Ruth St. Dennis e Ted Shaw tinham sobretudo expressado que, na vida, era bela e capaz de exaltar. A Primeira Guerra Mundial e a Terrível Crise de 1929 fizeram vir à tona o horror e o terror. Houve o amor, mas também o ódio, a alegria, mas também o pânico. Nada disto podia ser omitido, mesmo em seu aspecto mais feio, e Martha Graham quis gritar tudo isto com intensidade e paixão. O que há de genial em Martha Graham é o fato de ela ter criado a dança da idade, da angústia e da revolta, e de lhe ter imprimido essa forma voluntária da luta do homem para alcançar-se a grandeza da ação que esta época, ao mesmo tempo terrível e capaz de exaltar, exige dele. Tudo isto era novo, para uma arte a respeito da qual, ao longo de quatro séculos, se formará a ideia de que não podia expressar, senão o prazer ou o sonho. Da mesma forma que o desenho de Picasso se opôs à graça falsa e afetada do academicismo, Martha Graham rompeu com as linhas fluentes e um de antes do balé clássico. E mesmo da dança de Isadora Duncan, na descrição de sua técnica, teremos a oportunidade de ver como ela realizou movimentos espamódicos e violentos, em impulsos bruscos em que o corpo parece projetar-se num abismo. Tudo isto representando meios dramáticos para exprimir o terror, a agonia ou o êxtase. Às vezes, seu trabalho faz referência direto ao fato histórico de Psonk, Canto Profundo, de 1937. É o primeiro solo em que vibra em unisono com a Revolução Espanhola. Mais tarde, realizou o immediate tragedy sobre a Guerra da Espanha, ao mesmo tempo que Picasso pintava Guerica. E, sob inspiração semelhante, na época da Segunda Guerra Mundial, criou a coreografia de sua carta ao mundo, acentuando no homem o que ele tem de monstruoso e de glorioso. A vida não é, para Marta Garra, um espelho da vida, mas sim uma participação na vida, uma libertação da vida pelo movimento. A arte não existe para ser compreendida, isto é, reduzida a conceitos e palavras, mas para ser revivida. No extraordinário credo de seu filme Dancer Road, o mundo do bailarino, ela dizia, eu creio que a dança sempre exerceu uma atração mágica, porque ela é o símbolo do ato de viver. A vida, dizia ainda, contraiar a mente, a tradição puritana e uma aventura, uma forma de expansão do homem, que exige extrema sensibilidade para ser realizada com graça, com dignidade e com eficácia. O corpo e a alma estão implicados de forma indivisível nessa experiência de vida. E a arte só pode ser vivida por um ser total. Só uma sensibilidade apurada e exaltada realiza esta concentração no instante que é a verdadeira vida. Somente essa concentração adquirida através da disciplina e da energia produz os verdadeiros grandes bailarinos. Para ela, a dança-celebração da vida em suas lutas em sua plenitude e criação e encarnação dos grandes mitos nos quais, cada época, os homens projetaram suas aspirações mais altas. Sua vontade de acender a uma vela pela qual eles se superam. Cada grande mito é um indicador de transcendência. Martha Graham fez reviver numa linguagem capaz de emocionar uma sensibilidade moderna. Os mitos relevadores da trajetória humana foi buscar esses mitos tanto no ritual dos índios em seu país quanto na Bíblia ou na liturgia cristã. Tanto na tragédia grega quanto na filosofia da Índia. O mundo dos mitos a fascina não pelo gosto do flocório ou do exortismo, mas porque revivendo e fazendo reviver sua significação profunda. Ela os prolonga no sentido de uma experiência atual de vida e da criação de futuros possíveis que nos fazem propícios. Martha Graham tinha uma predileção pelos mitos através dos quais pudesse exprimir com a intensidade máxima o drama do mundo vivido através da condição feminina. Assim representou Judite, Medea, Jonah Dark, Climaster e Jocast. Em Primitive Masters de 1931 mostrava o impacto no espírito de uma mulher, do nascimento virginal, da crucificação e da ressurreição como momentos a serem temidos e exaltados no desenvolvimento humano. Em Side of Childhood de 1955 talvez a maior peça religiosa do século era Jonah Dark exprimindo com a mesma força com o que no papel de Judite cortava a cabeça de Hall of Friends para salvar seu povo o que é a sua verdade fundamental somente fazendo de nossa vida um instrumento voluntário de um poder mais alto podemos realizá-la em sua plenitude. Em 1958 em Clinton e Néstor que Litterman seu biógrafo considerou como um ápice de sua criação artística e tão importante para o desenvolvimento do teatro contemporâneo quanto Ulisses de Joyce para o romance Martha Graham encarnou todas as faces da mulher alternada e simultaneamente pois o tempo está suspenso e Clinton Néstor já se encontra no mundo subterrâneo a rainha que governa com autoridade viril a esposa e assassina de Agamemnon a amante enlouquecida de Egisto a mãe apaixonada até a demência de Ifigênia a tigresa vingadora de Electra e Orestes no último momento num único ato de amor cumpre-se sua redenção. Em Acrobatas de Deus de 1969 numa espécie de mistério semelhante às tragédias religiosas da Idade Média ao de Ungler de Notre Dame Martha Graham nos apresenta uma imagem veemente de si própria como artista e como mulher. Eu quero mostrar que os dançarinos são o que há de mais bonito na criação divina mas quero fazê-lo em uma espécie de loucura caricatural. A disciplina do bailarino aparecia nesse palé como algo tão exigente quanto a acese dos monges do deserto mas ao mesmo tempo Martha Graham projetava através dele a imagem do deus da dança de Nietzsche. Ela transmite também o sentimento da possessão quando diz nunca me considerei coreógrafa sou apenas um instrumento da criação. Tramaturga de um mundo sem deus e sem unidade humana Martha Graham lembrou a juventude herdeira desse mundo que o homem é totalmente responsável pelo seu universo sua história seu futuro e seus deuses. Dentro do espírito da grande inversão operada pela arte moderna da pintura à dança Martha Graham não procurou recriar um espetáculo visual mas sim uma realidade poética nova fazendo brotar novos ramos da árvore da realidade. Passamos neste século de uma arte imitativa para uma arte projetativa o que não implica nenhum nilismo com relação às culturas do passado contando que como dizia Jauretse não se conservam as cinzas dos nossos antepassados mas sim só chamam. Martha Graham vai às fontes mais importantes as fontes das artes da infância do mundo quando o primitivo criava obras de artes mas armas míticas para defender e melhorar sua vida. A dança escreveu em 1937 tem sua origem no rito esta eterna aspiração à mortalidade o rito nasceu fundamentalmente do desejo de conseguir uma união com esses seres que poderiam conceder a imortalidade do homem hoje praticamos um rito de outro gênero apesar da sombra que pesa sobre o mundo pois buscamos uma imortalidade de um outro tipo a gradeza potencial do homem dentro de um espírito moderno Martha Graham recriou os símbolos majestosos do Egito ou da cadeia que exigem ao mesmo tempo o desafojamento formal de tudo que fosse simplesmente enadótico imortal em um sentido de totalidade orgânica de sua tensão interior e misteriosa tensão essa que suprime a curva como uma corda que é esticada Redes cobriu o vigor das obras medievais dos capitais românicos onde os corpos estão submetidos para se inserir no plano de Deus as torções que vão até a tortura mas onde essas tensões e torções trazem a marca da recusa pela igreja do significado autônomo da vida terrestre com Martha Graham ela se tornará o momento na qual a mola se estica onde o corpo grita ao diferimento antes de lançar o gosto da conquista Martha Graham prolongou o esforço expressionista da pintura de Downier ou de Van Gogh as crepações e angústia de Dosquiv e a visão trágica de Nietzsche ela integrou as contribuições do jazz este relâmpago que iluminou o céu para a arte como disse Dauris Milanhoud e graças a compreensão dessa cultura introduzida na América pelos negros conservou os traços originários da África ancestral os ritmos e as formas sincopadas irregulares foram usadas não mais para expressar a melancolia e o cansaço do escravo cuja sociedade fora desengrenada mais os gritos e as coleiras da grade rebelde porque Martha Graham sempre dominou a afirmação do homem consciente de seu próprio senhor e de olhar sempre novas fronteiras para o além do horizonte atingido por seus olhos quando a dança não lhe oferecia modelo nos quais pudesse se inspirar botava-se para as outras artes a pintura do Picasso a pesquisa abstrata e os livros de Candy Kiss sobre o espiritual na arte a música de Béla Bartók o surrealismo de T.S. Eliton e também a fiscalista do Fredal e de Jung A leitura de Platão levará à conclusão de que a mitologia era a psicologia de uma outra época Freud e depois Jung com a sua concepção dos arquétipos inspiraram-lhe o desejo de tornar visíveis as realidades interiores escondidas sob os símbolos aceitos segundo suas próprias palavras o exemplo mais revelador de fecundação de sua obra pela psicanálise é Nate Lourney Viagem na Noite onde ela dramatizou através da dança o complexo de Étipo reinterpretando a tragédia de Sufocos em lugar de seguir a trajetória delineada por Sufocos onde a rainha Jocast se apaixona e casa com um jovem cujo passado e origem ignora Martha Graham teve genialidade de inverter a ordem histórica o drama começa no momento em que Jocast vai suicidar-se e assim desde o início da peça ela vivencia o paroxismo de sua paixão pelo amante ao mesmo tempo em que se sente culpada já tem consciência de seu crime pois já sabe que o Étipo é seu filho e assassino do pai a dimensão trágica está presente de forma mais profunda do que em Sufocos o simbolismo freudiano alcança uma dimensão épica O incomparável filme realizado por Beth Sabe de Rothschild põe imediatamente em relevo esse simbolismo Night Journey é a meu ver o ponto culminante da obra de Martha Graham exprimindo ao mesmo tempo a essência de sua feminilidade e o conforto com o destino o leitmotiv do drama é o símbolo erótico da corda quando a cortina se abre Jocassa segura a corda com a qual vai enforcar-se imediatamente entra em cena batendo no chão com seu bastão de cego o adivinha o Tiresias que mergulha seu bastão nos nós para tirar a corda das mãos da rainha e assim desencadear a ação forçando Jocassa a viver sua tragédia a corda reaparece quando o drama se aproxima de seu ponto culminante ela é então ao mesmo tempo o cordão umbilical que liga Edipo a Jocassa e o símbolo sexual do elo que os une inexoravelmente no amor torna-se desse modo a imagem da trama implacável do destino quando Tiresias reaparece com a revelação da terrível verdade procura um caminho através desses fios entrelaçados e os rompe trazendo de volta a ação ao seu início ao instante procedente a morte de Jocassa que torna agarrar ferozmente a corda o martelar do bastão de Tiresias no chão ao fim da dança fatal evoca o choque de uma verdade cuja ressonância parece nos comunicar as últimas batidas do coração de Jocassa Marta Graham não é somente nem mesmo essencialmente bailarina ou coreógrafa mas antes de mais nada dramaturga talvez o maior dramaturga do nosso século por ter levado o teatro de volta a sua especificidade de tragédia grega com seu coro da qual Nietzsche traçou se não a história pelo menos seu significado mais importante ao nó japonês em que a mesma palavra significa ator e bailarina ao teatro de baile exaltado por Antonin Artaud e que é antes de mais nada e fundamentalmente dança dança evocada do mito para Marta Graham a dança e o teatro são uma coisa só primeiro porque para ela o teatro não é espetáculo mas participação depois porque o teatro não é essencialmente uma arte da palavra ou mesmo da mímica mas em primeiro lugar um jogo de formas e movimentos não realistas mas significativos e provocantes conclamando a celebração litúrgica da vida o objetivo da arte de Marta Graham o mais elevado que a arte se propôs em todos os tempos é permitir que a energia do mundo vivo e o espírito de sua época passem através de sua obra e de seu corpo dando-lhes vida um dos sentimentos mais perturbadores que experimentamos quando estamos diante de Marta Graham sob o impacto de sua presença imperiosa de seus gestos e de seu andar que são sempre os de uma deusa é ao imaginarmos que pelo corpo desta mulher frágil foram expressos os tormentos as paixões e as esperanças mais ardentes do nosso século porque viveu nosso século na sua tensão mais alta Marta Graham pôde inventar a linguagem nova capaz de exprimi-la a técnica dizia Marta Graham é o que permite ao corpo chegar a sua plena expressividade adquirir a técnica da dança tem apenas um fim treinar o corpo para responder a qualquer exigência do espírito que tenha a visão do que quer dizer uma tal concepção exclui por princípio que se reduza a dança a um sistema de passos e figuras codificados de uma vez por todas isso não implica um repúdio total da dança clássica o aprendizado do baile em si não era equivocado mas incompleto porque baseado unilateralmente no trabalho das pernas e sobretudo inadequado as exigências da nossa época seria tão difícil anacrônico e absurdo exprimir os problemas e anseios do nosso tempo nessa linguagem quanto sermos obrigados a redigir em latim um tratado de física nuclear essa concepção também não implica por outro lado uma confusão da dança com a mímica ao contrário da dança de Marta Graham difere da mímica tal como a poesia moderna de Raibu aos surrealistas e a St. John Pest despreza a eloquência não aceita nem o simbolismo da dança hindu onde cada movimento é um signo cujo significado está fixado para sempre nenhuma pantomina naturalista substituindo a palavra é descritiva como a palavra e não projetiva como o mito se quiséssemos compreender a dança de Marta Graham analisando-a com conceitos desfrontar nos íamos com uma possibilidade e um absurdo semelhança aos que encontraríamos se quiséssemos fazer o mesmo com o quadro de Picasso ou qualquer outro quadro ou um trecho musical se pudéssemos dizê-lo seria inútil pintá-lo contá-lo ou dançá-lo melhor seria tornar-se inspirador pregador ou filósofo a dança como toda arte exprime o que além do conceito ou da palavra o propósito de Marta Graham é fazer com que a energia do mundo vivo passe através de sua obra e lhe dê vida para atingir essa meta ela transformou profundamente o vocabulário e em sintaxe da dança o ponto de partida dessa técnica nova é o ato fundamental da vida o ator respira o fluxo e refluxo da respiração estão intimamente ligados aos movimentos do tronco que se contraem para inspirar e se dilatar para inspirar após o momento da contração em si de todas as forças da vida ritmamente seguida de uma expansão para o mundo fluxo e refluxo tensão e extensão contração e descontração todo movimento expressivo da vida tem pois sua origem nesse ritmo primário de inspiração e inspiração nessa contração de forças no centro motor seguida de sua irradiação que lembra a fera com suas forças recolhidas imóvel e tensa antes de saltar e se alongar este centro motor não está extremamente localizado é no tronco de todos que se atam e desatam as forças da vida abaixo do diagrama que obedece a dilatação ou a contração dos pulmões o ponto de apoio de todos os movimentos está na região pélvica e genital no centro no qual se agem os tumultos do sexo ali se faz a conjunção entre as duas grandes linhas da força e de toda a vida a vida do indivíduo na respiração vida da espécie na sexualidade força da prejução externa em sua expressiva depende de carga destes pulmões e dessas pulsões primárias dança-se com a vagina disse certa vez Marta Granham num produto a uma das suas alunas a cujos movimentos faltam nervos e arrebatamento como escreveu Beth Sheber de Ruth Sheber um circuito vital para dar covabilidade formada entre a coxa e a bacia sobre pelo corpo se fecha sobre si mesmo Marta Granham trouxe assim a solução para o problema entrevista por Isadora Dukan ou de um movimento chave a partir do qual se desencadeariam sequências de movimentos e também uma resposta às questões colocadas pelas análises de El Sartre e Ted Shaw não bastava situar no tronco de maneira genérica a origem do movimento e da expressão nem mesmo definir de um modo abstrato os dois povos de unspanning e de abspanning era preciso descobrir seu significado vital estabelecendo sua ligação com os passos fundamentais da vida do indivíduo e da espécie esta técnica de Marta Granham baseada desde seu início na pulsação primordial do homem não é somente uma regra da arte mas uma regra da vida aprender a respirar no ritmo do mundo ou como dizem os neves de Israel estar sob o sopro sob o sopro de Deus mas o ser humano não é apenas um ponto de passagem de um cosmos à deriva ele concentra em si a força e o domínio desse cosmo já sublinhamos que é próprio da dança em todas as grandes épocas metamorfosear um ritmo biológico em um ritmo voluntário e que é a tarefa da arte concentrar numa obra e no caso da dança no corpo do dançarino um núcleo mais denso de realidade o segundo princípio da técnica de Marta Graham responde a esta exigência intensificar o dinamismo do ato tanto o movimento de contrapartamento quanto o de relaxamento se manifestam como impulsos bruscos convulsivos projeções violentas do corpo inteiro daí o uso fundamental da percussão para marcar do modo forte os batimentos elevações e quedas e as vibrações que se seguem como num Congo chinês no período de recuperação em contradição radical com o balé clássico com suas simetrias equilíbrios harmonia e graça permanente Marta Graham não evita os bloqueios brutais de uma resistência exterior nem as rupturas interiores dos espasmos eliminando maneirismos artificiais a emoção se exterioriza em paradas bruscas mudanças inesperadas de direção e distorções agressivas as próprias transições infringem as normas clássicas equilíbrio com os joelhos flexionados movimento em giro sobre as coxas coluna vertebral fora do eixo Marta Graham não pretende mascarar o esforço as hesitações os fracassos mas ao contrário por anul o homem do nosso século abrindo um caminho difícil entre forças que ultrapassam e lutando para dominá-las é por isso que de algum modo ela faz transparecer o arcabouço sobre o qual se constroem os movimentos do mesmo modo que Picasso nos mostra em alguns de seus desenhos na série dos touros por exemplo não somente a aparência superficial das coisas mas as linhas de construção e as linhas de força também podemos fazer uma analogia com a arquitetura moderna que torna visíveis as tensões internas no material as trações e as pressões da gravidade como aliás antigamente as catedrais góticas mostravam exteriormente de forma visível nas nervuras dos arcos o esqueleto e as linhas de força da construção daí decorre o terceiro princípio do método a relação com o chão com a terra viva e carnal encontramos em Martha Graham o sentido de terra maternal terra matriz tão profunda em Verharem ou no padre Taylor de Chardin ande como se você andasse pela primeira vez dizia ela em vez do esforço do balé clássico para fugir do chão mergulhar e o calcanhar num barro sentir a seiva e o sangue e retomar com a terra o contato vital do caçador ou do guerreiro das primeiras eras ela inspira-se nos ritmos saltitantes que observara nas danças rituais dos índios norte-americanos que batem no chão como numa mola para que o corpo solte no ar onde se produzirá o tempo forte como se nessa projeção se afirmasse o poder de alcançar a liberdade definindo a atitude como um instante de imobilidade aparente em que o corpo está pronto para a ação mais intensa e sutil no seu modo de maior eficácia e potencial Martha Graham acrescentava só pude descobrir uma lei da atitude a linha perpendicular unindo a terra ao céu o problema é juntar nessa linha as diferentes partes do corpo o princípio de totalidade é o quarto de sua técnica o corpo todo é um instrumento articulado coordenado orientado o tronco os ombros os braços o rosto o ventre os quadris e as pernas formam um todo único um conjunto significativo isto constitui mais que uma lição de dança é uma lição de moral sermos inteiramente o que somos em tudo que fazemos através deste método se expressa uma concepção de vida e do mundo no sentido profundo do que pode ser a comunicação humana a comunicação direta de espírito a espírito através de um corpo as dissonâncias assentos impulsos e quedas tudo isto nos diz respeito e por inteiro através desta dança não ouço apenas o grito de um indivíduo mas em toda sua grandeza o discernimento profético sobre o que está morrendo e o que está nascendo em nosso século o movimento não pode mentir ele atrai a menor de nossas desistências a menor de nossas covardias mas traduz também toda a nossa capacidade de recuperação e de superação nossos gestos não são somente um reflexo ou um eco passivo de uma solicitação exterior pois todo movimento de dança procede do centro do corpo para a periferia unificando o ser e impedindo de se dispersar pela disciplina da dança exercemos o direito imprescindível de retomada de nós mesmos com Marta Graham a dança moderna como forma de relacionamento com os homens e sua história não é somente uma forma de comunicação torna-se um aspecto da consciência do mundo que está se construindo esta totalidade não seria perceptível sem a acesse e as elisões da criação poética poética que compõe o quinto princípio de seu método Marta Graham descobriu para a dança um estilo muito próximo da pintura da arquitetura e da poesia moderna em 1930 ela dizia como os pintores mais do que dizem forças do universo se não conhecesse ainda está mais perto dela do que há 30 anos esta juventude vive com fúria a experiência da grande mutação da segunda metade do século XX da qual a obra de Marta Graham foi anunciadora Marta Graham nos fez vivenciar os movimentos mais dilacerantes da nossa época cheia de tempestades e promessas elas nos põem em contato com esta torrente da vida é certo que o bailarino no crepúsculo de sua vida pode pensar com amargura que não deixa como o escultor o escritor ou o pintor um traço material atrás de si mas isso é um erro aqueles que como Marta Graham vieram trazer uma chama à terra não deixaram traços materiais nem Sócrates nem Jesus eles vivem vivem porque chama que comunicaram pela palavra e pelo gesto a seus discípulos imediatos espalhou-se em ondas cada vez maiores até ganhar o mundo sua vida mais intensa começou depois deles como uma ressurreição uma ressurreição do corpo o corpo de uma Marta Graham mesmo quando não dança mais está presente em todos os ritmos apaixonados militantes ou amorosos da nossa época uma obra assim não se constrói no vazio do ar ou na mobilidade da área ela constrói em nossas próprias vidas sua moradia eterna talvez seja preciso uma eternidade para divinizar a humanidade nossa juventude cada vez mais respirará esse sopro andará nesse passo e vierá desta vida pouco importa até que a câmera tenha registrado magnificamente a paixão desmissurada ou breve soluço de Marta Graham quando ela encarnava Jacosta em Night Journey o que importa é a presença no ritmo dos nossos dias e no ritmo da nossa vida e o que sabíamos viver dessa presença é transmitir sua chama viva é surpreendente o contraste entre Mari e Marta Graham a ballarina alemã tem uma concepção radiamente diferente de espaço movimento e música espaço ilimitado para Marta Graham espaço ilimitado para Mari numa coreografia como que traduz a experiência dos pioneiros norte-americanos todo o movimento tendo seu centro ao homem desde desdobra se livramente ao infinito sem outros limites que do próprio homem para Mari ao contrário o espaço é um partenheiro com o qual preciso contar com um fôlego que se precisa conquistar contra pressões sufocantes talvez haja nisso a expressão estética do sentimento de estar oprimida no meio da Europa que tinha alemã a que louvou em duas ocasiões em 1914 e 1940 a partir em busca de lembrançon do espaço vital quando Mari durante a primeira guerra mundial estudou dança com volant em âncone na suíça aprendeu com ele seu método de análise dos movimentos possíveis do homem escritos em formas geométricas estritas e contidos num e constantes de cristal como uma nova gaiola mágica a presença constante o fantasma da inimizade do espaço caracterizam a concepção de Mary Rieman sobre a relação do homem com o universo aparecendo sempre o espaço como uma resistência contra a qual era para resultar a ênfase era conferida justamente a esta dura realidade exterior ao corpo do bailarino e que torna a forma de destino a dança de Mary Rieman tinha como tema central este confronto trágico contudo que ele envolve de sacrifício de desafio e de vida diante da morte como escreve Heidegger cujo a obra não deixa de ter analogia com a de Mary Rieman esta manilha de viver o espaço determina uma certa concepção do movimento o ponto de partida não podia ser como em Martha Graham o ato de respirar porque neste caso o movimento não era basicamente uma relação interna do homem mas um relacionamento imediato entre o homem e o meio ameaçador em que ele se debate a atenção toma então um novo sentido não é mais uma concentração do corpo sobre si mesmo mas uma reunião de forças do homem que resiste contra forças exteriores há neste movimento menos continuidade e mais imprevisto como no impressionismo alemão de Mary Rieman conhecer profundamente não apenas por sua ligação pessoal com o pintor Nutz mas através da grande tradição alemã do primitivos este expressionismo ao mesmo tempo caricultural e religiosamente dramático no qual se une paradoxalmente o grotesco o demoníaco e a grandeza trágica é uma das maiores tradições da arte europeia desde o gótico de Mathias Groud e Hieronymus Bosch a Briegel de El Greco a Goya de Domier a Van Gogh e Roald o movimento na dança de Mary Rieman só pode ser compreendido a partir desta linhaja artística e da participação no tormento que a impulsiona sem levar isso em conta ficaríamos na mesma posição sarcástica de Ayrold completamente fechado para tudo que não fosse o academicismo clássico e que seu livro A Dança Contemporânea só foi capaz de ver em Mary Rieman transistérico simulacros de ritos orientais transpostos segundo a estética arbitrária e a inspiração frenética de Mary Rieman formas simplificadas emoções diretamente expressas sem preocupação com a estrutura e a harmonia excesso etc o que poderia mais simplesmente ser formulado de uma outra maneira isso não se parece com aquilo que estou acostumada a ver portanto é disforme e eu recuso qualquer participação de minha sensibilidade ou mesmo de minha inteligência essa já tinha sido a atitude tradicional dos críticos diante das últimas obras de Rembrandt dos impressionistas dos cubistas e de um modo geral diante de todos os que deram deram à arte uma vida genuína o que irritava os conservadores na obra de Mary Rieman era o fato dela considerar que os ritmos de uma dança não deviam ser ditados por uma norma exterior pré-estabelecida mas pela emoção e pela necessidade interior do artista e que a dança não era uma composição mais ou menos elaborada de movimentos já codificados mas que estes movimentos e formas deviam ter origem nos gestos cotidianos do homem no seu trabalho ou nas suas paixões nos seus temores ou nas suas cóleras a partir desta matéria viva podia-se começar o trabalho de organização estética despojamento e unificação que dariam ao movimento maior grandiosidade e expressividade Mary Rieman evocou os tormentos deste esforço para dar uma forma ao caos nas próprias coreografias em que se defrontou com as forças pânicas como em sua dança da feiticeira nas canções da tempestade ou em Totem Mal Monumento aos Mortos um terrível afresco contra a guerra é verdade que estes movimentos não deviam sua força a leveza ou a graça dos voos e que Mary Rieman dentro da gama ilimitada de suas figuras tão amplas quanto a própria vida de onde nasciam evitava os movimentos do balé e não usava a ponta se bem que virasse o joelho e o pé para fora em busca de um melhor equilíbrio sua cabeça estava frequentemente baixa seus ombros caídos e os braços raramente se levantavam sem rejeitar nenhuma expressão física possível seus movimentos pareciam como que puxados para o chão por uma espécie de atração ou vertigem ficava ajoelhada agachada rastejante as mãos muitas vezes crispadas numa posse ávida da terra Mary Wigman dizia que tudo isto sensibilizava diretamente as pessoas mesmo através da estilização ou simbolismo do gesto porque esta linguagem estava enraizada nas experiências e significados cotidianos do movimento e na linguagem expressiva de cada ser humano esta concepção do movimento implicável por sua vez uma atitude nova no que diz respeito às relações entre a dança e a música da mesma forma que esta dança não podia ser criada a partir de um vocabulário fixo de movimentos ela não podia fluir num molde musical pré-existente a música como movimento e ao mesmo tempo que ele também deveria ser criada a partir da emoção vívida John Martin em seu livro The Modern Dance distingue quatro modos do bailarino moderno estabelecer uma relação com a música número um a interpretação que é uma fórmula contraditória como o bailarino pode interpretar Bach ou Beethoven o compositor expressou-se em formas musicais autossuficientes se uma música necessita de um comentário falado ou gestual é porque é de má qualidade ou então o bailarino vai traduzir sua própria emoção sua reação pessoal a uma determinada música nesse caso ele não está interpretando a música mas a si próprio poderia igualmente dançar o Parthenon ou uma paisagem de Monet e a música não teria nenhum privilégio número 2 a transposição a experiência mais trágica foi a de Nijinsky quando coreografou a Sagrada da Primavera de Stravinsky entusiasta da Eurotimia de Lidal e de seu estudo da música através dos movimentos do corpo Nijinsky que quis aplicá-la ao balé dividiu os bailarinos em grupos representando os diferentes instrumentos da orquestra e atribuiu a cada nota musical um movimento equivalente os ensaios foram intermináveis e apesar do gênio pessoal de Nijinsky e a apresentação a apresentação foi um desastre terceiro o contraponto é um compromisso entre a interpretação e a transposição a música é um plano de fundo e os movimentos dos bailarinos se constituem em contraponto visual mas neste caso a dança perde sua especificidade e a música em vez de ajudar exerce uma ditadura insuportável sobre ela longe de se complementarem as duas expressões se destroem mutuamente o mesmo aliás acontece com a dança e a poesia quando são justapostas quarto a solução de Mary Wigman parece responder melhor do que qualquer outra necessidade da dança moderna a música não pode preexistir a dança nem lhe ser acrescentada a posteriori para o Mary Wigman a música deve ser composta ao mesmo tempo numa colaboração criadora entre o coreógrafo e o compositor essa música sob medida não pode ser tirada de outra preveniente composta alguns bailarinos com pouco respeito pela música entretanto não hesitaram em usar uma partitura já existente cortando e retartando ou acelerando o andamento mutilações deste tipo tornam-se ainda mais insuportáveis quando os espectadores já conhecem a música Mary Wigman estudou a Euritma da Oducrose em Yellow Row mas inverteu a concepção das relações entre a música e a dança para respeitar a especificidade da dança a música deve como a dança nascer dos movimentos da vida Mary Wigman chegava a dançar sem música alguma sobre os ritmos dos movimentos marcados pelas percussões dos seus pés descalços no chão ou então utilizava instrumentos orientais instrumentos de sucos arcaicos tambores hindus gombos de bali a escolha da música como dos movimentos decore da concepção de vida de Mary que forma uma unidade com sua concepção da dança a arte tem a mesma raiz que a existência o artista é habitado pelos movimentos da vida de seu tempo cuja imagem simbólica exprime a dança não conta uma história sobre o que já existe concentra no símbolo ou no mito o que está sugerido a partir do que se chamava de a essência imediata individualista da vida Mary entendia a arte como manifestação exástica da existência para ela a formação do balarino não deve começar por uma disciplina que o leva a moldar seus gestos segundo o modelo estabelecidos mas sim por tentativas de início e ditativas através das quais vai tomando consciência do que tem a exprimir num segundo momento o balarino deve buscar a cristalização artística desses impulsos ainda consciente o corpo então será apenas o centro de explosão de desejos e emoções mais um instrumento para sua expressão a expressão da força criadora do bailarino atinge sua plenitude quando se estabelece um equilíbrio entre os dois momentos nem expressão pela expressão nem forma pela forma mas íntima fusão entre os dois termos suportar a vida aceitá-la e glorificá-la no ato de criação diz Mary Igman numa fórmula que como as diz Adora Dukan Ruth Sidenis Ted Shaw e Martha Graham não é somente uma regra de arte mas também uma regra de vida a experiência de Mary Igman é a de uma vida e um mundo destroçados ela criou sua primeira dança em 1919 numa Alemanha física e moralmente devastada pela guerra mais tarde os narcisistas fecharam sua escola em Dresd acusando-a de representante de uma arte degenerada a dança de Mary Igman nasceu na primeira guerra mundial e foi abalada pela segunda guerra num universo em busca de novos valores e novas formas de expressão Mary Igman frente à realidade da morte não deixou de acreditar na ressurreição fazendo frente à vida permanecendo autêntica e fiel a si mesma para obedecer a lei que nos conclama a si e aborda este problema e esta luta com todas as forças da cultura alemã primeiro o romantismo das origens das forças primordiais e o mergulho em busca das raízes esquecidas e do que é fundamental para além de nossas civilizações a este patamar obscuro sucede o sentimento de uma possessão que Mary Wigman sente intensamente e exprime ao mesmo tempo pela dança em seu livro além da amplitude dos passos e gestos de seu turbilhão rítmico a esta abobada dos passos se fechando sobre si mesmo em espiral e se contraindo em um ponto o centro e tudo girando em volta deste eixo móvel e nós mesmos pregados neste centro e girando na monotomia do círculo até que pouco a pouco nos perdemos e sentimos a rotação afastar-se do nosso corpo agora é o mundo em volta que começa a girar não giramos mais são postos a girar e nos tornamos o polo imóvel deste turbilhão cósmico ou então diz ela sente-se pesar sobre si aquela força que esmaga o corpo contra o chão ou ainda o delírio trágico de Dionísio meu olhar uma noite bateu no espelho e a imagem que ele me mostrou foi a de uma pessoa possessa selvagem e descontrolada repugnante e fascinante descabelada os olhos fundos o corpo sem forma de uma feiticeira nascida da terra e que mal consegue desligar-se dela com seus instintos nus e desenfreados seu desejo inextinguível de vida mulher e besta ao mesmo tempo este impeto descontrolado busca seu oposto e coloca o problema fundamental como dar uma forma ao caos como diria Reggio superar a contradição como diria Nietzsche reunir a violência e as paixões de Dionísio a ordem de Apolo que as encarna nas harmonias da vida sem êxtase não há dança sem forma não há dança diz Mary Wigman cujo esforço para dar uma forma ao êxtase evoca da poesia de Van Rauen Jaurais Dom Põe Van Kjör Dom Ptetous Vos Contrastes Por Quentone Aioraj Em Monvers Exaltes Mary Wigman caracteriza do seguinte modo este casamento tumultuoso do Dionisiaco com Apolino de um lado a sombra gigantesca do Deus Pan a força primitiva e o demônio dos instintos terrestres milenares do outro o homem o toureiro que no confronto usa toda a sua inteligência para controlar e dominar seu corpo a elegância de sua posição ereta e arqueada a elasticidade de seus saltos o encanto das rotações do corpo quando desvia o ataque é o ideal do bailarino homem que eleva a luta sangrenta a um nível de um jogo sutil arrogante na sua provocação impossível de ser agarrado como um largato e cheio de graça no momento de descanso em que retoma seu fôlego diante do ataque da fera cega de raiva Mary Mary king exprimiu o significado e a profunda poesia da tourada em o ritmo da o que a excita nesta dança mágica é a presença constante da morte a noção de vida frente a morte que ela transmite na linguagem de sua dança como reitiger de sua filosofia Sua obra mais típica é a coreografia chamada de Morte, cuja inspiração assim define, de início, o sentimento do seu chamado, um apelo vindo de longe, emergindo das trevas, lancinante, imperioso. Era como uma força atraindo meu olhar em direção às profundezas longínquas, obrigando os meus braços a se estenderem e a se elevarem como uma barreira, a aproximação daquele poder. Mas já, os primeiros passos, eu era forçado a parar, como meu corpo tivesse sido transpassado, estava pregado ao solo como um pôr, um comando mágico, que ou o que me chamava assim e logo me obrigava a parar. Uma voz, um ser humano, uma lembrança, nada disso, e no entanto, ela estava lá, uma presença inimaginável, um polo oposto a mim, um ponto no espaço que petrificava meu olhar e os meus passos. A atenção criada em mim empunhava o meu corpo, uma torção, arqueava fortemente minhas costas e esticava os meus braços, dessa vez, um sentimento de desamparo e de desespero. Aquela força me paralisava e sua sombra imensa espessando-se à minha volta, impedindo-me de fugir. Basta, chega de fraqueza, não quero mais me separar dessa presença, mas ao contrário, nela penetrar profundamente, viver plenamente essa experiência. Assim, nós a descrita de gênese mítica da dança, a partir de uma verdadeira posição visionária na qual se condensa a experiência vital de uma época. Mari, como o Fausto, fez um pacto de morte com o diabo. Ele diz que vendeu sua alma à dança. Na medida em que põe em jogo toda a existência, a dança não pode mais ser divertimento ou interponível, mas explosão descoberta e comunicação do sentido de uma vida, qual está e é habitado por uma época, com sua cultura e seus tormentos, e também pelo futuro do drama então vivido. O primeiro elemento a ser acrescentado é o ritmo. Van Lambam observa que o ritmo é, ele próprio, uma linguagem particular que pode vincular um significado sem recorrer às palavras. Na sociedade tradicionais africanas, os diversos ritmos do tambor e do tantã levam através da floresta a notícia da morte de um membro da comunidade, da ameaça de um ataque, de uma decisão do chefe ou do anúncio de uma festa ou cerimônias. E não somente respeitando o código de percussão, mas também moldando cada emoção ou cada decisão. Aristóteles escreveu em sua Poéticas, os dançarinos, com a ajuda dos ritmos traduzidos pelas figuras de dança, imitam caráteres, ações e paixões. Para Van Lambam, cada um dos seis ritmos fundamentais da poesia grega tem uma coloração emocional diferente. O tróquio, uma longa, uma breve, é gracioso e calmo. O iambo, uma breve, uma longa, exprime a energia alegre sem agressividade. Muitas vezes é oposto, como o mais masculino, ao tróquio feminino. O dáctilo, uma longa, duas breves, pela sua agressividade e frequentemente empregado nas procissões e solenidades. O anapesto, duas breves, uma longa, é um ritmo de marcha. O peã, uma longa, uma breve, uma longa, exprimindo a excitação e a agitação. Ora pode significar piedade, ora terror. É comum nas danças guerreiras. O djônio, duas longas, duas breves ou duas breves, duas longas. Representa agitação violenta ou, ao contrário, depressão profunda. Exprimia a embriaguez dionisiaca, o abatimento ou o desespero. O ritmo transfigura, com seus significados próprios, o que é falado ou representado em mímica, contribuindo para a passagem da prosa à poesia, da mímica à dança. Mas o ritmo não é, por si, capaz de operar esta metamorfose. É o próprio ato que pode ter um sentido prosaico. Isto é, utilitário e repetitivo. Ou, ao contrário, poético. Isto é, criador do homem e de seu futuro. Emergência do novo, transcendência. Nas primeiras páginas de seu livro sobre o domínio do movimento, Van Laban nos dá um exemplo marcante. Eva, ao colher a maçã da árvore do conhecimento, fez um movimento voltado para um fim ao mesmo tempo tangível e inatangível. Ela queria possuir a maçã para prová-la. Mas, tendo o sedutor lhe sugerindo que, comendo a maçã, ela teria acesso ao saber, é este fim para além do imediato que ela passa a desejar atingir. Viver uma vida mais rica e mais elevada seria possível que uma atriz ou bailarina, no papel de Eva, colhesse o fruto de um modo tal que um espectador que nada conhece da narrativa bíblica, vivesse com ela, e não somente no ato imediato, facilmente perceptível, mas a angústia e a alegria da aventura humana que ele traz em si? Este simples exemplo nos mostra, de uma forma sensível, a diferença profunda entre a palavra e o poema, entre a mímica e a dança. Quais seriam, então, as fontes destes movimentos que significam algo além do imediato? Historicamente, segundo Van Laban, foram os gestos que expressavam a relação do homem com seus deuses, nos ritos e na liturgia, depois o cerimonial das cortes principaiscas e, finalmente, o trabalho. As sociedades não ocidentais nos oferecem vários exemplos desta expressão religiosa pela dança da relação entre o homem e os deuses. As danças consagradas aos deuses bons, tutelares, são, em geral, caracterizadas por movimentos fluentes, em que domina a curva, como se o espírito destes deuses, descendo no homem, o ajudasse a flutuar sobre as águas, a escapar do tempo, do espaço e da gravidade terrestre. Por outro lado, os deuses maus, da guerra e da morte, são honradas com danças cujo vocabulário é muito diferente, movimentos sugerindo o esmagamento, o trespass fulgurante da lança ou da flecha, os saltos da violência. Tudo se passa como se os deuses fossem o símbolo não de seres, mas de ações, e de ações que ultrapassam a força do homem. A dança é a expressão deste esforço para superar a natureza habitual. Ela é a penetração do sobrenatural no homem, isto é, no único animal que tem, de uma forma mais ou menos confusa, consciência de poder ir além de seus próprios limites, que crê nos deuses e dança em sua honra para afirmar que esta superação é possível. A dança perdeu sua significação mais alta quando a coletividade humana se fechou sobre si mesmo, em suas hierarquias imutáveis e insuperáveis. Tornou-se então uma forma estilizada de cerimonial de corte, e depois disso não passou de um esforço impotente para evadir-se de uma ordem que se tornara massacrante, mas sem combatê-la uma linguagem de mortos. A dança não pode reviver com a força, que é a sua sempre, que ela é a linguagem dos deuses, ou a linguagem do homem no seu esforço para elevar-se à grandeza dos deuses, senão tomando consciência, hoje, de seu parentesco com o trabalho. Para Von Laban, o trabalho e a dança têm, antes de mais nada, o denominador comum de serem esforços rítmicos, e mais ainda, o trabalho e a dança têm uma raiz comum. Realizam movimentos pelas quais o homem não se contenta em reproduzir a vida cotidiana, mas reproduz uma vida mais elevada, transformando, ao mesmo tempo, o mundo e o homem que transforma o mundo. Um dos temas principais da pesquisa de Von Laban e uma de suas mais ricas contribuições para a criação da dança moderna foi o estudo dessa imensa poesia do movimento e das leis do movimento que regem, ao mesmo tempo, a dança e o trabalho. Para ele, os movimentos do trabalho constituem-se à base de exercícios de dança, e os movimentos da dança são estimulantes para o homem no trabalho, ou um meio de exaltar aquilo que há de especificamente humano nos homens, depois da tensão mortificante do trabalho repetitivo numa linha de montagem. Não falaremos aqui sobre como foram recuperadas as descobertas de Von Laban, em particular sobre o uso do que foi feito dele e de suas pesquisas durante a guerra, quando, rompendo com a Alemanha e Hitlerista, veio para a Inglaterra, onde lhe pediram que aplicasse seu conhecimento do ritmo para o aperfeiçoamento do taylorismo nas empresas. O núcleo central sempre viva e vive a mente de suas reflexões e o estudo dos cantos da dança das profissões desde a Revolução Industrial, não mais apenas os ritmos dos ferreiros da Alsácia, da Escócia ou da Itália, ferrando seus cavalos, as danças dos aprendizes nos ritmos de iniciação corporativos ou as origens da valsa vianense na pisa do grão, mas o baile é sinfônico do trabalho do cérebro e da mão do homem no performance das rítmicas da dança das máquinas. As raízes da dança estão no trabalho e na oração. É um trabalho estar mais próximo da oração quando não tem por objetivo somente manter e reproduzir a vida, mas também agradecê-la e abrir-lhe horizontes novos o trabalho torna-se então como dança e a criação poesia. O movimento raiz comum do trabalho e da dança foi analisado por Van Loeb ao mesmo tempo do ponto de vista do corpo humano e nas relações deste corpo com o espaço Van Loeb distingue dois tipos de exência dos movimentos os que partem do centro do corpo do tronco e de vão para a periferia para as extremidades das pernas e dos braços movimentos centrífugos que os norte-americanos chamam de frelou os movimentos centrípetos que ao contrário partem das mãos e vão refluindo para o centro do corpo no movimento de recolhimento em si mesmo ou de poesiação ao ponto que frelou é expansão ou repulsão seja da forma de ondulação contínua seja da relaxamento brusco o corpo reage como uma totalidade orgânica cada uma de suas partes está coordenada a todas as outras é o conjunto como um músico a orquestra isto implica muitas possibilidades todos os membros podem fazer convergir seus esforços em um gesto único ou um dentre eles podem executar um solo enquanto os outros ficam esperando ao realizarem um simples acompanhamento ou um contraponto para von Leyvan a dança é essencialmente uma poética dos movimentos do corpo no espaço não se trata no entanto de volta ao balé clássico no qual o bailarino percorre no espaço um traçado concebido fora dele em função de considerações formais de elegância e graça sem dúvida alguma as evoluções do bailarino constroem uma arquitetura no espaço mas sua estrutura decorre dos significados internos da ação e da emoção e não de um código de beleza de uma estética apiorística o espaço é pois concebido a partir do corpo do bailarino e de seus limites o raio de ação normal de nossos membros em sua extensão máxima a partir do corpo quando este não muda de lugar delimita o espaço pessoal ou sinesfera na qual nos movemos como Mary Wigman Van Aban é particularmente sensível aos limites dos movimentos uma de suas descobertas principais é a da relação entre as diversas orientações do movimento e a organização harmoniosa de suas sequências no espaço suas leis da harmonia no espaço podem aplicar-se as proporções arquitetônicas a plásticas do escultor a perspectiva do pintor as estruturas musicais porque inclui as regras da proporção da plástica da perspectiva e do ritmo Van Aban escolheu como um módulo a escala da vida o iscaesedro regular isso é um poliedro limitado por 20 faces que são triângulos equiláteros iguais entre si esta era para ele a figura geométrica perfeita aparentada ao mesmo tempo a esfera e ao cubo o homem pode aí executar todos os movimentos como numa esfera mas segundo as três dimensões definidas pelo corpo o homem pode mover-se da frente para trás da direita para a esquerda de cima para baixo as diagonais correspondem também a estrutura anatômica e as simetrias de nosso corpo os pontos que definem as formas geométricas dos movimentos naturais correspondem aos pontos singulares do icosaider cada metade do nosso corpo pode executar movimentos na direção dos triângulos que se encontram em 12 pontos à direita e 12 à esquerda Laban empenhou-se em demonstrar que as sequências mais harmoniosas destes movimentos possíveis obedeciam a certas regras comparáveis a gama dos sons a gama dos movimentos se desdobra nas 12 direções dos movimentos em direção aos 12 pontos do icosaider como a oitava musical se decompõe em 12 tons e isto segundo duas gradações masculina e feminina correspondentes aos tons maior e menor em música o icosaider ajuda o estudante a situar claramente os pontos em direção aos quais ou a partir dos quais ele se move esta é a base de uma rigorosa disciplina física e mental o mesmo método de inscrição dos movimentos no espaço permitiu a Von Laban situar cada movimento em relação a este referencial geométrico e elaborar um sistema de notações a cinematografia análogo nas relações nas relações e que ela é uma escola do comportamento social e da harmonia do grupo Von Laban dá ênfase a dança coral cada um pode determinar no coletivo da dança sua própria relação com o espaço Von Laban considera a dança coral coletiva como uma experiência de grupo semelhante a uma orquestra classifica os bailarinos do mesmo modo como se classifica os cantores em tenores barítimos e baixos há bailarinos que são mais dotados para os movimentos de elevação e saltos outros para posições mais diferentes ligadas ao chão outros que se situam entre esses dois polos na dança coral devem ser utilizadas essas diversas aptidões e isso para exprimir emoções específicas os movimentos para o alto significam em geral alegria e vitória os movimentos medianos o sofrimento a vergonha e o medo e os movimentos próximos ao chão a estabilidade ou ao contrário a angústia e uma exapriação da drama essa estreita ligação com a vida essa integração da alma e do corpo em um todo único no qual toda pessoa está engajada permite a dança ter um papel educativo e próprio da educação estar orientada para o futuro e formar o homem para inventar e construir o futuro ela começa portanto com a pesquisa dos fins realmente humanos da criação para além dos fins imediatos que tendem somente em conservar e reproduzir a vida habitual o ato da criação artística é o método do todo ato criador antecipando seus fins mas a arte é sobretudo a dança não é somente essa cumplicidade com o futuro ela não é apenas ruptura com os comportamentos habituais e as realidades já dadas com as vistas a estruturação de uma ordem inédita especificamente humana mas além da expansão pessoal e do controle de si e através dele a arte é um meio de comunicação uma tomada de consciência do outro e da comunidade no seio da qual ele existe ele em função de nós e nós em função dele é a escola da generosidade e do amor sentido da comunidade e da unidade humana a estética é a alma da ética Kurt e Joss foi um dos que levaram a prática com mais força as teorias de Van Loo assistente e primeiro balarino de Van Loo quando este em 1921 dirigia o Teatro Nacional de Manheiro colaborou com ele o desenvolvimento da análise e das leis físicas dos movimentos da dança convencido de que a dança era essencialmente teatro de que ela deveria expressar a verdade profunda de uma época e ajudar essa verdade a se expandir e se afirmar Kurt e Joss via no expressionismo como Mary Regan a forma de dança correspondente às exigências da nossa época no entanto utilizou as bases sólidas do balé clássico algumas de suas posições alguns de seus passos com exceção de seus artifícios formais e de seus clichês como por exemplo os entrechates e as piruetas cada movimento para ele devia ter um sentido tanto que a expressão vigorosa das situações e dos personagens do drama e da mensagem tem para Joss tanto importância quanto a própria dança que é a expressão concentrada em um núcleo de realidade mais densa do que a realidade cotidiana esta síntese do balé clássico e de dança expressionista levou a realizar uma versão do século XX do balé de ação de Nover sua obra prima a mesa verde de 1932 composta no momento em que com a subida de Hitler ao poder Joss partia para o exílio na Inglaterra é uma peça de teatro sem palavras animado por um poderoso surpo de cólera este balé é uma denúncia satírica da guerra dos que delas se aproveitam e dos políticos que a geram representado com o mínimo de cenários este balé atinge na dança da morte com sua simplicidade monumental e o épico Kurt Joss é um daqueles cujo trabalho melhor se expressa o papel e o sentido da dança moderna criar os grandes símbolos e os grandes mitos reveladores de uma idade do homem Doris Hanford a relação do homem com o mundo viver é movimentar-se a dança é uma forma condensada e estilizada da vida todos os elementos da dança são encontrados na vida uma dança mesmo com uma técnica perfeita será sempre medíocre se o coreógrafo e o bailarino não tiverem nada a dizer o movimento sem motivação é inconcebível para o bailarino este é o ponto de partida de todas as pesquisas de Doris Hanford a dança se alimenta dos movimentos da vida Doris Hanford analisou esses gestos dividindo-os em sociais funcionais rituais e emocionais os gestos sociais são os que expressam de um modo direto ou simbólico as relações entre os homens a dimensão desta categoria de movimentos amesquinou-se através dos tempos para desenvolver em sua plenitude é importante que o bailarino reencontre as mais remotas raízes vivas desses movimentos saudar alguém por exemplo não é atualmente nada mais do que tirar o chapéu e inclinar a cabeça entretanto nas origens como revelam os frisos do Egito e da Mesopotâmia era por prosternação do cativo diante do trono do vencedor deitado de bruxos de braços estendidos para tornar evidente a ausência de armas e sua posição indefesa com o rosto no chão e o corpo expondo suas partes vulneráveis sobretudo a nuca esta atitude foi simbolicamente transposta para a cerimônia de ordenação dos padres com o passar dos séculos este gesto primitivo estilizou-se e ritualizou-se na etiqueta das cortes reais para reduzir-se ao mínimo na reverência aos saudações atuais mantendo porém os traços originais de suas origens o corpo curvado a nuca baixa e disposta a cabeça descoberta os gestos funcionais são essencialmente os do trabalho expressando não mais apenas uma relação do homem com o homem mas também com a natureza já vimos que Von Laban encontrou nas danças populares a essência do ato do trabalho também aqui a passagem da execução direta para a transposição simbólica é um tema de estudo fundamental para o bailarino não reencontramos a tensão do corpo carregando um fardo exaustivo na expressão coreográfica simbólica que representa alguém carregando o peso de sua culpa os gestos rituais exprimem na vida religiosa relação do homem com as forças sobrenaturais com seus dedos e os movimentos de dança que muitas vezes constituíram liturgias esses gestos subsistem ainda sob forma mais limitada nas cerimônias da vida profana civil com seus cortejos movimentos alternados de levantar e sentar aplausos ritmados críticos coletivos os gestos emocionais os mais importantes para o bailarino são os gerados espontaneamente por nossos diversos sentimentos alguns deles como a esperança ou o amor não tem uma forma expressiva direta a não ser em clichês zombeteiros como o pierro que fala de sua paixão juntando as mãos sobre o coração outros porém como a tristeza que se expressa fechando os braços junto ao corpo e dando a todo o corpo uma forma côncava ou alegria que se manifesta nas crianças por saltos e piruetas são sentimentos facilmente perceptíveis através dos gestos este é o material básico da dança no entanto embora alimentando-se dos movimentos da vida e redescobrindo-lhe as raízes a dança não visa jamais ao realismo já que do gesto ela faz o movimento e este gesto não é mímico mas rítmico como acontece esta metamorfose não é suficiente dizer que o palco ou o julgar público onde a dança é executada por efeito simplesmente do afastamento de quem olha ou participa diminui a dimensão do gesto sendo pois necessário amplificá-lo para compensar esta redução ótica o movimento deve transformar-se qualitativamente nele deve expressar-se a unidade de uma cultura e de uma civilização o espírito de novo ou de uma época só assim o movimento pode adquirir um estilo Doris Humphrey toma como testemunha a tragédia grega não é justapondo de maneira eclética empréstimos feitos a outras formas de dança se se pode realizar uma obra quando ele participou entre 1925 e 1926 da grande discussão de 18 meses da campanha Denishaw pelo oriente que incluiu o Japão China a Malásia a Índia e Java Doris Humphrey admirou profundamente as danças de um desses povos inspiradas por suas culturas específicas expressando a essência de uma civilização ao mesmo tempo que foi se sentido em mal estar crescente diante das tentativas de Harold Saint Dennis de utilizar as técnicas da dança da Ásia para exprimir dramas que lhes eram estranhos isso fazia com que perdessem o que era a sua força a sua autenticidade Doris Humphrey tinha consciência de não poder dançar como chineses um hindu ou uma javanesa porque mesmo se conseguisse mover seu pescoço lateralmente ou dobrar os seus dedos nos gestos das mudras da Índia isso não seria um movimento autêntico vindo do fundo de si próprio e exprimindo ao completo porque era diferente a tradição que trazia dentro de si tendo rompido com o Denis por razões semelhantes as da Martha Graham pela vontade de exprimir o povo e seu tempo Doris Humphrey escreveu a nova dança de ação deve nascer do povo que precisou domar uma constituinte abrindo milhares de caminhos através das florestas e das planícies conquistadas montanhas construir torres de aço e de vidro a dança norte-americana é fruto deste mundo novo desta vida nova e deste vigor novo a primeira tarefa do coreógrafo segundo ela é nutrir-se da seiva do mundo em que vive penetrar na sua cultura e no ardor de sua civilização nesse sentido procurou por evidência o desenho das grandes formas em germinação e das linhas de força da vida diária as cidades imensas onde a curva desapareceu onde dominam a linha e o ângulo os retos onde surgem cada dia brutalmente novas máquinas novos projetos novos confrontos Doris Humphrey quis inocular essas forças na dança sem com isso refleti-las apenas passivamente satisfazendo-se com as formas do nosso tempo ela achava ao contrário que se devia participar penamente do jianismo deste mundo para criar uma arte capaz de contribuir para sua harmonização os gestos da vida não são transpostos para movimentos de dança somente porque são animados do interior pela força de uma civilização e de um mundo emergente mas também porque o artista imprime a este movimento o ritmo voluntário de sua vida criadora e militante em favor do advento do homem humanizado Martha Graham Mary e Doris concebem este ritmo de três modos radicalmente diferentes o ritmo fundamental para Martha Graham é o ritmo respiratório o do primeiro ato da vida biológica o conflito para ela está dentro do homem o ritmo fundamental para Mary é o ritmo emocional que nasce de uma paixão domada de motivações do gesto no esforço para livrar-se de uma realidade externa sufocante o conflito está dentro do homem mas em sua relação com o mundo exterior que o esmaga o ritmo fundamental para Dorothy é o ritmo motor que se forma na relação entre o corpo e o espaço o movimento primordial é para ela um esforço para resistir à gravidade símbolo de todas as forças que ameaçam o equilíbrio do homem e sua segurança o conflito é entre o homem e seu meio esta luta contra a gravidade não tem nada em comum com a pretensão do balé clássico de negá-la ao contrário é o confronto com esta gravidade do a qual não se escapa pela graça mas contra a qual se luta com o esforço que está no centro desta dança concebida como um drama a descoberta primordial de Doris Humphrey foi ligar a dança e sua técnica à própria lei da vida a tensão do homem escorando um mundo que lhe opõe resistência contra a tentação o risco permanente da queda do relaxamento do abandono um movimento que não para nunca nem na dança nem na vida esta polaridade do ato de cair e se recompor fall and recovery da tensão e do relaxamento é para Doris Humphrey a lei fundamental tanto da dança quanto da vida concebo o movimento utilizado pelo bailarino como resultado de um equilíbrio toda a minha técnica se resume em dois atos afastar-se de uma posição de equilíbrio e voltar-se a ela esta tensão é a condição da forma dramática da dança quanto maior o movimento de queda mais o movimento de reconquista do equilíbrio é dramático e forte dois pontos mortos o fim da queda o corpo caído no chão e o equilíbrio do corpo imóvel na vertical todo espaço da vida e da dança se desenrola nesse arco entre dois pontos mortos numa de suas obras primas na mente for Ignácio Sanchez Meias coreografia realizada para José Limón Doris Humphrey baseou-se num poema de Garcia Lorca sobre o toreador diante da vida bestial e nua do touro e do medo da morte então apareceu Inácio com todo o peso de sua morte sobre os ombros esta antítese da vida e da morte é para ela a imagem de toda vida Doris Humphrey descobriu a confirmação de sua intuição original na oposição que Nietzsche fez entre o sentido apolíneo da medida e do equilíbrio e o fervor dionisíaco do desejo de romper todas as regras e todos os limites a dança como a vida é o lugar deste confronto entre Dionísio e Apolo a dança sobretudo porque cria um núcleo mais denso da vida nos dá mais claramente a consciência desta tensão e da iminência de sua ruptura um sentimento mais agudo da vida e de seu perpétuo combate foi isto que levou Doris Humphrey a compor coreografias cuja forma dramática é a epopeia humana como por exemplo a dança dos eleitos de 1931 dedicada a fé da seita religiosa dos shakers na liberação do pecado ou a história da humanidade de 1946 daí decorrem as quatro dimensões essenciais do movimento nas quais Doris Humphrey fundamenta a prática e a teoria da composição coreográfica a motivação alma de toda composição coreográfica como já vimos até aqui o ritmo o dinamismo e o desenho o ritmo que domina a alternância motriz da queda e da reconquista do equilíbrio está ligado como vimos a gravidade deve com certo humor que se o mundo fosse dominado não por macacos superiores mas por peixes superiores haveria provavelmente ritmos mas não assentos pois os peixes não os conhecem já que o ritmo das nadadeiras se exprime num movimento contínuo como não lutam contra a gravidade os peixes ignoram a percursão a batida que está presente na marcha humana mais alimentar é a gravidade que produz a batida o passo humano é o modelo de queda e da recuperação equilíbrio numa perna enquanto a outra se levanta e se flexiona depois a gravidade a arrasta o homem abandona-se a ela e salta no solo quando seus pés batem nele essa batida é mais marcada na abertura do esgrimista ela pode ser voluntariamente reforçada num passo de parada onde o calcanhar bate violentamente no chão e vemos isto tanto na mudança da guarda do palácio de Bucking quanto no passo de Gans do exército alemão pode ainda ser levantada marcada não pelo calcanhar mas pelos deuses dos pés como na dança clássica tanto em suas ameaças quanto em suas seduções a vida como a dança é feita dessas quedas e dessas recuperações a dança faz uso consciente disto para transformar um ritmo espontâneo em um ritmo voluntário quanto em seus movimentos como os da vida preenche todo o espaço entre esses dois tempos a terceira dimensão do movimento é o dinamismo isso é a mudança de intensidade numa frase dançada é a força é o acento podem estar situados no início no meio ou no fim tudo isso em função das motivações uma decisão inicial perder o vigor e se desagrega uma vontade se acumula explode e se prolonga em múltiplas vibrações ou o desenho primitivo se busca através de hesitações para descobrir-se e explodir no final alguns movimentos se prestam mal e esta descarga de forças a curva por natureza é a doce e contínua mas ainda os movimentos circulares assim como as oscilações dos ombros e dos quadris tais movimentos só podem ser marcados por um acento se forem cortados por uma parada brusca a variedade desta gama permite comunicar os sentimentos um movimento dinâmico com seus acentos bruscos e estimulantes um movimento lento e contínuo e calmamente o desenho isto é a forma visível do movimento desenvolve-se simulamente no espaço e no tempo sua estrutura nasce da experiência contínua da vida no meio do urbanismo dos hábitos impressos em nós pelas outras artes a arquitultura o bilionário as máquinas a pintura estes desenhos podem ser simétricos assimetrias sugerindo o equilíbrio e o repouso ou ao contrário assimétricos e assimetria parece ser característica de nossa época de seus confortos e de suas contestações cada desenho simétrico ou assimétrico pode estar baseado ou numa oposição ângulo ou numa sucessão curva as linhas opostas surgirem a força o choque de dois vetores dramatiza e exalta a vitalidade a energia a oposição mais forte é aquela das linhas que encontram no ângulo reto quanto mais agudo for o ângulo mais fraco é o choque o desenho está a serviço do drama ele tem por finalidade tornar visível a emoção as mesmas leis que regem o desenho dos movimentos de um bailarino comandam as evoluções de um casal ou grupo porque aí também o desenho dele pode ser lido claramente formando uma curva contínua ou significando choques regras análogas dirigem a organização do desenho no tempo toda dança é uma sucessão ordenada de movimentos e não um mosaico de posições o jogo das funções do corpo humano é organizado em fases as batidas cardíacas os pulmões que se delitam e se contraem os músculos que exigem uma alternância de contração e repouso toda frase dançada respeita necessariamente essas formas o desenho não se realiza no vazio mas num espaço estruturado como o do palco por exemplo cada ponto deste lugar teatral tem uma carga emocional o bailarino deve ter consciência disso quando no momento de sua entrada reúne suas forças para um voo mágico será que ele sabe que se prepara para dizer algo tão importante quanto um verso de Shakespeare os quatro cantos do palco tem cada um seu significado próprio as duas vigas verticais da frente do palco darão importância ao personagem ampliarão seu gesto a uma escala heróica o centro do palco é percorrido por um campo de forças cuja concentração dá ao gesto sua força máxima se o bailarino atingir a direita do procênio mesmo que ao fim de uma simples marcha alcançará a solenidade e estará bem próximo de nós ao contrário se ele se afasta partindo do lado esquerdo de frente do palco surgindo uma diagonal e desaparecendo no fundo à direita seu movimento é recessivo sua silhueta diminui antes de desaparecer bruscamente cortada pela última viga é assim que em exílio realizado por Doris Humphrey para José Limon Adão e Eva sai do paraíso para entrar em sua vida de sofrimento o cenário e os acessórios acentuam essa vitalidade do espaço cênico desde 1928 quando criou suas primeiras composições originais Doris Humphrey sentiu-se atraída pela arquitetura abstrata quando afundou seu grupo mandou fazer dez telas douradas mais tarde pintadas de cinza de seis metros por um metro e cinquenta que podiam ser reunidas para formar um circulorama ou ajustadas para dar a ideia de um labirinto a essas ela juntou uma série de cubos que podiam evocar conforme sua arrumação uma montanha ou uma escada a muralha de um castelo ou um móvel em história da humanidade esses blocos geométricos surgiriam sucessivamente uma caverna pré-histórica um leito grego uma mesa de banquete da idade média e finalmente o abrigo atômico este equipamento cênico sem dúvida inspirado nas encenações de Gordon Craig tornou-se para o público a marca registrada da companhia Humphrey Weidman a reflexão teórica de Doris Humphrey permitiu-lhe não somente elaborar uma teoria sistemática sobre a composição coreográfica mas também realizar um sistema de notação mais claro que o de Van Laban ela escrevia numa fita de papel que se desenrolava de um tambor como uma tela móvel as três dimensões técnicas do movimento num registro eram escritas as formas espaciais num outro os ritmos num terceiro com traços representando as posições dos braços pernas e tronco a dinâmica geral da dança os bailarinos podiam assim seguir sua partitura sem parar de dançar finalmente a constituição de uma teoria geral revela em toda sua amplitude o papel educativo da dança moderna pode-se agora medir o caminho percorrido desde Isadora Duncan Isadora Duncan teve a visão profética do que seria a dança moderna a realização da unidade da vida interior e da vida exterior integradas numa ação única assim chegaria ao fim a era das pedagogias baseadas do dualismo sobretudo ou do corpo e da alma o que se pretendia formar e desenvolver separadamente a dança deixava de ser um divertimento para trazer o homem de volta ao seu próprio centro onde ele se interrogava sobre seus fins e seu poder a educação podia a partir daí reconstruir-se sobre uma nova base a dança transformava em movimentos controlados as reações espontâneas do homem em sua relação com a natureza com os outros homens com seu próprio futuro as ciências e as técnicas que deram ao homem o domínio de todas as coisas exceto de si próprio e de seus fins a dança moderna invertendo-se esta perspectiva e ensinando em primeiro lugar o domínio de si mudando o centro do mundo é a arte correspondente a uma nova era da civilização é e Legenda Adriana Zanotto 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 Nosso grupo é composto por Julio César Junqueira Legenda Adriana Zanotto 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 Esta parece ser a pretensão de Baulichene Partindo da técnica dos balés imperiais da Rússia Cuja herança sempre reivindicou Balanchine Tentou valendo-se da experiência de Diagove Integrar a dança às novas aquisições das outras artes da pintura à música Depois procurou enriquecer o vocabulário tradicional Levando em consideração as inovações da dança moderna Tendo chegado a colaborar uma vez com Martha Graham Não dedicamos nenhum capítulo a Jorge Balanchine Neste ensaio sobre a dança moderna Porque sua participação nas experiências vitais de nosso século Foi marginal e porque ele não trouxe nenhuma contribuição decisiva à criação A perfeição técnica de suas realizações não é constatada por ninguém Assim como a dos balés de Moscou Mas se Balanchine formou e dirigiu balerinos irrepreensíveis Nada tinha a espamir Pois nunca viveu profundamente como homem Os dramas de nosso século E apesar dele recusar a palavra abristação Frequentemente ligada à sua obra A censura é perfeitamente justificada Trata-se sem dúvida de uma arte exterior à vida Que continua sendo desvertidamente Um exemplo típico da incapacidade de expressar a vida de uma época ou de um país nessa língua morta Mesmo se manipulada com virtuosismo Nos é dado por sua Western Symphony Executada pelo New York City Ballad Onde reina ditatorialmente Há quase tantos anos Quantos Pepita reinou nos bailes imperiais da Rússia Nesta obra Os bailarinos individualmente estão admiráveis Mas esta tentativa de montar um Western E de dançar a vida dura dos pioneiros do Far West Utilizando as figuras e os passos codificados Há séculos na corte de Luís XIV Produz um efeito muito estranho Perguntamos-nos por que era necessário Fantasiar de cowboys esses maravilhosos bailarinos E fazê-los evoluir nesta encenação digna de Hollywood Fechamos esse parêntese Cujo objetivo era lembrar que o classicismo Mesmo revisto e corrigido por um homem do talento de Ballantyne Não pertence à dança moderna E os coreógrafos da vanguarda a que nos referimos Pertencem a eles à dança moderna? Uma vez que recusam ao mesmo tempo As motivações e a linguagem da dança moderna Tal como ela se desenvolveu durante meio século Seria paradoxal confundi-los sob o mesmo termo Não se trata de um julgamento de valor Mas simplesmente de encontrar uma outra denominação Para exprimir uma realidade diferente A denominação nova dança Parece-me útil por permitir Situar e compreender essa busca Situando-a no contexto de movimentos análogos Em outras artes Que ocorram na mesma época E reagiram de modo semelhante Tanto às forças anteriores das artes Quanto às novas condições da vida e da história Quer se trate do novo romance Quer do novo teatro Às vezes chamado teatro do absurdo Do novo cinema Ou de uma nova pintura Que vai da action painting a pop art Tentando extrair uma estrutura comum Dessas diversas iniciativas Poderemos aprender melhor a intenção E os meios da nova dança E avaliar seu futuro possível Começaremos pela arte mais próxima da dança O teatro Que, sob a influência póstuma De Artound Tende mesmo a confundir-se com ela Quando Artound Em Letéatré et Saint-Dublé Falava do teatro balinês Tratava-se do que se chama Comumente danças balinesas Assim escreveu a respeito Sua peça License Os gestos e os movimentos Têm tanta importância quanto o texto E este foi produzido Para servir de reagente ao gesto Um terço de século mais tarde Um dos autores do novo teatro Jean Voltaire Dirá de seu Capitaine Badin Em 1952 Os gestos tendem para o balé O novo teatro Também começa por uma negação radical A recusa de um mundo De suas formas de vida E de suas formas da arte Nega a realidade do espaço Samuel Beckett Em um de seus poemas Se descreve Reguardante parmon roublou Se janeçoe espada Sué Aére et avivé L'ontetout Vie Dança com este espantinho Em Last Period Convenção Psicológica Em Proveito de Signos O precursor É Glaume A Plenary Ao formular O programa do que será Meio século mais tarde O novo teatro Não se trata mais Como sonhava um outro Percussor Cherry De criar Um outro mundo Suplementar a este Mas de Depois de ter Recusado a realidade Do mundo habitual Criar o único Verdadeiro A fórmula de Shakespeare O mundo inteiro É um teatro É invertida Como assinala Genevieve Serral Em seu livro Sobre o novo teatro O teatro É um mundo O mundo em que A irrealidade do real Apresentada em um espetáculo Torna-se o nosso real Do que é feito este mundo? Em primeiro lugar Na palavra utilizada Não por sua significação Para designar aquilo A que realmente ela remete Mas pela própria palavra Como um objeto Assim como certos Novos coreógrafos Pretende utilizar o movimento Não por sua significação Para designar aquilo Que ela remete Mas pelo próprio movimento Como objeto Além disso Não é somente a palavra Ou o movimento Que são desprovidos Da significação A própria vida O tema fundamental Deste novo teatro É a ausência de sentido Simplesmente A ausência à espera O exemplo mais perfeito É a em atende Godot 1953 O que acontece Escreve Beckett É isto Nada acontece É a ausência É a espera no vazio Dessa ausência De alguma coisa De alguém que daria sentido A tudo É isto Ser salvo Salvo da ausência Salvo do escândalo De uma vida Que não se pode Nem viver Nem morrer Este tema fundamental Será indefinidamente Retomado por exemplo Por Ionesco Em sua peça Les chaises O tema da peça Não é Nem a mensagem Nem os fracassos Da vida Nem o desastre Moral dos velhos Mas as cadeiras Isto é A ausência De pessoas A ausência Do imperador A ausência De Deus A ausência Da matéria A inrealidade Do mundo O vazio Metafísico O tema Da peça E o nada A cadeira vazia Pintada por Van Gogh Mostra A imagem Ausente Do amigo De Galguin Que ao menos Esteve lá Na nova etapa Nunca houve Alguém Nessas Cadeiras De Ionesco É Portanto Não Subcite A vibração De vida Da antiga Presença Do amor Ferido Despontando Nada Este nada Cujas imagens Boris Vian Surgiu Em lãs Banes De Pierre Através Do movimento De escalada De degrau Em degrau De um grupo humano Cada vez mais Rarefeito Até se reduzir A nada Essa escalada Para o nada É uma espécie De inversão Da fé Uma paródia De seu cerimonial Essa inversão É levada Até a provocação Máxima Por Jim Janet Que cria Um universo Religioso Pelo avesso Ou por Arrabal Que inverte A subida Ao Carmelo De São João Da Cruz E dá vida A uma espécie De Cristo Das favelas Em cemitério De automóveis Cinquenta anos Depois Ressuscita-se Dada Sob a forma Do happening Que também É uma paródia Do sentido Como na época Em que os surrealistas Iam meditar Diante de um Mictório Em que Tisara Lia como Poema A cotação Da bolsa Em que Crevel Arriava as calças Em cena O happening Do filhinho Continua igual Ao do papai Este grito De denúncia Do mundo E sua paródia Tornou a comunicação Difícil Pois não há mais Significações Comuns A que a obra Nos pudesse Remeter Seja para Destruir a realidade Ou para Criar uma Daí A permanência Do tema Da comunicação Impossível Quer se trate Do polonês Witold Gambrowicz Ou nos Estados Unidos De Edward Albee Que da continuidade Não a Kafka Como os europeus Mas a Falkner Em quem Tem medo De Virginia Woolf Mais uma vez O tema Da espera E da impossibilidade De se comunicar Este teatro Que deu margem Ao aparecimento De tantos talentos Também exprime Um momento Da história E o julga Em Atendente Godet É um dos grandes mitos Reveladores De nossa época Quando renascer Uma sociedade Com significação Humana Os historiadores Sem dúvida Estudaram Com horror Este momento Da história De que Em Atendente Godet Foi a verdade Genevieve Sauron Pode dizer Com razão Que esta peça Provocou o riso Aquele riso A mesmo que Chaplin Soube provocar Que é uma espécie De soluço Ao contrário Este desespero Aliás Não é sempre Uma expressão Apenas de uma Situação histórica Às vezes É a expressão De uma recusa Deliberada De engajar-se Em combate Para superá-lo É Duremente Que escreve Sobre Contra Pratt A ideia De que o homem Podia e devia Transformar O mundo Este velho Dódnimo Dos revolucionários Tornou-se Irrealizável Não tem mais Validade Um questionamento Igualmente Fundamental Expressou-se Na França Como um novo romance O que está Em causa Não é mais Apenas A visão Religiosa Do mundo Uma sociedade Regida Por um sistema Mítico Considerado Como valor Absoluto E as formas De arte Que lhe Correspondem É também A concepção Do romance Nascida Em uma sociedade Em que o indivíduo Era o centro E a medida De todas as coisas A de Balzac Por exemplo Já em Kafka E Joyce O novo romance Encontra o registro Da progressiva Supressão Do personagem Da análise Psicológica Da desagregação Da intriga Por uma passagem Ao limite Ele recusa Não apenas As significações Imutáveis Mas qualquer Significação E mesmo Qualquer realidade Que preexistia Ao ato Do escritor A arte Escreve Hopi Grilich Não se apoia Sobre verdade Alguma Que existisse Antes dela A obra Não é um testemunho Sobre uma realidade Exterior Ela mesma É sua própria Realidade O verdadeiro Escritor Nada tem a dizer Tem apenas Uma maneira De dizer A partir do momento Em que aparece A preocupação Com significar Alguma coisa Alguma coisa Exterior A arte A literatura Começa a recuar A desaparecer Se o romancista Deve criar o mundo É a parte Do nada Se inventa Uma vida É sem modelo Sem esperança Para proteger-se Da morte O homem Armou-se de escudos As religiões Os mitos Da imortalidade As morais Os prazeres As artes A arte de escrever Tornou-se um deles O romance Diz Butor É um prodigioso Meio de se manter De pé De continuar A viver Inteligentemente No interior De um mundo furioso Que ataca Por todos os lados O mal-estar De uma arte Cercada por um mundo Que ele não pode Nem admitir Nem recusar Traduzir-se Uma recusa global De todas as significações O mundo Não é nem significante Nem absurdo Ele simplesmente É Os objetos Existentes Antes De ser qualquer coisa A língua Torna-se então Uma realidade em si Nesse sentido O novo romance Articula-se Com a linguisticomania Epidêmica Que sob o pretexto De estender A todos os domínios Do conhecimento A admirável descoberta De Sassuro Sobre a estrutura Das línguas Ao invés de Em cada caso Aplicar seu método Levando em consideração A especialidade Do objeto estudado Pretende reduzir Toda a realidade Ao discurso A língua Torna-se em si Por sua vez Medida de todas as coisas O escritor Trabalha Somente com palavras Sem referência A qualquer significação Vital Como a nova dança Se quer lidar Com o movimento Ou o pop art Como um objeto A palavra O movimento O objeto Existem sem interioridade E sem transcendência Tal como existem Os atores Que esperam Godot Personagens sem identidade E sem papel Interrogando-se apenas Sobre o que significa existir Nos mais lúcidos Em Beckett Nos filmes de Bergamã Nos quatro ou cinco Criadores do novo romance O mundo por eles Engergrado Faz aparecer Pela falta O centro Que toda a sua obra Nos faz sentir Ausência Fazendo-nos Tomar consciência Deste mal-estar Eles nos obrigam A fazer Uma interrogação Fecunda Como escreveu Max A consciência Da alienação Torna a alienação Ainda mais Insuportável Já outros Ou melhor A maioria Do cinema A dança E já A pintura Acreditam Descobrir Através da diferença A autonomia Trata-se Então da corrida A diferença E a novidade A qualquer preço A busca De uma identidade Pesso do Artista Que nada Tendo a dizer Dizem-no Da maneira Mais obscura O culto Da antichê Torna-se Por sua vez Clichê A anarquia Cultivada Por ela Mesma Transforma-se Facilmente Em conformismo As aventuras E desventuras Do novo cinema Estão ainda mais próximas Das da nova dança Como a dança Moderna O cinema Nasceu no começo Do século E uma história Tão curta Favoreceu Uma certa Imbricação Das vanguardas A história Do cinema É a história De suas vanguardas Isto é De todos os esforços Feitos Para livrar-se Do domínio Da indústria E do comércio Do cinema Cujo exemplo Mais típico É o império De Hollywood Entre as duas guerras Graças ao qual Fizeram grandes progressos As técnicas De fabricação Que servem Aos fins Do cinema Comercial Narrativo As montagens Acrobáticas De Vorcapic A magia Dos efeitos Especiais De Bearon Asking Os giros Da câmera Móvel Com os trilhos Ou os cabos vertinosos De Alan Down Mas que em nada Enriquecem a estética O homem E sua arte Um exemplo Típico Desta influência Nociva Das tiranias Financeiras Durante a idade Do ouro De Hollywood Realizaram-se Criações Profundamente Transformadoras Da dança Moderna A Gisadora Duncan De Ruth St. Dennis E de Ted Shawan De Martin Graham De Mary Wigman E de Doris Humphrey E nenhum filme De Hollywood As registrou As únicas Danças Filmadas Pelos capitalistas Produtores Cinematográficos Foram as de Fred Astari E Ginger Rogers Ao contrário O que caracteriza As únicas Que está se produzindo É a luta Que tiveram Que declarar Contra os circuitos Comerciais De produção E de distribuição São os pequenos Orçamentos E a expressão Pessoal A margem Das grandes firmas Cujo único objetivo É realizar Investimentos lucrativos Este é o motivo Pela qual Essas vanguardas Desde que apareceu Na Europa Logo após A primeira guerra mundial Até o grupo Do novo cinema Norte-americano Formado em Nova York Em setembro De 1960 Contra As barreiras Legais Da censura E as barreiras Econômicas E que criou Em 1962 Uma cooperativa De distribuição A margem A margem Dos circuitos Comerciais Formam Uma série Contínua Cujas pesquisas Aprofundam-se A cada geração Esta trajetória Reconstitui Em muitos aspectos A da dança moderna A história Do novo cinema Permite assim Compreender A da nova dança A primeira Vanguarda cinematográfica A dos anos 20 Nasceu da grande Batalha da arte moderna Na França A de Dada E do surrealismo Com o primeiro Bunel O do Chien Andalou E de L'Age d'Or Com o primeiro René Clark O de Entract Criado para os Balés Soecos de Rolf De Maraé Esta primeira Ruptura Com a ordem Habitual E suas velhas Lógicas As imagens Sucedendo-se Segundo as leis Das associações Oníricas Dos Automatismos Inconscientes Do acaso Objetivo Pode ser encontrada Em todas as Vanguardas Até os Nossos dias Na Alemanha O expressionismo Da pintura De Nod Ou da dança De Wigman Encontrava-se Também No gabinete Do doutor Caligari De Vienne No simbolismo Do destino De Fritz Lang No Nosferato De Murnau Na Rússia Onde a Revolução De Outubro Deram origem A poesia E ao teatro De Michael Zosky Escolherá Isadora Duca Encorajará As pesquisas Dos arquitetos E dos urbanistas Que tentavam Conceber A nova cidade Onde o novo Homem Poderia surgir O cinema Viu nascer A mais prodiosa Vanguarda De sua história Desde a criação Do cinema Verdade Por Dizga Vertov Meio século Antes Da novelas Vagas Até a reestruturação Do filme Narrativo Pelas montagens De Eukustin E de Pudoskin A serviço Da afirmação Da realidade Indissociávelmente Poética E revolucionária Do homem Entra em cena A segunda Vanguarda A dos anos 40 E a interação Das diferentes Artes Passa a ser Tão forte Que a evolução Da dança Moderna Torna-se Indissociável Da evolução Dessas vanguardas Da dos anos 40 Como da dos anos 60 Não é a técnica Que caracteriza A renovação Do cinema Mas o uso Que dela É feito Em uma época Que parece Dirigir-se Para a destruição Do homem Pela sociedade E para a destruição Da sociedade Pelo holocausto Nuclear As obras Se lançam Contra tal situação Primeiro Nos países Em que a derrota Criou a necessidade De reencontrar Uma identidade nacional O exemplo Mais trágico Porque ali A ruptura Com a antiga ordem Foi mais brutal É o do Japão Onde o cinema Atingiu Um extraordinário Apogê Rushman Rushman O filme de Akira Kurosawa É um dos mais Grandiosos testemunhos Desse estilassamento Da verdade Tendo início Nas ruínas de Rushman Símbolo Arquitetônico Do passado O filme Nos introduz No cerne Ao caos Criado pela violência A mulher De um samurai Foi violada Por um bandido E o samurai Está morto A narração É feita Pelos três Protagonistas Do drama Cada um Tendo uma Versão Diferente Desta morte O filme Coloca Uma questão Impossível De ser Respondida Onde está A verdade A violência Despedaçou E a cada um Inventa uma Verdade Para se defender Contra a lembrança Insuportável Dos antigos Deveres Que não podem Mais ser cumpridos Não há mais Verdade Não há mais Realidade Desintegrada No tempo E no espaço Há apenas Subjetividades Abandonadas Em si próprias As que criam Suas verdades E suas realidades Como um artista Encontramos Este tema No novo teatro E no novo romance E o reencontramos Também em certos filmes Da Novo Lé Voz de francesa Como Lens Derive Ameriband De Rob Gillette E Hans Cines História De uma Percussão Em que O herói Cria Para a heroína Um passado Um futuro Um Em raiz De liberdade O Neorrealismo Italiano Cujo Parentesco Profundo Com a técnica Do romance Americano De Fraukner De Stebeck Ou de Hermine Guy Foi relevado Por André Bazin Rompe com a Composição clássica Roseline Para Justipor Fragmentos De uma Realidade Múltiplicas As tomadas Na cidade Como uma Série De Rampinguins Em cada Em cada Um Destes Casos Não Se Trata Somente De Uma Nova Forma De Arte Mas Da Busca De Uma Nova Maneira De Existir De Ver De Se Mover Acontece Com o cinema O mesmo Que com todas As artes Procura-se Uma Nova Maneira De Dançar Quando Uma Fratura Da História Obriga Um Homem A Procurar Uma Nova Maneira De Existir O corte Consciente Em relação Aos Modelos Artísticos Antigo É O Indício De Uma Revolta Mais Profunda Que Hoje A Revolta Do Indivíduo Contra O Individualismo Esta Revolta Com Todas As Contradições É Talvez A Mais Característica Da Terceira Vanguarda Do Cinema A Que Nasceu Durante Os Anos Sessenta Este Novo Cinema É Menos O Da Nova Vague Francesa Que Antes Procurou Dar Vida Nova Ao Cinema Comercial Do Que Criar Uma Verdadeira Alternativa Para Ele Que O Do Novo Cinema Norte Americano Denominado Underground Precisamente Porque Rompeu Radicalmente Com Os Organismos Tradicionais De Produção E De Distribuição Esta Ruptura Reproduz No Plano Artístico A Contestação Da Maneira Normal De Viver Assemelha-se Ao Movimento Dos Bits Que Procuravam As Cegas Um Novo Modo De Vida Sentindo Atração Em Particular Pelo Oriente Por Sua Filosofias Não Concentradas No Indivíduo E Em Seus Desejos Insaciáveis E Em Suas Ambições Conquistadoras Essas Filosofias Ao Contrário Denunciam A Ilusão Do Indivíduo Autônomo Como A Raiz De Todo Mal Do Mundo E orientam O Homem Em direção A Consciência De Sua Solidariedade Com O Todo Da Natureza E De Sua Fusão Com Ela Paradoxalmente A este É um Aspecto Essencial Desta Contradição Esta Luta Contra O Individualismo É Empreendida Com O Mesmo Espírito Individualista Que Há Cinco Séculos Impregna Todos Os Avanços Da Civilização Ocidental No Novo Cinema Norte Americano Esta Corrente Se Expressa Ao Mesmo Tempo Pela Busca A Margem De Todos Os Critérios Estéticos Tradicionais De Fragmentos De Realidade Documental Apreendidos Direta E Pessoalmente E Pela Vontade Não De Reproduzir A Realidade Mas Manipulá-la Através Da Câmara E Depois Da Montagem Afim De Criar Uma Nova Realidade Diferente Da Realidade Normal Oficial Consagrada Kenneth Enger Nascido Histórias Em Quadrinhos E As Canções Pop Bruce Bailey Nascido Em 1931 Utiliza o mesmo conjunto incoerente de imagens do ambiente atual da arma atômica à lata de conserva e a metáfora do circo, Man, 1964. Jordan Belson, nascido em 1924, em seus Vortex Concerts, 1960, procura criar um teatro que toca diretamente os sentidos, sem qualquer significação pré-fabricada, com imagens e música eletrônica. Em 1967, em Samadhi, ele tenta evocar este estado de consciência, Samadhi em Sanskrit, em que a alma individual se funde na alma universal. Stan Brickage, nascido em 1933, exclui radicalmente de seus filmes a história, a ação, o simbolismo. O drama deve estar unicamente na visão. A montagem tem por objetivo desestruturar, sobretudo, a realidade. Em Doggy Star Man, 1964, um lenhador abate uma árvore e disso jorra um mundo despedaçado. Através destas sumárias descrições, encontramos temas essenciais ao novo teatro, ao novo romance, a pintura pop, o objetivo em si e a imagem em si, a recusa das significações, o papel do acaso que decorre da visão do absurdo, a criação de uma realidade que não tem a estrutura da realidade rotineira. Sem dúvida, este cinema tem, como novo teatro, seus pais fundadores, como Anthony Artaud e seu Teatro da Crueldade. Artaud, que desempenhou o papel de Merritt em Napoleão de Abel Guense e o do Padre Marcel em La Passion de Jane Dark, de Karl Dreyer, escreveu o roteiro de um filme que nunca foi realizado, La Revolte, do Bouchard, em 1930, que, ao que parece, teria sido mais violento do que Lodge d'Or de Bonwell, que não estaria deslocado no novo cinema. Este novo cinema, muito ligado às correntes da pintura contemporânea, do expressionismo abstrato de pop art. Certas figuras de proa do pop art, como Angel Albor, passaram a pintura para o filme, relaciona-se ainda mais intimamente com a dança. Os jovens cineastas norte-americanos consideram Mayan Daring, morta em 1961, como pioneira do novo cinema. Mayan Daring nunca deixou de explorar as possibilidades poéticas dos estudos da coreografia pela câmera. Seu Olho da Noite, em 1958, é o modelo do filme da dança, em que a própria câmera participa da dança. Em 1966, Stan Wanderbeck, em Special Space, usando objetivas de 195 graus, fez uma bailarina dançar com a câmera em uma clareira. Os membros da bailarina, como os troncos das árvores, são sucessivamente estragados pelo centro da tela, de acordo com o ritmo que impulsiona toda a realidade. Em 1965, Wanderbeck produziu o Variation 5, que foi introduzido em uma coreografia de Marist Cunningham. A fusão do cinema, da pintura e da dança se fez através de uns coreógrafos mais característicos da nova dança, Alvin Nicolás, com dois filmes notáveis, Totem e Fusion, de 1963. Alvin Nicolás, músico, compositor e pintor, durante muito tempo trabalhou com Honey Home, que criará na América a primeira escola Mary Hing. Logo após a Segunda Guerra Mundial, e sobretudo após 1950, Nicolás questiona a concepção teatral dramática da dança que se desenvolverá nos Estados Unidos, com as grandes tragédias que foram Martha Graham, Honey Hunt e Doris Rumpenger. Este foi o período que Alvin Nicolás denominou o período freudiano da dança que explorava, como diz o título da dança, de uma coreografia de Martha Graham. As cavernas do coração, em seguida, diz ele, a bomba de Hiroshima explodiu e a sombra do apocalipse nuclear, toda a passagem da vida mudou. O homem não pode mais olhar somente para si mesmo, deve também olhar para fora, deve reorganizar suas relações com o mundo, com seu ambiente, com seu espaço e o tempo. E, antes de tudo, olhar as coisas, o espaço e o tempo neles mesmos, à margem de suas significações tradicionais. Foi assim, explica ele, que começou a considerar a dança não mais como teatro, mas simplesmente como arte do movimento. Como o pintor olha de forma diferente o objeto despojado dos acessórios culturais que ele adrena. Alvin Nicolás não rejeita nem a herança do balé clássico, nem a da dança moderna. Em compensação, acredita que a nova dança não pode mais fundar-se essencialmente em movimentos oriundos do centro do corpo, como a dança moderna. Tendo as relações do homem com seu meio mudado, é preciso levar em consideração o ambiente, o espaço em que os movimentos se inscrevem e em funções de que se exercem. Daí a censura que se faz a Alvin Nicolás de desumanizar a dança, de torná-la impessoal. O fato de definir a dança essencialmente como arte do movimento, conduz à abstração. Estes movimentos não são necessariamente os de um corpo humano. Podem ser executados por formas geométricas. Deste modo, é possível para Alvin Nicolás envolver seus bailarinos e bailarinas em formas que fazem com que se perca qualquer referência ao corpo humano. O cinema permite radicalizar a lógica dessa atitude, criando formas eletrônicas e fazendo-as dançar, de acordo com músicas voluntariamente estranhas, aos sentidos evocativos do homem e de suas paixões, e com combinações de cores que obedecem às leis puramente formais. É para isto que tende um filme com o Fusion, em que efetivamente se realiza a fusão entre o movimento, a cor e o som, e em que os bailarinos têm um papel anedótico como formas coloridas e dançantes, sem que sua humanidade seja necessária à composição. Não podemos satisfazer minhas necessidades com uma única arte, diz Nicolás. Misturei minhas magias, a ausência do personagem e da ação caracteriza esta nova dança. Como um novo romance, um novo cinema e, sobretudo, a pop art, de que a dança de Mercy Cunningham se aproxima ainda mais. Mercy Cunningham trabalha em equipe com o músico John Cage, que é considerado o pai espiritual da pop art, e com o pintor mais representativo da pop art, Robert Rauschenberg. A coreografia de Mercy Cunningham é perfeitamente representativa de uma época da arte norte-americana e da nova dança. Por volta de 1960, o nascimento da pop art significou uma mudança na história da norte-americana, que até então dependia da Europa a não ser em relação à dança. A pintura norte-americana dos anos 50 estava dominada pelo que se dominou o expressionismo abstrato, inicialmente um produto da abstração europeia, mas que adquiriu principalmente com Jackson Pollock e de Cunningham formas originais. Partindo, como toda arte moderna, da ideia de que a obra de arte não representa a realidade, mas constitui uma realidade em si, ideia elevada para os Estados Unidos, principalmente por Mondrian Pollock, retomando os temas freudianos e surrealistas da escrita automática e o tema dadaísta do acaso objetivo, tentou suprimir qualquer intermediário entre o pintor e sua tela. Não somente as construções e as normas estéticas tradicionais, mas até mesmo o pincel. Pollock fazia sua pintura jorrar do tubo, salpicando a tela colocada no chão. Denominou-se esse método, que coloca em primeiro plano o papel do gesto do ato do pintor, de action paint. Pollock teve inúmeros imitadores, mas aconteceu o que ocorrera com a poesia surrealista. A escrita automática, praticada por um poeta como Tzara ou Britton, dá origem a poemas. Praticada por outros, resulta em sensaborias. De Cunningham, procura menos a manifestação das fontes interiores, que é a criação de um espaço pictórico, que evoca, por analogia, o que ele chamava de um não-meio. Do mundo contemporâneo, com a imbricação de planos e um fluxo semelhante ao caos de uma torrente na época do degelo, cujas direções cegas falam sobre o desenraizamento e a desorientação do homem. Por volta de 1960, produziu-se nos Estados Unidos uma reação brutal contra o expressionismo abstrato e, de modo mais geral, contra a abstração, corrente então dominante na Europa. As galerias ditas de arte dos Estados Unidos realizaram uma operação de grande envergadura, financeira e política, apoiando-se em duas tendências reais. Tocar um público que a pintura abstrata desconcertava e responder ao complexo dos americanos que, sem tradições pictóricas próprias, que queriam, ao mesmo tempo, afirmar sua autonomia cultural e fazer com que os Estados Unidos se transformassem no principal mercado de arte do mundo. A pop art se apresentou como um novo realismo, que retirava seus elementos da experiência popular cotidiana. Originalmente, havia influências europeias, especialmente a de Fernand Ledger, que reabilitava na pintura a presença do objetivo enquanto tal, não como acessório, de uma composição mais isolada em grande plano. Desde em 1924, seu filme Le Boutes de Mechanique ilustrava de forma surpreendente esta concepção. Marshall Duchamp, que também vivia nos Estados Unidos, tinha introduzido os Red Mode, objetos os mais incongruentes e isolados do seu contexto utilitário, e apresentados em um museu para destruir o mito da obra de arte. Finalmente, as colagens cubistas e surrealistas que introduziam no quadro fragmentados da realidade, recortes de jornais ou materiais diversos, são também percussores da pop art. A pop art transformou em ícones todas as doenças norte-americanas, a garrafa de Coca-Cola e os retratos de Mary Moreau, as histórias em quadrinhos e os cartazes publicitários, as motos e as bombas de gasolina, todos bacheológicos da sociedade de consumo. Sem dúvida, frequentemente, há uma intenção de paródia, mas este contexto, este ambiente, nunca é contestado. O pragmatismo e o positivismo, essas outras doenças americanas, triunfam nesse desfile de feira. Um dos representantes mais típicos do movimento, Andy Rowe, batiza-se de a grande prostituta do mundo artístico, utiliza-se uma moda e especula-se com ela. É somente neste contexto que se pode situar, ao mesmo tempo, a importância das pesquisas de Mercy Cuniham e os limites impostos por essa época e por este meio. Mercy Cuniham começou na perspectiva dramática de Martha Graham, de quem foi, durante muito tempo, o primeiro balerino. Dançou o papel de Acobata, em Cada Alma, em Um Cerco, o de Cristo, em Eu Pinente, o de Marche, em Carta ao Mundo, o do Jovem Missionário, em Primavera dos Aproxés. Deixando Martha Graham dança e companhia em 1945. Criou, a partir de 1953, sua própria companhia. Elaborou sua concepção da coreografia em oposição radical aos princípios e aos métodos de Martha Graham e formulou de maneira sistemática os princípios e os métodos da nova dança. Por isso, recebeu, em 1966, no 4º Festival Internacional da Dança no Teatro dos Champs-Eliens e Eloy de Dorr da Criação Coreográfica. Marist Cunningham, para quem a dança não começa pelo sentimento, mas pelo movimento, rejeita de saída não somente toda a concepção dramática, mas toda a concepção figurativa da dança. Não se trata para ele de exprimir nenhum mundo interior, nenhum mundo exterior. Sua concepção apresenta a característica fundamental da nova dança, que a aproxima do novo teatro, do novo romance, do novo cinema, da pop art, que há de considerar o movimento em si como matéria da dança. Como este movimento não significa nenhum sentimento, nenhuma história, cada espectador pode escolher atribuir-lhe este ou aquele sentido em função do que sente quando vê. Desde o início, o movimento é separado de tudo que não é ele mesmo, da pessoa do dançarino, do meio no qual ele evolui, do público, pois nenhuma significação comum permite que uma emoção ou um sentido passem do dançarino para quem o observa. Eliminando tanto as elegâncias artificiais do balé clássico, quanto as motivações expressivas da dança moderna, o movimento que se tornou objeto não pode mais ser produzido através das técnicas antigas. Os movimentos da dança não são mais escolhidos em função de um código estético, de posição ou de figuras, como na dança clássica ou segundo seu valor expressivo, sendo assim, qualquer movimento pode servir de matéria-prima, sem excluir os do balé ou os de Martin Graham, ou os de Doris Humphrey. Não existe nenhum, a priori, exclusivo nas escolhas dos elementos, assim como na escolha de suas sucessões. Na medida em que não se procura mais a expressão, a continuidade não é mais necessária. Qualquer movimento pode seguir qualquer outro. Mercier Cunningham conscientemente retoma a escrita automática e o papel do acaso objetivo dos surrealistas, e de dada quer se traste dos movimentos das diferentes partes do corpo ou de seu encandeamento. Mercier Cunningham chega a transcrever cada gesto possível em um pedaço de papel e a surtir suas justas posições e suas sucessões. John Cage, seu associado, compõe de maneira análoga sua música estocástica. Um movimento para a cabeça, um para os braços, um para o tronco, um para as pernas. Todos executados como o acaso os reuniu, observando-se um mínimo de compatibilidade com a anatomia e o equilíbrio. A sucessão, o tempo da dança, são submetidos ao mesmo deslocamento e a uma forma de composição que evoca as colagens. Assim como na pintura, no final dos anos 1950, Barnett Newman, para levar a abstração ao limite, preconizava a ausência das relações do quadro. Mercier Cunningham, ao invés de Von Laban, recusa privilegiar qualquer ponto do espaço, no palco ou na pista de dança. O espaço é inteiramente descentrado e o movimento pode perfeitamente sair do enquadramento. Apresento as coisas sem relação entre elas, como na vida, diz ele. Levando todas as formas de abstração ao limite, cada dançarino funciona separadamente. Mercier Cunningham, não excluindo as improvações da escrita automática para cada executante, integra a sua coreografia, o Happening, paródia de seu antigo antepassado, o movimento improvisado da comédia The Larch. Nesta dispersão geral, a música é independente da dança. John Cage compõe no mesmo espírito que Mercier Cunningham, mas em um tema comum liga a uma certa partitura. Sua única regra é evitar uma música que tenha uma conotação emocional. Daí a preferência pelos ruídos e pela música concreta, pela produção de sons eletrônicos ou pela composição por computador. O mesmo acontece com o cenário e a luz. Robert Hulchenberg também imagina separadamente um cenário pop e iluminações multicores, sem projeção pontual, que isolaria uma verdade. A não ser por um encontro acidental e arbitrário de uma cor e de uma forma, Hulchenberg chegou a mudar o cenário a cada representação. Em High Forest, o cenógrafo Andy Hall, fez flutuar em cena almofadas prateadas cheias de hélio que se deslocavam durante o espetáculo de acordo com as correntes de ar produzidas pelas evoluções dos dançarinos. O cenário não é um enquadramento visual da dança, é uma realidade autônoma que age neste complexo de sons, de objetos e de movimentos, que só se organiza em um conjunto para cada espectador e provavelmente de uma forma diferente para cada um. Para alguns, este trabalho sugere a desolação e o desamparo das cidades, a desumanização do homem. M. Scuggenheim seguiu os cursos de Suzuki e declara-se budista, mas se admira tanto as doenças do Oriente, principalmente da Índia e do Japão. Não era para incorporar a sua técnica. Aprecia sua força teatral, mas sobretudo a filosofia, a sabedoria de uma certa concepção da relação do homem com o mundo, que exclui as atitudes do individualismo e a da conquista. O que este estranho bruxo fez, e disse que tinha de ser feito e dito, era, em todos os planos, uma necessária passagem à limite, primeiro para ir ao extremo da distração, depois para sair dela. Este questionamento radical de todos os postulados nos quais a dança em todas as épocas e civilizações se fundou é um momento necessário, pois de certa forma nos conduz a um ano zero da dança e nos permite assim repensar seu sentido, seus princípios e métodos, agora que todos os preconceitos foram eliminados. Depois da passagem deste ciclone, o céu está livre de muitos miasmas, e podemos ver mais claramente Cabe dizer que o novo caminho foi aberto? Ao contrário, o que parece é que um certo número de becos sem saída foi explorado. Pode a dança ser abstrata? O corpo humano nunca é abstração. Se o dançarino constante que seu corpo seja simplesmente uma coisa, um objeto se movendo no espaço, não estaremos voltando aos velhos dualismos, modificantes sob o pretexto de invertê-los. A dança abstrata, como a pintura abstrata, foi um momento necessário, um oferto. Acesse das artes. Era necessário passar por essa experiência de despojamento total, mas não se pode acampar indefinidamente no deserto. O momento limite foi na pintura ou do quadrado branco, sob fundo branco de Malevich. Depois disso, só o suicídio, a abstração para a dança, como para a pintura, não pode ser um ponto de chegada, mas o momento de uma nova partida. Permanecer nela e insistir na esterilidade do milismo seria criar um novo academicismo do absurdo. Um mundo doente pode certamente dar oportunidade para o surgimento de uma arte doente, reflexo das desilusões de nossa época. Mas a arte autêntica nunca é reflexo, é superação, é transcendência. Sem dúvida, a arte deve transceder o realismo, mas transceder não é abstrair, abstrair não é transceder. Deixemos esses exercícios do apocalipse àqueles que estão cansados do mundo e assustados com a vida. A dúvida é a condição da fé, mas neles as dúvidas são maiores que a fé. Não se pode demolir o passado quando se tem no futuro. Não se deve confundir uma pesquisa autêntica com um vaguear maníaco e sem objetivo. O fato de a psicologia ter falido sob o peso da metafísica e do positivismo não é mais uma razão para ver o homem apenas uma marionete colocada em cenas pelas estruturas, para apresentá-lo no teatro como um fantoche balbuciante ou na dança como um automato desarticulado destinado a um paciente sapateado no mesmo lugar, intercortado por transes medíocres. Como todas as artes, a dança estava condenada a procurar seu caminho na solidão. Como a juventude, quando grito, quero seguir o meu próprio caminho e não os caminhos já percorridos antes de mim e sem mim. Era uma necessidade. Este projeto não podia ser realizado de imediato, sem ilusões ou derrapagens, por parte dos que tentavam, em meio às trevas, se encontrar. Novas místicas proliferavam. A droga, a moto, o zen e mal dirigido. Uma sociedade doente inevitavelmente deixa sua marca sobre as artes, sobre a forma de falta de perspectivas. A rejeição do passado foi violenta, recusando-se os fins da arte anterior, da dança anterior. Rejeitavam-se também as técnicas e não se encontrando de imediato outras novas. Ficou-se totalmente sem técnica. O teatro caiu num happening, a pintura nos rabiscos e a dança na histeria. Neste reino da incoerência e do absurdo, cada não artista ou cada não dançariano pode garantir seu lugar através da procura da diferença, a qualquer preço. Nesta escalada em direção ao nada que Boris Vian retratou em Les Valiers de Empire, A criação de uma nova era do homem e de sua arte será a obra não de revoltados, de niilistas ou simplesmente de preguiçosos, mas de revolucionários, isto é, de homens e mulheres que conheçam a cultura da humanidade, as criações anteriores e que, não as considerando como um ponto de chegada aceitável, são dominados por uma paixão tão violenta pelo futuro que estão prontos a morrer para fazê-lo viver. Esta fé ainda procura seus deuses, na dança como em todas as artes. Mas a dança moderna nos mostrou como um renascimento é possível. Sabemos em que terreno milenar pode brotar o futuro. Não somos miseráveis e expulsos de um jardim do Éden, remoendo nostalgias e revoltas impotentes. Também não estamos mais diante de um começo absoluto, como amnésicos abandonados nus e desarmados em um deserto lunar. A árvore continua viva, mesmo que alguns de seus ramos estejam mortos. Por onde começar? Maurice Berjart e a dança perspectiva. A dança é a parte do drama do nosso século. É uma maneira de vivê-lo. Toda a dança perspectiva, voltada para o futuro, integrará e renovará o teatro. Será o teatro onde tem lugar, onde encontra seu lugar, ou ata especificamente humano, da criação continuada, do homem pelo homem. Já em sua primeira coreografia, de abril de 1944, Jeremy Hobbes, deliberadamente, orientava a dança nessa direção. Fancy Free, fantasia livre, tinha, contudo, a aparência exterior de uma comédia musical. Três marinheiros, em um bar, compartilham o mesmo chiclete de bola, e pouco depois, estão prestes a brigar por uma garota. Nada mais. E, contudo, a alegria de viver, fraternidade viril, e o humor, mas sobre um fundo de tragédia. Em abril de 1944, Nova York, é um porto de embarque de tropas, para a Europa em guerra. Esta cena dos marinheiros no bar, é uma metáfora, da grande fratura, entre a vida, e a guerra. Em A Idade de Angústia, de Jeremy Hobbes, mais tarde faria um balé. Alden mostra, como um vazio vital, se abre no ponto, de uma ruptura da história. É em que, uma sociedade se organiza, em exército. Necessidade e horror, tornam-se uma coisa só. Ou o mesmo acontece, com a liberdade e o tédio. Flores, então, o bar, é a sua hora. No bar, chocam-se nostálgias, angústias e falsas alegrias. Cada um dos marinheiros, é personalizado, por sua própria dança. O primeiro, executa uma dança, do tipo clássico. O segundo, dança em ritmo de jazz. O terceiro, é o próprio Jeremy Hobbes, que o interpreta, retomado trágico de Martha Graham, mas no tom familiar, das danças populares, como uns passos de rumba. Já esta síntese, de meio de expressão, tem um significado profundo. Hobbes tem consciência penetrante, das formas que animam o mundo, do seu tempo, e quer expressar uma forma de vida, especificamente norte-americana, contemporânea. Para chegar a isso, amplia ousadamente, a linguagem da dança. Formado pelo ballet clássico, portador da herança de Fock, de Jerome Hobbes, integra as contribuições, de todas as danças modernas, de Martha Graham e Mary Wigman. O jazz, o folclore, é a grande tradição do teatro da América. No fervor de captar, o espírito de seu tempo, e a emergência do humano, exprime-se no trabalho de Hobbes, o desejo desesperado, de compreender, e de ser compreendido. Assim, é que, Jerome Hobbes, recria, em uma nova etapa da história, o ballet da ação. De novo, é um teatro em que a dança é sustentada pela palavra e pelo canto. É um teatro total, em que ênfase está no movimento. Este Cid Story, de 1957, é uma transposição de Romeo e Julieta, para o contexto das turmas e congas, de jovens que se enfrentam nas ruas de Nova York. Sempre é a um só tempo, lirismo, humor e drama. O ritual da própria dança serve como revelador das significações da vida, fazendo com que o espectador faça a experiência do movimento. Dançar a vida, pois colocar-se no coração das coisas, no ponto de irrupção do futuro que está nascendo, e participar de sua invenção. Jerome Hobbes é um dos precursores de que chamo de dança prospectiva. A dança prospectiva de Mercy Benjart, em seu esforço constante para participar da invenção do futuro, não apenas do futuro da dança, mas do futuro do homem, nem por isso nega o passado, ao contrário, entrega as criações do passado. E é isso que acontece em toda ação autenticamente revolucionária. Edil, como Marx, soube discernir, delineou o modelo desse ato revolucionário. Negar, integrar, superar. A obra de Maurice Benjart é um exemplo eloquente desse processo. Não se prende nem à dança clássica, nem à dança moderna. É a síntese de ambas e traz em si o germe de um desenvolvimento incessante. Esse homem, maravilhosamente compassado com o movimento do nosso século, tão atento em desvendar a cada momento com uma sensibilidade sempre desperta, o que está nascendo em nossa época. Não se fechou nem num sistema, nem num estilo. Situar-se o papel na história da dança, ou antes, no futuro da dança, é desenhar a trajetória de sua busca. Trajetória inacabada. Trajetória que não é uma curva regular, mas, ao contrário, uma série de explosões evocando a melodia greche da dialética, como dizia Marx. A força de interpelação e de provocação de choque da presença de Bejart em nosso tempo está em que ele tem a consciência de que esta dialética é só um tempo a do desenvolvimento das artes e do desenvolvimento do homem, de sua história que está fazendo por isso. Ele obriga a dança a avançar no mesmo passo que os acontecimentos ou mesmo adiantar-se a eles. Chama essa dança de prospectivo, retomando a bela palavra que o pai de Bejart encontrou para definir a ação do homem quando não é apenas adaptação ao passado, mas invenção do futuro. Desse modo, a arte desempenha plenamente seu papel e, ao mesmo tempo, reflexo e projeção de um mundo em Transumância. Bejart capita nas mutuações da história os ferimentos das grandes renovações artísticas e faz da sua arte um agente ativo da emergência do novo homem, capaz de construir essa história e poder dizer ele também obrigatoriamente as estruturas congeladas a entrarem na dança, tocando para elas a sua própria melodia dialética. A lei profunda que se depreende de sua obra e de sua vida que se identifica com sua obra é a das aberturas sucessivas para uma concepção cada vez mais ampla da dança, das possibilidades das artes e dos homens que as criam. O ponto de partida de Bejart e a base de todas as suas pesquisas posteriores é a dança clássica. A dança acadêmica, diz ele, permanece a base indispensável de toda pesquisa, por mais livre de preconceitos e por mais ousada que esta seja, mas uma dança acadêmica desprovida dos artifícios que mascaram sua pureza, sua simplicidade e sua inteligência, uma dança que tira sua essência, sua razão de ser e seu símbolo desses exercícios rigorosos e precisos que, embora venham do passado, constituem uma ampla janela aberta para a dança viva de amanhã. A primeira admiração de Bejart foi para Sérgio Lifar e, em 1968, ele dedicou um de seus balés, Naifrausnaikourons, a Petipa, o grande inspirador dos balés imperiais da Rússia, que os dirigiu durante toda a segunda metade do século XIX. Na dedicatória deste balé escreveu O balé acadêmico despojado das flores, coroas e outras rendinhas que faziam as delícias da nossa voz e falseavam sua significação profunda. Permanece de uma beleza evidente e de uma juventude inalterável. O próprio Bejart formou-se nessa tradição na escola de Mir Gorova em Paris e depois na de Mir Vera Volkova em Londres. No início de sua carreira trabalhou com Roland Petit em seus Bells de Champs-Elsis, embora conservando o rigor necessário da dança clássica. Roland Petit permanecia aberto a uma liberação do gesto e empenhou-se em levar adiante esse esforço em favor de uma abertura, apesar da rigidez das estruturas da ópera de Paris, acolhendo tanto quanto podia no tal contexto. Certas contribuições da dança moderna. Bejart, por sua vez, nunca deixou de chamar para as funções de Maltry de Belt em seu grupo professores russos guardiões da perfeição técnica da dança clássica, mas foi levado a relaborar a partir da herança clássica uma língua viva porque tinha alguma coisa a dizer, uma palavra sintonizada com a sensibilidade de nosso tempo, em luta com o futuro e em sintonia direto com esse futuro. Para compreender o movimento que anima a criação de Maurice Bejart e seu sentido profundo, é necessário esclarecer sua relação com a busca filosófica mais perspectiva do nosso tempo, a de Garson Bush, seu pai. Essa relação é complexa, não poderia ser expressa em termos de reflexo ou de simples tradução, como se Bejart tivesse dançado o que Bejart tinha pensado. Bejart, prolonga o movimento de toda uma vida voltada para a invenção do futuro. No momento em que a morte em 1961 interrompeu a busca de Gaston Burke, pioneiro das perspectivas, está desabrochando a de seu filho, Maurice Bejart, inaugurado em 1955 com a Sophie Paul em Rome, Seul. Gaston Berger e Maurice Bejart têm a mesma maneira não apenas de conceber a realidade, mas de vivê-la. A essência do que é dado e é que não ser suficiente por si mesmo, escreveu Gaston Berger em sua luta permanente contra o positivismo. Lembra-nos incensamente que o possível faz parte do real e que somos responsáveis por seu advento. Kant demonstrou que chegamos a contradições insuperáveis se tomamos o mundo como um ser em si, ou seja, se tomamos com suficiente nele mesmo e acrescenta Gaston Berger feitiço de permanência fiel ao espiritismo do canismo quando o proclamava o ideal e a mais real do que real. Segundo Gaston Berger, com essa fórmula para Dorchal, Fitt quer dizer que há mais realidade no apelo que Deus nos dirige do que no mundo que oferece a nós de modo imediato. Gaston Berger ressentiu esse sopro, viveu esse apelo por meio da dialética, da ação de seu primeiro mestre. Maurice Blonde ao escrever nada do que é conhecido possui efeito se basta nem se aniquila. Impossível limitar-se a essa coisa, impossível renunciar a elas. A recusa de toda ruptura entre imanência e transcendência, esse modo de viver a transcendência como contestação interior e infinita da imanência, de reconhecê-la não como uma resposta, mas como uma pergunta, e mesmo um desafio. Tudo isso era de tal modo adiantado para a época que hoje somente desabrocha uma teologia da esperança. Isto é, uma teologia que não considera mais o futuro apenas como uma promessa, mas como uma tarefa a ser cumprida. Essa teologia, por sua vez, não se atribui como tarefa apenas interpretar o mundo, mas transformá-lo. Essa maneira de abordar a realidade, que é a dos revolucionários de todos os tempos, têm se apressado muito acentuadamente desde o início do século XX, nas artes, que não mais buscam reproduzir ou ilustrar uma realidade ou uma verdade preexistente, mas criar um universo autônomo. O movimento de purificação indefinido por meio do qual o espírito rejeita expressões de acaducas é uma prova da exigência da transcendência. Sob a custódia, precisa Gaston Berger de se ver nela, um apelo à invenção e não uma solução pronta. Esse movimento, segundo ele, é o de São João da Cruz, para quem o centro da alma é Deus, ou do Zen Budismo, que nada acrescendo ao conhecimento do mundo, senão a exigência de sua superação. Esse movimento, até mesmo na íntima aproximação entre São João da Cruz e o Zen Budismo, está presente em muitas coreografias de Bejart, principalmente de Alá Rechart de Don Juan, Alá Revart de Noite Obscura em 1968. Essa abertura ou essa explosão da realidade é o que caracteriza a reflexão sobre o tempo. Em Gaston Berger, como em Bejart, em janeiro de 1961, quando compôs uma coreografia para as peças por Orquestres Op. 6 et 10 de Weber, Bejart usou como epigrafe esse texto de seu pai. Uma quarta dimensão revelaria aspectos ignorados do ser, mas o tempo nada é do ser. é a sensação do ser pela existência. Seu trampolim aqui é o mesmo tempo a música de Weber e o tema central da filosofia de seu pai. O problema do tempo, a preocupação principal de Gaston Berger foi combater o realismo do tempo, uma concepção espacial do tempo que faz o tempo uma realidade em si e que orienta todo o mundo, toda uma concepção de mundo do homem e da vida. Quando, por exemplo, Gaston Berger procura as razões da atualidade do tema de Prometeu, que Bejart mais tarde retomaria em duas oportunidades, em 1956 Prometeu 1 e em 1963 Prometeu 2, como tema de coreografias suas, faz uma análise que esclarece profundamente das coreografias. A atualidade desse mito não poderia ser explicada pelo sentimento que os homens do século XX têm de um poder repentinamente aumentado em proporções extraordinárias, pois, nosso drama não vem do fato de que temos cada vez mais meios, mas do fato de que não sabemos mais que fins perseguir, mas ainda é a própria noção de fim que se torna duvidosa. O princípio supremo do tempo torna possível a revolta de Prometeu. Quem forjou esse homem que sou? Pergunta Zeus. Se não o tempo todo poderoso e o destino eterno, meus senhores e teus senhores. Esta e da angústia e da revolta do Titã como homem do século XX, o tempo considerado como objeto já dado e dado para sempre indefinidamente prolongável por extrapolação para trás e para diante sem que nada lhe escape nem exista fora dele. Prometeu, o homem do projeto não é fundamentalmente diferente de seu irmão Epimeteu, o homem da história, escreveu Gaston Berger, liberar-nos do mito do aprisionamento de toda a realidade, de toda a história e de toda a esperança a esse tempo congelado, que não pode fazer do homem se não o rei de seu próprio deserto implica. Desde logo que destruamos a ilusão de que o tempo, como o mundo, é em si e se basta a si mesmo, quando na realidade ele nasce da criação e da realização de possíveis que não se cristalizam se não posteriormente em caso de necessidade. Essa luta contra o domínio do tempo é o tema das reflexões de Berger sobre o livro dos mortes tibetano. A transcendência, ainda que não é outra coisa se não essa abertura, tanto do tempo como do real pelo ato do criador, ao passo que o desobrar-se do tempo ao ponto de se tornar um em si é uma revolta mágica do homem contra a morte. A dança, como a filosofia, como a fé, como todas as artes, é a busca dessa parte do divino que está em nós. Eu busco, diz Berger o que tem origens profundas nos mitos, na piscanálise, na religião, na vida secreta de um povo, de uma civilização do homem. Berger não repete o que Gaston Burr disse por meio de conceitos, mas lhe dá continuidade da linguagem que é anterior às palavras. Para mim, que tive a sorte de acompanhar durante quase um quarto século, não apenas através de livros, mas pelos meios privilegiados da amizade pessoal à trajetória de Justin Burr há uma alegria muito particular. Cada vez que assiste a um bala de Berger, nele constata o desenvolvimento ao mesmo tempo fiel e inesperado de uma busca que é fraternal. O leitmotiv de amor em todas as suas dimensões eróticas ou místicas e em sua unidade é o eixo da pesquisa coreográfica de Marcy Bejart. Fascinado, sobretudo, depois de 1962 pelos poemas místicos de São João da Cruz, Bejart exprime em Alain Hachert de A Noite Obscura de 1968 e continuidade entre um amor carnal símbolo perfeito da união divina, a noite através de qual transparece a verdadeira luz e a identidade do amante e do amado como canta São João da Cruz. Sempre em busca desse diálogo das civilizações que em uma constante no pensamento de seu pai Bejart recria embarque em 1969 a unidade do amor segundo as palavras de Carisma no Bhagavad Gita Quando o olho de tua beleza soa capaz de amar o mundo tão próximo das palavras do cântico dos cânticos onde o amor humano é a metáfora da união mística seu princípio. O erotismo diz Bejart é a vontade de negar a morte a afirmação da vida aquele que é viver de que se fala Scott Bejart Apesar da guerra das epidemias das destruições a raça substém graças ao erotismo expande-se e permutam-se o erotismo pertence ao sagrado esse livrar-se do tempo e da necessidade essa libertação fundamental é o tema principal da arte coreógrafa de Maurício Bejart A vontade de contar as angústias as revoltas as esperanças do homem do século XX exigiu de Bejart a criação de uma linguagem própria que exprime-se de tudo isto esse transgestor de fronteiras fez explodir as mais antigas secreções a distinção que se faz entre danças clássicas e danças modernas diz ele em um profundo erro é preciso lançar mão do que necessitamos onde ou encontramos as escolas acadêmicas por um lado a descontração a improvisação por outro eventualmente a flexibilidade oriental ou além incentivo do folclore a dança teatral sob suas diversas formas e arte do movimento ao mesmo tempo livre de composto organizado com relação ao tempo uma vez que está ligada a música ao ritmo assim como em relação ao espaço bejarte não se contenta portanto com eliminar do balé clássico os enredos poeris dos contos de fada bem como os grotescos tutus substituídos por colantes que revelam o corpo expressivo e pull overs de gola rolê ao parte pris do voo da dança clássica ele opõe como a dança moderna a gravidade o contato tônico com o chão a dança essencialmente feminina com ballantyne é com bejarte viril quando em 1954 bejarte viu Martha Graham dançar no teatro dos campings elises tomou consciência da necessidade da fusão entre o teatro e a dança o balé só deixará de ser um divertimento fútil quando disser o que somente o teatro pode dizer sobre o homem em sua época e o teatro só se salvará da decadência verbal quando voltar a ser o gesto e a dança como era com esquilo com shakespeare com a comíria dell'arte e com moliere não foi por acaso que suas primeiras coreografias evoluíram no universo shakespeareano e que em 1966 ele produziu romeu e julieta desse modo bejarte foi ao encontro do espírito que animava a harta quando a gente propunha a dança balinesa reativação dos mitos motores do homem como modelo para o teatro o hamlet interpretado por joão luis barro incentivou a prosseguir esse caminho bem como o trabalho do mesmo barro sobre les paravantes de jean genet é um dos mais importantes homens de teatro disse dele joão luis barro que em 1967 confiou-lhe a montagem de la tentación de saint antonio de flaubert é tão grande quanto esquilo esquilo disse jean nosso tempo e é estranho para cada uma delas ele abre perspectiva de sua renovação e de sua superação a dança oferece hoje em dia ao teatro sua maior possibilidade de renascimento no momento em que Beckett na vanguarda da experiência presente pesquisa para além da palavra e em que o live em teatro demonstrou que a maior intensidade de expressão não vem da palavra mas da exteriorização do gesto para Bijarte o verdadeiro teatro é aquele que expressa os grandes mitos que povoam o inconsciente coletivo e em que a magia da dança amplifica o cotidiano e eleva-o à grandeza dos arquetipos a abertura da dança para a vida e para uma vida mais intensa mais densa maior que a vida leva-o a integrar as contribuições do expressionismo alemão e escandinavo o de Nold e de Manche na pintura o de Mary Wigman na dança e mesmo o grito que estime um parocismo emocional e elevado pelo gesto ao máximo de sua atenção Berger exige de seus bailarinos não apenas a disciplina rigorosa da dança clássica mas também a flexibilidade e a expressividade do tronco dos braços e das mãos que fazem a grandeza da dança hindu o caráter hierático do no japonês os ritmos sincopados do jazz os apatricados da dança espanhola e até mesmo as torções do twist de que gosta pelo seu aspecto animal eu queria que se soubesse que o homem é um animal e um deus essa riqueza do vocabulário da dança de Berger que não é ecletismo mas deseja de plenitude leva-o a sonhar com a síntese das artes assim tirar a nostalgia da tragédia griga do mistério das artes medievais do no japonês da comédia de o arte mas também de Wagner e de Jagleff enfim de todas as aventuras da arte que tem em comum o fato de reunirem não apenas o canto o poema e a dança mas também a pintura e a música a música concreta de Berger Schauffer inspirou-lhe em 1955 sua primeira abaprima Sofone Por and Home Soul cumpriu-se a profecia de Artaud o pai do teatro moderno instrumentos novos que produzem sons e barulhos insuportáveis ou ensinantes o próprio Berger Schauffer nos fala do significado que esse encontro com a música concreta teve para Bejart a música concreta foi importante para ele arrancando-o irresistivelmente da coreografia convencional e fornecendo-lhe a plataforma de lançamento do seu próprio foguete se é fato que Bejart valoriza o poder da evocação dramática da música concreta seja qual for a música com que trabalhe a de Schauffer a de Weber de Berg de Schenex de Per-Henri ou de Beethoven de Berlioz de Wagner de Stravinsky sempre concede o primeiro lugar ao ritmo por vezes a simples percussão e ao metrônomo de modo a pontuar a melodia corporal toma de empréstimo a música suas leis e faz de sua coreografia uma música e quando se dança em silêncio que a dança me parece mais profundamente unida à música uma vez que para existir ela pede emprestada as próprias leis do desenrolar musical e isso é o que o espectador experimenta diretamente é a música que os seus bailarinos recebem em todas as partes de seu corpo em uma obra coreógrafa escreve o balarino é a mais importante do que a coreografia ele é o autor da obra o coreógrafo e apenas o organizador Bejart nunca pretende aprimorir utilizar tal figura ou tal passo pois segundo ele o arabisque que por exemplo só ganha vida com o ser que o executa nós coreógrafos estamos ali apenas para fazer o parto daquilo que os bailarinos trazem dentro deles fazer com que sejam plenamente eles mesmos Bejart não apenas busca inspirações diretamente nos temas da comédia de arte como em Puigclene em 1957 e 1971 mas faz reviver o próprio método de improvisação a partir de um plano dado que é típico da comédia de arte chegado e mesmo a mudar a cada noite a distribuição dos papéis para que cada balarino possa verdadeiramente improvisar como acontece em Variston Pori em 1965 de Pierre Henry esta é uma das razões de seu amor pelo circo que está anabagem de seu Ninjinsky Claude Diel 1971 O universo do palhaço é um universo poético escreveu Sua cultura em sincoplédia permita-lhes aliás escolher seus temas de inspiração na literatura de todas as épocas e de todos os povos quer se trate das epopeias milenares da Índia dos grandes mitos dos poetas e dos trágicos gregos de Orphe 1958 e de Promete 1956 e 1963 ou da canção de Gesta dos Quatre Phil Aimons 1961 dos poemas de São João da Cruz dos contos de Hoffman 1962 de Baudelaire 1968 e Les Fleurs do Mal 1971 das obras de Dottoy Vieschi e de Tolstoi onde vai buscar a chave para compreender Ninjinsky 1971 do surrealismo que impregna tanto suas coreografias como os cenários que para elas concebeu Germinal Casado do espírito de Kafka que transparece em Albade 1962 ou de Teilhard de Chardin em Mathier 1961 que tem como epigráfico a seguinte frase do padre filósofo Bendita sejas matéria mortal tu que dissociando-te um dia de nós irás nos introduzir forçadamente no coração do que existe ou ainda da letera amorosa de René Chard em 1969 todo conspira em favor da dança é mesmo um cenário que não é apenas um quadro para servir aos passos mas que contribui para a obra de uma maneira nova porque se não for assim Bejart prefere dançar sem cenário quando me acontece utilizar um cenário elaborado esse cenário é para mim mais um personagem um de seus sonhos por exemplo era fazer o cenário de La Nation de Faust 1964 com desenho de Leonardo da Vinci as plantas de engenharia e os projetos de máquinas voadoras o cinema enfim pelo qual Bejart é apaixonado está tão intimamente presente em seu trabalho que seu método de composição coreográfica está por vezes muito próximo da técnica de montagem cinematográfica em cada uma dessas artes cuja síntese numa arte total ele sonha a realizar como nas civilizações milenares ou como entre os modernos Wagner ou Jaglev Bejart vai buscar as formas de linguagem que podem atingir com o máximo de intensidade a sensibilidade contemporânea do mesmo modo como sua visão de mundo responde profundamente as angústias aos combates e as esperanças dessa segunda metade do século XX chegando muitas vezes a antecipá-las é por isso que essa dança deve ser chamada prospectiva foi esse foi esse o nome que Bejart deu em 1961 a três balés Temps Space e Maceri que dedicou a memória de seu pai fundador da prospectiva mas essa postura prospectiva isso é voltada para o futuro de modo a concebê-la e realizá-la é a própria postura de Bejart pode se aplicar ao bailarino tal como o concebe e realiza Bejart o que Gaston Berger dizia do filósofo o filósofo pode por vezes expressar a consciência contemporânea não é aí que reside sua grandeza ele é verdadeiramente grande quando anuncia o que está por vir amanhã ou quando transforma o que existe hoje porque deseja fazer da dança não um divertimento mas um fermento da vida dos povos é que Bejart pode pela primeira vez e infelizmente a única na história da dança ocidental conquistar um vasto público e um público muitas vezes popular ele não se fechou num teatro de ópera como num gueto para baletomanos não é mais de um modo algum diz ele uma coisa de snob objeto de interesse apenas para alguns poucos baletomanos nesse sentido posso dizer que realmente conseguiu o que queria a dança tornou-se para os bruxelenses um pedaço do cotidiano ao passo que em outros lugares continua sendo um fenômeno para os iniciados em Bruxelas sob a lona de circo na Grand Place em Paris no TNP ou no Palais de Esportes no Festival de Évnum nas grandes festas populares na Espanha num estádio olímpico nas casas de cultura por toda parte Berget escandalizou o público tradicional do balé Berget nutre-se de todas as experiências do nosso século e tudo isso se transforma através dele em movimentos condensação expressiva de nossas emoções e de nossos desejos e isso não para impor a quem quer que seja uma visão do mundo ou uma maneira imperativa de reagir a ele mas ao contrário para fazer acordar e já te produz movimentos de formas que tenham uma alta carga de emoção mas sem contar uma história ou ilustrar uma tese de tal modo que todos podem projetar seus próprios desejos letantes e vivê-los mais intensamente e mais conscientemente as pessoas encontram a si mesmas e não em mim que só interessa a mim mesmo e nisso que o balé superior às outras artes pois exige a mais completa participação dos espectadores não levar ao público uma lição pronta mas tornar cada um de nós mais consciente mais esperto para responsabilidade e acesso para a revolta por meio de um choque que nos obriga a nos questionarmos a tomar uma decisão e abraçar o real e seus combates num mundo em fusão essa é a participação fundamental de um artista necessária revolução cultural isso é de uma mutação que não começa apenas nas instituições e nos poderes mas também nos espíritos ao lado de Bejart não há praticamente no mundo de espetáculo e não ser Mix Teodorax que tenha encontrado uma tão ampla repercussão popular principalmente junto à juventude o essencial do fenômeno Bejart é esse poder de choque os choques que recebemos nos fazem crescer quero chocar o público pois ele não deve vir ao teatro para dirigir ou dormir essa qualidade humana fundamental de participar do que está acontecendo de viver em si mesmo com paixão o drama e as gestações de uma sociedade tem um grande poder de ruptura de denúncia de uma ordem estabelecida e de extalção daqueles que amam o futuro quando Bejart fez uma montagem de Lavon a viúva alegre de 1963 em que denunciava as mentiras de Belle Epoque justupondo a cada cena a crônica cinematráfica da época com o fim de cam e as valsas dançadas sobre cadáveres o espetáculo foi proibido por decisão judicial quando Bejart montou a nona sinfonia de Beethoven 1964 como um hino a unidade das raças e das culturas o espetáculo ganhou o caráter entre os públicos mais diversos de uma imensa festa coletiva não se trata de um balé escreveu ele mas de uma participação humana profunda em uma obra que pertence a toda a humanidade e que é agora não apenas tocada e cantada mas dançada tal como o eram as tragédias gregas e todas as manifestações religiosas primitivas ou coletivas o mérito histórico de Bejart é o de ter ressacralizado a dança ter lhe devolvido nas condições específicas de nosso século seu papel social a dança pode traduzir um universo onirico ou revelar revelações secretas entre as coisas ou seres entre o homem e a divindade testemunha apaixonada e ativa das angústias desse final do século 20 e confiante no poder dos homens de inventar seu futuro Bejart criou as maiores liturgias do século 20 por exemplo com a sua messe por lá tem presente 1967 que é efetivamente uma missa confetório consagração e comunhão um ofício coreográfico em que o teatro se torna lugar de uma celebração popular onde se encontram em um verdadeiro diálogo das civilizações o oriente e o ocidente os poemas bíblicos e os textos budistas e noite de Nietzsche e de São João da Cruz em que a dança é a alma viva o centro de uma meditação sobre a vida sobre a morte sobre o amor sobre a solidão e sobretudo sobre os fins últimos tudo isso dito numa linguagem coreográfica em que se conjugam as contribuições da dança clássica da dança moderna e também as contribuições da dança hindu em uma liturgia coreográfica que tem suas raízes nos milênios mas tem como ritmos os mais atuais da nossa vida de todos os dias e que nos convida a criação dos amanhãs na nona sinfonia como na Messe Purly Temps Present há uma prefiguração do que será a dança em nosso mundo transformado o século XX é e será para o balé diz Bisiart o que o século XIX foi para a ópera e o século XVIII para o teatro infelizmente o balé não teve nem Shakespeare nem Molière nem Racine nem Cornel apenas alguns por são do Terrai os três quartos de século que acabam de passar deram à dança suas dimensões perdidas e principalmente o sentido da grandeza a dança pode se tornar neste último quarto de século a grande arte popular do século XX está preparada para este papel porque existiram Isadora Duncan e Denis Shaw porque existiram Martha Graham Mary Wigman e Doris Humphrey porque existe Bisiart e se chegamos a Berget no término deste ensaio que não é uma história da dança mas uma perspectiva da dança que se apoia nos criadores do passado é precisamente porque nele se resume e se completa essa a Pompeia da dança que procura desde o início do século reencontrar sua vocação genuína como arte popular viva trágica e voltada para o futuro como um militante da esperança reflexões sobre o futuro da dança o objetivo deste livro era tomar consciência do movimento de renascimento da dança no século XX mesmo que sob certos aspectos a nova dança se desenvolva no marasmo como aliás todas as outras artes da pintura à música e do teatro ao cinema a aquisição irreversível da dança moderna foi ter restaurado a unidade profunda da dança e da vida se no final do século XIX assim como nos séculos XVIII e XVII a dança tinha se transformado em um diverticemente digestivo ou galante desde então ele retornou ao seu lugar aquele que sempre lhe coube na vida das sociedades desde épocas mais longínquas da história e a quase todas as civilizações não ocidentais como expressão condensada da vida e da cultura no coração da vida e na raiz da cultura a dança moderna é a exprime o homem moderno com suas angústias seus combates e suas esperanças tragédia e mística heroísmo ou poesia na dança o homem vive no seu plano mais elevado a dança como continuidade orgânica do homem com a natureza humanizada pela ação da técnica a dança com realização em ato de uma comunidade humana harmoniosa sempre nascendo e sempre ameaçada sempre se criando e se recriando a dança como projeção de um possível futuro como imitação ou superação de si e de ordens já existentes para ter participação real na criação contínua do homem pelo homem essa dança exige uma cultura que seja ao mesmo tempo a mais elevada e a mais viva exige uma consciência profunda da história e de seu movimento presente semelhante a que ilumina a obra de serventes de estompa de domier e de existente de martha granhan e de berjart exige um estudo das raízes que são comuns ao ato de trabalho a técnica aos movimentos da dança como o que foi feito por van loval para o período em que viveu de modo a descobrir o ritmo próprio de cada época exige ainda uma verificação desta pesquisa pela correspondência entre as artes o teatro a música a pintura o cinema em que transparecem também os objetivos que o homem persegue em cada século e as estruturas que cria para atingi-los exige finalmente um diálogo das civilizações que permitam esgatar o significado as buscas e as técnicas da dança das artes das culturas e das concepções do mundo da África das Américas e da Ásia como centros de incentiva histórica da invenção do futuro se não quisermos que nossas persecutivas de ocidentais se tornem cada vez mais provincianas em um mundo no qual gestação do futuro só pode dar em escala orientária devemos adquirir uma sensibilidade aguda para a emergência da realidade poética do homem isto é para aquilo que faz do homem um ser que não apenas conhece a realidade e a transforma mas antecipa a cria a dança como toda outra forma da cultura hoje em dia pode ser prospectiva eis aí o paradoxo e o drama a dança moderna que exige tantas coisas para ter participação na germinação do homem de nosso tempo não encontrou ainda um grande público e uma audiência nem na América nem na Europa com exceção da companhia de Maurício Bejard apenas algumas universidades norte-americanas ou na Europa algumas comunidades entusiastas mas muito limitadas de jovens acolhem as tropes de dançarenos que ficam assim condenados a vegetar não apenas financeiramente mas do ponto de vista de suas possibilidades criadoras pois só o contato com grandes públicos que participem de maneira viva e apaixonada de sua aventura pode fornecer o adubo humano das grandes criações a principal ambição de um livro como este é contribuir para a formação e para a ampliação desse público mas esse não é um problema isolado esse tipo de situação está ligado a nossa história ao estilo de vida de nossa civilização a toda uma concepção e um uso dos mass media principalmente o cinema e a televisão dos esportes e do ensino quais são atualmente os espetáculos de massa a missa e as reuniões políticas públicas perdem sua vitalidade em primeiro lugar estão a televisão e o cinema depois as partidas de futebol na Europa o boxe e o beisebol nos Estados Unidos as corridas de cavalos e de automóveis isso reflete um modo de vida em um mundo entregue a lei da selva a concorrência econômica aos condicionamentos publicitários ou políticos a sociedade sem finalidade humana que fizeram do crescimento pelo crescimento sua lei imanente e não escrita as violências de que tudo isso decorre os espetáculos integram-se aos circuitos comerciais ao sistema das manipulações as violências simbólicas a uma civilização em que o homem é o lombo do homem vamos explorar apenas um exemplo o dos esportes que é particularmente significativo pois seu problema está relacionado com o da dança enquanto forma de expressão do homem pelo movimento por meio de que formas privilegiadas de movimento o homem de nossas sociedades se exprime atualmente os esportes que congregam as massas a força de muita publicidade e manipulação pela imprensa e pela televisão são os esportes profissionais de competição ou de combate característicos de uma sociedade em que a relação fundamental entre os indivíduos é uma relação de rivalidade de concorrência se não de esmagamento é assim com o boxe profissional e com as corridas de cavalos é significativo por exemplo que a televisão não nos mostre jamais o maravilhoso balé de formas que é um cavalo galopando em câmera lenta ou seja o aspecto estético do movimento mas apenas as refregas confusas que servem de prefáce e de pretexto para as trapaças de Paris-Moutreau as partidas de futebol profissional cavaram terríveis crateras em nossas cidades não certamente para que pudesse admirar belos desempenhos humanos de habilidade esportiva mas para fazer ferver em tais crateras a lava dos chauvinismos estéricos tanto mais estúpidos na medida em que todos sabem quantos milhões vale esse ou aquele jogador vendido em leilão na feira e que só se enraiza numa ou noutra cidade pelo salário que lhe é pago as mais altas autoridades políticas e naturalmente a televisão orquestram essas cenas burlescas rentáveis para os que as organizam as corridas de automóveis tem um significado simbólico mais rico ainda não se trata a pena de sacrificar alegremente os pilotos a publicidade das marcas no anel mágico do circuito encontra-se de algum modo condensado todo o espírito ou a decerebração de uma sociedade em que o automóvel se tornou a principal droga e o autódromo nos dá disso uma imagem ideal máquinas ensurdecedoras que não vão a parte alguma mas que avançam cada vez mais rápido por uma dialética da ação em retorno esse espetáculo partilhado por todo o espírito de uma sociedade reage sobre ela alimentando em milhões de pilotos amadores aquela histeria que nos custa nas estradas durante os fins de semana de um único ano tantos mortes e feridos quanto a batalha do Marne o atletismo e a ginástica que não ajudam a vencer nada e nos quais a competição não aparece em primeiro plano não dão margem a mesma manipulação interessada das marcas e consequentemente não contam com a influência do Tour de France que interessa aos organizadores apenas na medida em que cada corredor é transformado em um homem sanduíche pelas publicidades das marcas industriais o mesmo acontece com o xadrez a manipulação da opinião pública só começa quando se pretende projetar nas disputas em Xídricas um El Sartes do conflito leste-oeste ou quando o campeonato pode ser designado pela imprensa norte-americana como a parte do 100 mil dólares não se trata de modo algum de colocar em questão qualquer um desses esportes mas de mostrar que marcas da nossa sociedade em que prevalece a lei da selva imprime a cada um deles e de compreender como se dá a utilização do movimento humano numa tal sociedade o movimento humano só é explorado e popularizado pelas forças econômicas e políticas na medida em que pode ser integrado as concorrências a corrida ao lucro e as violências do sistema que papel pode a dança desempenhar nessa engrenagem e que incentivo pode vir a receber nenhum se não aceita ser divertimento um prazer consumível não apenas será marginalizada se torna suspeita pois propõe um outro modelo de desenvolvimento humano uma promessa de outros possíveis que põe em questão esse estilo de vida em sua totalidade como Marta Granja que irritava por sua insistência em lançar sob a inspiração da revolução espanhola como Mary Wigman que viveu sua escola sem fechada pelos nazistas porque ali se ensinava uma arte degenerada como Maurice Begert que teve proibido um balé em que denunciava a falsidade de Bailey Epoch é um idioma burguesa descendente sobre este primeiro ponto podemos concluir que a dança como arte do movimento pode e deve desempenhar um papel social essencial na consciência dos fins que o indivíduo pode ter com relação a sociedade em que vive quando a dança houver conquistado a audiência que a manipulação proporcionou as competições e as lutas profinalizadas expressão de uma civilização em que vale a lei de selva como ou foram as combates de landeadores ou de pantanomas obscenas dos últimos séculos do império romano isso significará que um mundo novo está mais nascendo a liberdade de cada homem aparecerá então não como limite mas como as condições da liberdade do outro movimento primordial deste homem será expansão feliz de harmonia entre homens que estão construindo junto o seu destino civilização do confronto ou da civilização do coral considerações análogas podem ser feitas no que diz respeito às relações entre a dança e o ensino atendo-nos ao exemplo francês a primeira constatação é que a dança está excluída da escola e as outras artes marginalizadas nosso sistema de educação apegou-se à civilização do livro o único ramo da estética que figura nos programas acadêmicos é a literatura o teatro é estudado mas não como a arte do movimento apenas como o texto esquilo moliere shakespeare só se fazem presentes através de palavras separadas da música e da dança como se de uma ópera se retivesse apenas seu librito as artes pláticas constam apenas como ilustração de uma sociedade no final de cada capítulo dos manuais de história ou estão limitadas as aulas de desenho a mesma coisa acontece com a música a linguagem de cinema praticamente não é estudada em nenhum nível de ensino deixando as crianças desarmadas analfabetas com relação a essa linguagem diante das agressões audiovisuais dos filmes e da televisão a educação pelo movimento assim como a educação pela cor pela forma e pelo som é também ela um primo pobre da educação que o professor de canto de música ou de educação física seja considerado marginal é algo que está patente no simples fato de que ele sequer está ligado ao Ministério da Educação Nacional As Belas Artes dependem do Ministério da Cultura e a Educação Física está ligada ao da juventude e dos esportes Esse último exemplo é significativo na medida em que traduz as sobrevivências na educação no caduco dualismo da alma e do corpo O professor de Educação Física não faz parte da Educação Nacional e o próprio nome de sua profissão condenam a essa segregação Na nomenclatura oficial não há uma educação intelectual porque essa é chamada de educação touch court ao passo que se fala em uma educação física como se ela não fosse parte integrante da educação geral como se fosse tida exclusivamente na conta de uma educação do corpo educação física e não educação do movimento indivisivelmente significante e expresso pelo homem como um todo independentemente da nefasta segregação dualista entre a alma e corpo A dança é o melhor antídoto contra esse dualismo morimbundo que faz do corpo uma matéria bruta a qual o espírito de fora e de cima dá suas ordens depois depois de 20 séculos de um cristianismo pervertido pelo dualismo grego a dança moderna ajuda-nos a reencontrar a unidade bíblica em hebraico sequer existe uma palavra para designar o corpo ou a carne separada da totalidade humana o corpo não é uma parte do homem um de seus componentes sendo o outro a alma ou o espírito ou qualquer outro fantasma solitário digamos para escapar a nossa linguagem impregnada pelo dualismo o corpo é o homem que se exterioriza é o que me liga aos outros e ao mundo é aquilo por meio de que eu me expresso e tomo a consciência de mim mesmo a educação física encontrará sua dignidade plena quando for a um só tempo ginástica no bom sentido da palavra ou seja formação de um homem capaz de responder a todas as exigências da ação e da expressão mímica como comunicação significativa de todas as experiências da vida dança aquela poesia silenciosa como dizia Simonide que vai além do real e afirma a realidade poética do homem fechado em seu gueto o ensino do professor de ginástica pelo próprio programa de sua formação orientou-se no sentido científico afinal a anatomia a fisiologia e a psicologia já dispunham de seus foros de nobreza no ensino teórico o que é bom mas tem o defeito de nunca acentuar o aspecto estético acrescentar uma hora de dança no programa dito de educação física não seria uma solução pois a dança seria ao lado de todas as outras artes mais uma gata borraleira o que se faz necessário é uma orientação global não apenas para a educação física mas para o conjunto da educação e da cultura partindo do axioma segundo o qual na base de toda a formação do homem está a educação do movimento as artes do movimento do cinema a ginástica do teatro a dança devem estar situadas em seu justo lugar o primeiro porque o primeiro ato indispensável do homem é aquele por qual ele se adapta ao seu meio transformando-o e criando-o esse ato implica o homem como um todo movimentos significativos para a organização de seu saber e para a criação de seus projetos mostramos já porque o bailarino para que a dança cumpra sua função vital deve necessariamente ser portador de toda uma cultura o objetivo nas artes do movimento e da educação a partir do movimento não é de habilitar a uma carreira bem sucedida na hierarquia social ao triunfo numa partida desportiva ou a destruição eficaz de um concorrente mas de desenvolver o amor pela aptidão para a criatividade pela expressão pessoal esse objetivo é ao mesmo tempo uma experiência estética fundamental a um engajamento social o ato de criação estética ou seja a invenção de novas finalidades a concepção e a realização de novas formas de vida e o modelo do ato político no sentido mais nobre do termo ou seja ato revolucionário de desprendimento das rotinas da ordem estabelecida de seus valores e de suas rígidas hierarquias esforço para receber um novo projeto de civilização e os meios de realizá-lo em nome desse critério único instituir uma economia um sistema político e uma cultura que crie as condições nas quais cada homem possa vir a tornar-se um homem e isto é um criador um poeta para preparar o momento em que a educação do movimento estará na base de toda educação ou seja em que a escola deixará de ser concebida exclusivamente nos quadros da civilização do livro e da descrita é possível reoritar a educação física integrando ao ensino em todos os níveis há centenas de balarinos que buscam trabalho há entre eles inúmeros talentos mesmo se não contam com a anocrítica consagração do diploma escolar as tímidas tentativas feitas em doses homeopáticas de convidar escritores para ensinarem na universidade não são hoje em dia mais frequentes do que no tempo em que Paulo Valéry tinha uma sentadra de poética no colage de Francis é contudo há inúmeros homens e mulheres de teatro pintores músicos cineastas e balarinos que podem ajudar a contribuir em todos os níveis um ensino de estética que não seja meramente livresco mesmo que se deseje conservar os artigos de esplomas como aquele que dão direito às teses doutoramente porque o título não poderia ser conferido em troca de outra coisa que não a publicação de um livro pela criação de um filme ou de uma coreografia por exemplo a dança não pode ser julgada com o olhar ou os critérios do passado esta arte que tem 20 mil anos de idade acaba de nascer no ocidente no século 20 pela primeira vez na história ela conta com a possibilidade de deixar traços duráveis com o registro que o filme e a televisão permitem graças a esses mesmos meios ela tem agora a possibilidade técnica de dirigir-se a multidões incontáveis a dança que arraspará consigo em seu renascimento o teatro o cinema a televisão é uma necessidade de nossa época enquanto busca de uma expressão e de uma criação que desaliena toda a tomada de consciência e pelo reencontro de si mesmo e do outro a dança não é um jogo é revelação do homem para o homem pela sugestão do que é e do que poderia ser a dança que nasceu e cresceu nas civilizações comunitárias e que se estiolou nas civilizações individualistas nos dias de hoje pode contribuir significativamente para a realização da síntese pela como nossa época espera a de uma sociedade aberta onde o comunitário não se degradasse em totalitário nem a expressão da pessoa em individualismo mas ao contrário o homem pudesse conjugar sinfonicamente como numa dança bem dançada sua dimensão social e sua criatividade em um sistema consciente de sua relatividade é aberto para o futuro para suas profecias e suas utopias não se trata de criar uma nova magia por meio de uma gesticulação simbólica alheia a vida e sem alcance sobre ela mas se dar ao homem a imagem de como sua vida poderia ser um movimento harmonioso livre e alegre para nele despertar a nostalgia do futuro e a vontade de tornar essa possível realidade não existe ato mais revolucionário do que ensinar um homem a enfrentar um mundo enquanto criador essa forma viva de comunhão e de participação da dança moderna recupera para a dança sua função sagrada isto é sua função de criação do homem talvez ela seja no sentido mais completo do termo a missa para o tempo presente o renascimento da dança como forma de cultura e de vida é parte de uma luta mais geral por um modo novo de vida por um novo regime econômico e político por um homem novo a escolha existe é preciso repetir sempre e nós somos responsáveis por ela civilização do confronto ou civilização do coral Paris 15 de agosto de 1972 72 72 72 E aí